Da segunda sessão legislativa, ordinada vigésima da legislatura, a presidência solicita que os deputados façam registro de aumento terminal, observando se a presidência foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos socioambientais do evento Estocar para o município de Belo Horizonte, previsto para acontecer entre 15 e 18 de agosto de 2024, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião por termo indeterminado, para que os convidados possam estar chegando, para que a gente possa fazer o convite. Está suspensa esta reunião. Visto para acontecer entre 15 e 18 de agosto de 2024, e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira parte da reunião, que compreende na audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Doutora Luciana Imaculada de Paula, promotora de justiça, coordenadora estadual de defesa dos animais. Wagner de Jesus Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadora Isa Lourença, vereadora Câmara Municipal de Belo Horizonte. Adriana Araújo, coordenadora protetora animal e integrante da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana. Antônio Cândido Lages Rodrigues, idealizador do coletivo de Plantio Pomar BH. Juliana Minardi Mitrimatos, representante do Instituto Árvore e representante do Movimento SOS Mata Jardim América. Fabiana Pereira Lima, diretora Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Marcos Riggi, conselheiro do Coman, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Marcelo Dias, doutorando em Ecologia, mestre em Ecologia, mestre em Fisiologia Animal pelo FMG. Professor Humberto Macedo, doutor em Sustentabilidade e professor da Dom Helder. Felipe Gomes, representante do coletivo A. É Lixo. Eu estou convidando aqui, gente, caso não caiba a todos aqui, a gente vai fazendo um rodízio aqui também no momento das falas. Juliana Rego, vice-presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Keliana Gori, representante da Procivitas, Associação de Moradores do Bairro São Luís e São José. E no decorrer da nossa audiência a gente vai também anunciando os outros nomes e caso queiram fazer uso da palavra também, a assessoria já está colhendo alguns nomes para que a gente possa ouvir o máximo de pessoas possíveis. Eu quero agora passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira, que é autora do requerimento, agradecer também a presença da deputada Bela Gonçalves, para que a deputada possa fazer suas considerações iniciais. Então, tem a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Gente, boa tarde. Nós vamos tentar de novo, porque boa tarde para nós, que estamos aqui fazendo a luta. Não é? Boa tarde. Eu só lamento exatamente isso, que nós nos encontremos em uma situação para denunciar, enfrentar e interromper tamanha violência, considerando o que aconteceu ontem, durante o dia, com o início do corte das árvores. Então, quero lamentar as condições em que nós estamos nos encontrando. Nossa expectativa é que essa audiência ainda acontecesse antes do início do corte, como a prefeitura, lamentavelmente, correu para iniciá-lo nesta quarta-feira. Eu quero agradecer ao presidente dessa comissão, deputado Tito Torres, que prontamente atendeu a nossa solicitação, e nós conseguimos marcar essa audiência ainda, foi na segunda-feira, nós conseguimos marcar para essa quinta-feira, na perspectiva de nos somarmos a todos os movimentos que já haviam nos pedido essa solicitação, e também a audiência iniciada na Câmara Municipal, presidida pelo vereador Wagner, a respeito. Então, vários movimentos que estão aqui já estavam lá, naquela audiência. Então, é um pouco, nós combinamos uma sequência desse processo de luta e de mobilização. Ainda na tarde dessa, final do dia, dessa quarta-feira, hoje é quinta, eu recorri, cheguei a recorrer ao judiciário na tentativa de ter uma decisão, foi uma ação popular, com pedido de eliminar, para que nós consigamos uma decisão judicial que impeça a continuidade do corte das árvores. Porque a pressa da prefeitura demonstra que ela prometeu, quer entregar e quer entregar rápido, não importa as consequências. Então, quero dizer para vocês também dessa nossa iniciativa. Estou com várias questões técnicas que eu quero ter a oportunidade de debater, mas, presidente, eu queria que nós iniciássemos essa audiência com, possivelmente, as últimas imagens das árvores que já não existem. Porque, na terça-feira, nosso mandato esteve na região, porque eu queria mostrar a dimensão do que nós perderemos se essa situação absurda persistir. E nós fizemos as imagens daquilo que deixará de existir se a prefeitura for exitosa, junto com o evento esportivo que será sediado aqui na capital. Então, se nós pudermos passar o vídeo, para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham a dimensão do que nós tínhamos e que parte já deixou de existir na tarde dessa quarta-feira. O deputado Tito está me perguntando se tem som ou não tem, porque esse som tinha que ser uma marcha fúnebre de luto. O pessoal está me lembrando aqui que não está no início do vídeo, não. Então, para voltar, porque o vídeo não começa assim. Mas está começando agora o vídeo? Vamos começar de novo, então. Ali nós percorremos as avenidas onde o intuito da prefeitura é fazer o corte das árvores para estocar acontecer em agosto. Então, ali nós começamos pela Coronel Oscar Pascoal. Tem uma visão integral ali da região do Mineirão. Eu quero muito que a prefeitura esteja aqui conosco para que nós entendamos esses processos permanentes de impactos e ataques ali na região. Ali é onde já sofreu os primeiros cortes. Muita gente que está aqui, estava lá ontem, passou a noite em vigília. Parte dessas árvores não existem mais, que são as do canteiro central, não é isso? Que já foram assassinadas ontem. As imagens também vão mostrar daqui a pouco a proximidade com a UFMG. E já tenho uma proposta de nós fazermos, neste caso, pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, uma ida ao local para que nós demonstremos os impactos do evento esportivo do lado da universidade, porque ali tem um grande impacto relacionado à pesquisa, à ciência. Então, tem muitos impactos. Nós estamos ainda sob o efeito das violências de ontem, mas os impactos são múltiplos naquela região. A questão das árvores, a questão dos ruídos, a questão do hospital veterinário, da UFMG, são múltiplos impactos, o que nos faz perguntar por que todos esses impactos não foram considerados na decisão de impor um evento com tamanha repercussão para a região e para Belo Horizonte, com impactos, que é o objetivo da nossa audiência, com tamanhos impactos ambientais em toda a região. Durante a audiência, quem defende o evento ou a ação da prefeitura vai nos dizer que vai ter uma compensação, mas não há o que compense a destruição dessa região. Estudos técnicos também vão demonstrar que o que está sendo anunciado de plantio de árvores, que a turma rapidamente já foi à imprensa dizer que eles vão começar a plantar árvore amanhã, nunca alguém se mobilizou tão rápido para plantar árvores. Esse plantio de árvores não compensa. Ele não compensa o que está sendo destruído. E a gente nem sabe. Isso já é de ontem. Aquilo que a gente viu tão bem constituído, tão necessário, a prefeitura já fez a destruição. Foi do final da manhã que começou, não foi, gente? O período do final da manhã e a tarde dessa quarta-feira. Vai, não. É isso. Nós estamos realizando uma audiência. Eu vou repetir. A nossa expectativa é que ela acontecesse antes das cenas que nós vimos ao final do vídeo. Mas, de fato, o poder econômico pressiona e a prefeitura agiu muito rapidamente na tentativa de entregar as condições favoráveis para a realização da Estocar. Mas a audiência tem algumas funções importantes. Primeiro, eu acho que trazer o debate para o âmbito da Assembleia Legislativa. Então, nós nos somamos a esse processo de denúncia. Chamar o poder público a ser cobrado e questionado sobre as suas ações. trazer as informações de todos esses convidados e as pessoas que estarão conosco, questionando e demonstrando a inviabilidade da ação da prefeitura e contribuir com novos encaminhamentos. Então, quando nós chegarmos ao final da audiência, além do protesto, além do debate de conteúdo, tudo o que nós faremos, nós construiremos encaminhamentos. porque essa é uma luta necessária, fundamental, e que terá aqui na Assembleia Legislativa, pelas ações que nós teremos nas comissões, estou falando do meio ambiente, mas acabei de falar que nós também faremos a discussão pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por ser lá também um lugar da discussão da ciência e tecnologia, nós continuaremos com ações que enfrentem esse poder econômico e que nós consigamos impedir as atrocidades que estão sendo cometidas contra os nossos territórios. Eu não vou debater o assunto, porque eu acho importante escutar convidados e convidadas que vieram, e, no decorrer das discussões, nós vamos trazendo ou informações, ou sugestões de encaminhamento, e o que mais pode ser feito para travar e impedir a continuidade dessa violência na região e, portanto, em toda Belo Horizonte. Então, são as minhas considerações iniciais, presidente, para que nós iniciemos a escuta dos nossos convidados. Aqui nós também temos modelo híbrido, então, tem a mesa composta, tem alguns convidados e convidadas que estão remotamente conosco, que também participarão. A importância dessa audiência aqui na comissão, aqui na Assembleia, que tem uma amplitude estadual, então, nós estamos chegando no Estado todo, a repercussão, ela é importante, ela nos ajuda, nos fortalece nesse enfrentamento quando nós estamos em um enfrentamento que é desigual com o poder econômico que nós estamos enfrentando. E vamos, aqui, no decorrer da audiência, construir os encaminhamentos necessários. É isso, presidente. Vamos ouvir os nossos convidados e convidadas. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu vou passar, antes de passar a palavra aos nossos convidados, a deputada Bela Gonçalves, também membro dessa comissão, que também sempre tem feito um trabalho em defesa do meio ambiente. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Tito Torres. Queria cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira. Nós já estamos discutindo esse tema do Stock Car há um tempo, e essa audiência pública, ela é um passo importantíssimo para que a gente traga esse debate para a Assembleia Legislativa. E cumprimentar, em especial, os movimentos populares que estão presentes aqui, os movimentos ambientalistas, que estão lutando contra um poder econômico que está fazendo o Belo Horizonte ser a capital que mais aqueceu no Brasil. E esse é um dado muito grave. Bom, gente, desde pequenininha, eu ia para o Mineirão. Eu ia para o Mineirão como torcedora do Clube Atlético Mineiro, do Galo, e também acompanhar meu pai, porque lá tinha a feira de carros, e tinha a feira do Mineirinho, você tinha os barraqueiros do Mineirão, você tinha uma caracterização de uma cultura ali na Lagoa da Pampulha que foi dissolvida de alguns anos para cá. Para ser mais exata, desde 2010, toda a história cultural, ambiental de Belo Horizonte, construída durante décadas ali, em torno do Mineirão, foi sendo destruída. Por isso, hoje, essa audiência aqui não está discutindo o corte de 68 árvores. Nós estamos discutindo aqui o atropelo da legislação ambiental e urbanística para, mais uma vez, descaracterizar por completo aquela área do Mineirão, aquela área da Lagoa da Pampulha, que constitui patrimônio mundial e que é fundamental para Belo Horizonte, fundamental para todos nós, mineiros e mineiras. Bom, gente, o Mineirão, quando eu frequentava, era um Mineirão absolutamente arborizado. Debaixo das árvores do Mineirão, os barraqueiros do Mineirão colocavam ali, muitas vezes, as suas tendas e vendiam comidas tradicionais, feijão tropeiro, sanduíche de pernil, e os torcedores iam assistir os jogos, muitas vezes, a tarifas muito módicas, todos os times podiam jogar no Mineirão. Depois do consórcio Minas Arena, o Mineirão foi cimentado, o conjunto de árvores foi cortado, os barraqueiros do Mineirão foram expulsos, sem nenhuma outra alternativa locacional, ficaram desempregados, ficaram sem alternativas de emprego e renda. A Comovec, que era o conselho, inclusive, de eventos, que se organizava muito em torno do Mineirão, foi dissolvido, então, a participação popular nas atividades culturais ali, aniquilada, e o Mineirão começou a ser artigo de luxo. praticamente não tem jogos de futebol lá mais, porque é muito caro para cada time pagar um jogo no Mineirão que dirá para a torcida, que não consegue o valor do ingresso de torcer para o seu time no Mineirão. Acabou. Acabou uma tradição que vinha desde a década de 60 e que contava, sim, com muitas árvores na sua história. Por isso, a construção do Stock Car naquela região, ela reforça essa ideia de uma Belo Horizonte que vai trabalhar com a perspectiva de eventos cimentados, em cima de um cimento, com muito prejuízo para todo o ecossistema de aves, diversos animais que existem ali e árvores. A gente tem ali a previsão da retirada de quebra-molas em frente ao céu da UFMG, dificultando aspectos de mobilidade urbana. A gente tem ainda o risco para a própria Lagoa da Pampulha, que a gente ainda quer ver despoluída e só vê trabalho no sentido de poluí-la mais. A gente vê a construção de muretas que configuram a construção de um autódromo, de fato, em volta do Mineirão. Qual é o problema maior, legal, que a gente viu nessa discussão? O Stock Car está sendo, deputada Bia, tratada como um evento. Só que evento, gente, não corta árvore, evento, não tira quebra-mola, evento, não destrói toda uma paisagem urbana e uma cultura patrimonial, inclusive, como o Stock Car está fazendo nesse caso. Não se trata, portanto, de um evento. Carnaval é evento. Entendeu? Festa junina é evento. O Stock Car não é evento. E eu queria fazer um apelo para que a gente pare de chamá-lo de evento. Ele é um empreendimento econômico que está associado a mil outros empreendimentos que acontecem ali no entorno e que querem afastar a maioria do povo do Mineirão. Sem contar, gente, que no final do ano a gente teve a audiência pública da Feira do Mineirinho que, mais uma vez, fechou misteriosamente. Qual a relação do Stock Car com o fechamento, mais uma vez, da Feira do Mineirinho? Ela fechou em 2010, quando justamente queriam entregar o Mineirão para Minas Arena. Eu não duvido que tenha uma relação entre o fim da Feira do Mineirinho e a realização desse empreendimento que é o Stock Car. Quero escutar vocês, mas dizer que ontem estive lá acompanhando aquela cena de terror. Nós estamos pressionando muito o Ministério Público para que tome providências. Hoje, o Ministério Público fez uma vistoria lá no local em função de uma representação que fiz junto com a vereadora Isa Lourença, a deputada federal Célia Chacriabá. E nós precisamos que essas medidas sejam tomadas. Mas também queria parabenizar a deputada Bia. Por que, Bia? Nós temos visto como o Ministério Público muitas vezes tem demorado para poder nos dar retorno. E as ações populares, muitas vezes diretas na justiça, podem surtir muito efeito. Então, espero que nós consigamos apreciar esse eliminar e ter a suspensão do corte dessas árvores e realização desse empreendimento como ele está sendo feito ao arrepio da lei ali em volta do Mineirão. Obrigada, presidente. É isso. Muito obrigado, deputada Bela. Rapidamente, rapidamente, vou passar novamente a palavra à deputada Beatriz Serqueira e logo em seguida, e já agradecendo a presença da deputada Macaé Varice também, para a gente já começar a ouvir os nossos convidados. Tem a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Eu só quero contar para vocês as pessoas que foram convidadas e que ainda não apareceram. A gente sempre tem a fé de que elas apareçam em algum momento. Mas nós convidamos o secretário municipal de política urbana, que é o João Antônio Fleury Teixeira. Nós convidamos o secretário municipal de meio ambiente, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, José Reis Nogueira. Nós convidamos o secretário municipal de obras e infraestrutura, Leandro César. Nós convidamos o presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoolbotânicas, Gelson Leite. Nós convidamos o superintendente de desenvolvimento da capital, Henrique Castilho. Nós convidamos o biólogo e gerente do controle de licenciamento urbanístico e ambiental, Samuel Lourenço. e nós convidamos, sim, o promotor da Estocá, Sérgio Santos, porque... Sérgio Seticão. Sérgio, é porque eu peço... Eu pego só um pedacinho do nome. Porque ele tinha que estar aqui. Não é só a prefeitura quem tem que ser questionada. Depois, nós vamos viver uns processos... Aliás, o poder econômico faz com que depois eles deem respostas via imprensa de que vamos plantar milhares de árvores, os impactos... É um evento... Eu não vou chamar de evento mesmo, mas eles vão dizer que é um evento sustentável, que não há problemas. Tem que vir aqui. Eu achei deselegante ninguém da prefeitura aparecer, mas quem sabe ainda aparece. Porque a participação popular era fundamental e tinha que preceder a decisão sobre esse empreendimento estar onde eles querem fazer. E não teve discussão popular. Então, há uma ilegalidade. Não é uma opinião. Querer participação popular não é uma questão de opinião. É uma ilegalidade que a prefeitura está praticando ao fazer o que está fazendo sem participação popular e sem processos de escuta da população. Então, todos os envolvidos... Faltou só convidar o prefeito, mas todas as secretárias envolvidas nesse assunto foram convidadas a participar da audiência pública. Então, quem sabe, em algum momento, eles cumpram a sua função na gestão pública e apareçam para prestar os esclarecimentos necessários como nós estamos diante de um empreendimento que a prefeitura segue firme e rápida, apesar, inclusive, de todos os pareceres técnicos que demonstram serem desfavoráveis tecnicamente a esse empreendimento lá na região onde está sendo feito. Então, queria só compartilhar com vocês que muita gente está convidada e não apareceu, mas quem sabe ainda aparece para prestar contas à sociedade, para ser questionado pela sociedade sobre o que nós estamos enfrentando. É isso, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Vou passar a palavra agora à Fábia Pereira Lima, que é diretora do Centro de Comunicação da UFMG. A gente vai tentar colocar um prazo de cinco minutos para cada orador para que a gente possa ouvir o máximo de pessoas possível, mas sempre tendo um bom senso de estar deixando o tempo para as pessoas. Logo depois da Fábia, está online a promotora de justiça, a doutora Luciana. Então, logo após a Fábia, passaremos a palavra à doutora Luciana e já agradecendo a presença também do deputado federal Rogério Corrêa, que está presente também nessa audiência. Então, tem a palavra a Fábia Pereira Lima. Muito obrigada. Está funcionando? Acho que agora. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, membros da sociedade civil, os presentes aqui e quem nos acompanha remotamente. em nome da Universidade Federal de Minas Gerais e da nossa reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje para debater uma pauta tão sensível não apenas para o FMG, mas para moradores da região e para a cidade de Belo Horizonte, que é a realização da corrida Stock Car, prevista para agosto desse ano, nas mediações, não apenas do Mineirão, mas do nosso campus Pampulha, o campus Pampulha da UFMG. Como eu não quero ser traída pelo que eu penso dizer, o que eu digo e o que dizem que eu disse, como pode ter acontecido em outras situações, eu vou me permitir ler as anotações que fiz, tentando ficar nos minutos que me foram concedidos, sobre alguns pontos que eu considero fundamentais que sejam trazidos para a audiência de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de reconhecer que para a UFMG esses espaços de diálogo são fundamentais para a construção de soluções que venham ao encontro da promoção do bem viver de nossa comunidade e, claro, para o cumprimento do papel social da universidade, que é o próprio desenvolvimento da sociedade. Como relações públicas e diretora de comunicação, devo assumir que jamais me caberia orientar que uma instituição de produção científica do porte e relevância da UFMG se manifestasse publicamente sobre qualquer pauta apenas baseada em situações hipotéticas, sobretudo mediadas pelo que é veiculado na imprensa. Obviamente, devo ressaltar todo o respeito aos colegas da imprensa e não faço aqui crítica alguma ao sério trabalho que executam e que, ao contrário, a universidade muito valoriza. O que chamo a atenção é sobre a tortuosa condução do processo de organização do evento proposto, sem diálogo com a UFMG, com a sociedade e com as demais partes envolvidas, fazendo com que a universidade disponha apenas de dados frágeis e superficiais, o que tem comprometido em muito a nossa capacidade de prestar contas à sociedade. Vejam bem, conforme nossa reitora já relatou, e justamente quando foi acionada pela imprensa, o que a universidade participou efetivamente até o momento, foi uma reunião com a organização do evento, onde uma proposta, e vejam bem, um projeto, que, portanto, entendia-se como algo preliminar, que seria colocado em discussão, foi apresentado, e ela teve a oportunidade de antecipar suas preocupações acerca dos enormes impactos que, sabidamente, seriam produzidos ali na região e na UFMG. A UFMG soube, portanto, pela mídia, quando tudo parece que já havia sido acordado. Tudo o que veio depois, conforme manifestado em nota a nossa comunidade na data de ontem, foi tomado de conhecimento por meio do trabalho da imprensa. Até o momento, não houve diálogo com a prefeitura, nem com a organização da cornida, que tenha retornado para discutir a viabilidade desse projeto. Nós temos escutado com muita atenção o clamor da nossa comunidade e também dos moradores que têm nos procurado. E esperamos que daqui para frente possamos realmente ter canais efetivos de diálogo sobre esse projeto, que, como já foi manifestado, nós reconhecemos ser relevante para a cidade, mas não na região onde está sendo proposto. Dito isso, penso ser importante tentar esclarecer alguns pontos que parecem estar conflitantes em posicionamentos que têm sido emitidos por alguns atores envolvidos nesse tema. Primeiro, sobre a poda das árvores. A nota emitida pela UFMG ontem deixa claro como causou extrema estranheza o corte iniciado nas imediações do nosso campus Pampulha, sem um diálogo do poder público municipal com a administração central da universidade, já dando por certo a realização de um evento de tamanha magnitude ali naquela região. Podemos afirmar que nós temos hoje uma comunidade indignada com essa medida sendo conduzida dessa forma. Sobre a implantação de barreiras acústicas para abafar a poluição sonora do evento e como solução definitiva para os problemas de ruído do nosso hospital veterinário sob a condução de um professor da UFMG. São vários problemas aqui. primeiro, a poluição sonora é apenas um dos impactos e sim, ele é enorme, ele nos preocupa naquela região que é uma região hospitalar. Logo, também precisam ser consideradas muitas questões relacionadas ao acesso de pessoas e dos animais, por exemplo, com a necessidade de estudos técnicos sobre a viabilidade de obras complexas de infraestrutura. Isso apenas para citar alguns dos problemas de desafio, o que reforça a defesa de que a situação seja tratada com muita cautela e baseada em estudos criteriosos. E aqui reiteramos que não temos conhecimento de nenhum contrato firmado entre um professor da UFMG e a empresa organizadora do evento, mas esse não nos parece o maior ponto de relevância nessa história. Qualquer que seja o projeto que nós ainda não conhecemos, ele será analisado pela equipe UFMG priorizando os anseios da nossa comunidade e o interesse da cidade como premissas fundamentais que sempre nortearam as ações da universidade. Portanto, o vínculo que tem associado o projeto das barreiras acústicas com as aspas devidas ao nome da UFMG está absolutamente inadequado e é indevido, quer seja como a solução definitiva dos problemas, quer seja pelo vínculo institucional que não existe. Sobre os estudos dos impactos produzidos e alternativas de mitigação, a UFMG é uma das melhores, maiores e mais relevantes instituições de ensino superior do Brasil e da América Latina. Conta com uma comunidade de 60 mil pessoas que transitam pelo campus Pampulha todos os dias. Possui os mais qualificados pesquisadores e professores em seu quadro de servidores. Não se trata de um posicionamento e sim de uma constatação baseada em dados e rankings que fazem levantamento sobre os resultados sociais produzidos por nossa universidade. Eu digo isso para esclarecer que não se construiu na UFMG uma comissão para realizar estudos técnicos sobre os impactos produzidos e as alternativas de mitigação. O que temos é um quadro permanente de técnicos e docentes sempre vigilante e disponível na proteção de nossa instituição o que inclui as pessoas os animais e o meio ambiente. E aí por fim para trazer materialidade ao que nós temos alertado eu trouxe o mapa da UFMG que eu gostaria que fosse exibido onde nós podemos visualizar melhor a situação da universidade que nós temos dito representa uma cidade dentro da cidade de Belo Horizonte. já dito somos cerca de 60 mil pessoas na comunidade e nesses termos maiores do que muitos municípios de Minas Gerais. Eu não sei se vai dar ali para ver o quadro ele se chocou com meu óculos para eu conseguir nem eu estou conseguindo acompanhar mas enfim temos o Mineirão ali em cima e para quem consegue ver a projeção ali nós temos duas entradas duas das principais entradas da UFMG bem ali próximas ao local onde vai ser realizada a corrida que é a nossa portaria 2 e 6 o que vai afetar muito diretamente o acesso a todo o nosso campus universitário de toda a comunidade universitária então diretamente afetada isso eu estou falando só dos pontos mais sensíveis as áreas mais sensíveis a gente está falando da privação de um espaço de lazer pelo menos ali no final de semana que é o acesso ao nosso centro esportivo universitário que é o CEL que está bem ali em frente a rua onde vai ser realizado está proposto de ser realizado o evento e também uma preocupação no comprometimento aos treinos paraolímpicos que são realizados no nosso CTE que é o centro de treinamento esportivo ali atrás nós temos ali a nossa estação ecológica com impacto que muito nos preocupa do impacto ambiental um pouco mais ali para trás da faculdade de odontologia e veterinária na entrada 5 um pouco mais à frente o que tem sido falado muito os impactos na saúde animal e problemas de acesso numa região que é hospitalar e conta com uma legislação própria que a universidade tem obrigação legal de se responsabilizar por ela uma legislação específica de cuidados com os animais naquela região hospitalar e a gente está falando inclusive de animais de grande porte ali no hospital e está exatamente ali numa das curvas desse trajeto que está sendo proposto e os biotérios tem o biotério central os biotérios ali nas unidades o principal biotério da UFMG fica ali também entre a farmácia e o Cade 1 para quem está conseguindo enxergar ali o mapa sobre o biotério eu acho importante também destacar que a UFMG foi acionada nessa semana pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação acerca justamente da sua responsabilidade quanto à garantia do bem-estar dos animais alojados nos nossos biotérios institucionais a comissão de ética no uso de animais nos alerta que a exposição dos animais aos barulhos provocados pela corrida poderá resultar na ruína de atividades experimentais inclusive no óbito de animais o órgão recomenda fortemente que a UFMG esteja envolvida em qualquer deliberação sobre o tema abre aspas para que entendam a seriedade das consequências que acarretam barulhos maiores do que o recomendado fecha aspas mas segue alertando caso a cooperação não seja possível a comissão poderá provocar outros órgãos como o Ministério Público e o Judiciário para que possam intervir sobre os responsáveis do evento sobre os impactos nas atividades de ensino pesquisa e extensão muito diretamente a gente tem ali os prédios da farmácia do Instituto de Ciências Biológicas que é o ICB e o Cade 1 que é um dos prédios que eu escolhi falar para eleger algum ele é um espaço multiuso compartilhado por todas as unidades da universidade e ele recebe diariamente cerca de 5 mil pessoas 2 mil estudantes em sala de aula mais 2 mil estudantes em atividades em auditórios então assim o que a gente tem são essas áreas mais sensíveis com um impacto mais direto mas a gente está falando então de toda essa cidade dentro da cidade que vai ser fortemente impactada por uma série de aspectos que foram inclusive colocados em nota ontem pela reitoria da UFMG então nesses termos eu vou encerrar minha fala me colocando aqui à disposição para esclarecimentos adicionais mas quero fazer referência a um trecho da nota que foi assinada pela reitora e pelo vice-reitor da UFMG na data de ontem abre aspas os alertas emitidos pelas vozes da universidade da cidade já compartilhadas com a organização do evento e com a prefeitura de Belo Horizonte precisam ser convertidos em respeito a essas vozes e em ações concretas a UFMG reforça seu compromisso com sua comunidade e com a defesa dos valores que construíram a história dessa casa em seus quase 100 anos de vida a instituição permanecerá atenta e vigilante em busca de soluções que preservem o importante legado da região da Pampulha e de nossa universidade para a nossa cidade os interesses da universidade e o bem-estar da nossa comunidade e da população de Belo Horizonte estão no centro de nossas prioridades e esperamos que estejam igualmente na mente e nos corações daqueles a quem cabem as tomadas de decisões acerca desse tema muito obrigada muito obrigado a Fábio Pereira Lima colocando e expondo a fala da reitoria da UFMG passo a palavra agora a promotora de justiça coordenadora estadual de defesa dos animais doutora Luciana Imaculada de Paula que está remotamente para que possa fazer o seu pronunciamento e já agradecendo também remotamente a presença da deputada federal Célia Xecreabá que está também participando dessa audiência pública tem a palavra a doutora Luciana Salve Beatriz Serqueira presidente Tito Torres dizer que é é uma honra e um prazer poder participar e apresentar a visão do Ministério Público a respeito desse caso é cumprimento principalmente essa casa legislativa pela oportunidade pela rapidez agilidade com que organizou essa importante ocasião para oitiva dos atores principalmente da sociedade civil e das instituições que podem ser atingidas por esse empreendimento em tempo recorde como cidadã eu faço coro aqui aos movimentos como cidadã e residente em Belo Horizonte questionando a conveniência de um evento elitista em que se propõe supressão de vegetação em tempos de eventos climáticos extremos aquecimento global e numa região que é patrimônio cultural da humanidade próxima a uma estação ecológica e no coração de uma instituição de ensino com renome nacional internacional como promotora de justiça gostaria de dizer que recebi essa demanda dois dias sou coordenadora estadual de defesa dos animais e não promotora com atuação em Belo Horizonte e no dia de ontem já estreitei contato com os demais promotores porque dada a complexidade do tema essa pauta encontra aderência em três promotorias diferentes é a promotoria que atua na defesa dos animais e do patrimônio cultural e duas promotorias de educação urbanismo que tem atuações diferentes no licenciamento ambiental e uma especificamente na supressão de vegetação em áreas urbanas e de posse dessas solicitação de apoio que me foi formulado pela promotora de justiça que atua na defesa dos animais a coordenadoria foi-se a solicitar ou requisitar os documentos para que nós possamos ter uma compreensão técnica jurídica do tema e gostaria de registrar aqui que o esforço dos movimentos sociais nos poupou muito trabalho e nos adiantou muito serviço porque ao final do dia recebemos um material compilado pelos movimentos para acesso nas nuvens então com a maioria dos documentos que nós precisávamos para avaliar e adotar alguma providência então recebemos na data de ontem à noite também fomos surpreendidos pela agilidade do município de Belo Horizonte na execução de um trabalho de um empreendimento complexo que não é muito bem pontuado pela deputada não é apenas um evento mas é um empreendimento que tem prazo inicial de cinco anos para ocorrer e que gera preocupações para o Ministério Público de diversas ordens como esse evento ou como esse empreendimento pode impactar o patrimônio cultural já que estamos ali no entorno do patrimônio cultural da humanidade na Lagoa da Pampulha como que esse empreendimento impacta o meio ambiente urbano tendo em vista a poluição sonora a poluição atmosférica que virá como que ele interferirá na mobilidade urbana principalmente da comunidade acadêmica da UFMG se interfere em restrições de tombamento e como muito bem colocado já pela porta-voz da UFMG o prejuízo aos animais que são internados no hospital veterinário e aqueles que estão acautelados no biotério que são fazem parte de pesquisas importantes que são direcionadas ali pela UFMG pensamos também na preocupação com a estação ecológica e eventuais impactos que esse empreendimento pode acarretar então temos nesse momento uma provocação da sociedade civil foram autuados os procedimentos e esperamos trazer uma resposta que seja rápida ágil e adequada mas também com segurança a complexidade do tema ela demanda aqui a nossa cuidade a nossa atenção a nossa análise e o Ministério Público ele não se furta de avaliar de se pronunciar e de se posicionar e fará isso por meio de seus promotores de justiça que asseguro estão extremamente envolvidos e impactados também com essa pauta então deputados gostaria de registrar esse meu pequeno pronunciamento e dizer que o Ministério Público está atuando está atuando e atuará com a maior agilidade e a maior segurança que nos for possível mais uma vez cumprimentando essa casa pela oportunidade dessa audiência eu encerro meu pronunciamento obrigada muito obrigado promotora de justiça coordenadora estadual defesa animais doutora Luciane maculada pelas suas palavras gostaria de convidar para fazer assento aqui também o vereador de Belo Horizonte Bruno Pedralva já agradecendo a presença online do doutor Ailton Rodrigues Magalhães defensor público de Minas Gerais que está online com a gente também e passo a palavra agora a deputada federal Célia Chacriabá para que possa fazer o uso da palavra o microfone agora sim muito obrigada por essa oportunidade queríamos encontrar em um outro momento onde a corrida companheiros e companheiras fosse na verdade para nesse momento de profunda crise climática agradecer companheira deputada Beatriz Sirqueira por essa importante mobilização a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais estou vendo aqui já meu companheiro também Rogério Corrêa que estava aí no assento também Bela Gonçalves Isa Lourença Macaé e todas as pessoas presentes que eu estou vendo sentadinho aí que nessa mobilização estão sentados mas também estão na prontidão para estar de pé nessa defesa tão importante e muito me admira em plena crise climática nós que temos sido o ecoar dessa luta tão necessária e nós que vivemos uma sociedade tão impaciente que reflorestar demora 20 anos demora 30 anos demora 50 anos o que ocorreu também com a derrubada de árvores em Betim agora está se tornando uma prática também em Belo Horizonte em vários outros lugares que também estamos recebendo denúncia isso faz parte de mentes desmatadas os mesmo que sustenta autoriza o passar da boiada ou a derrubada de árvore são mentes desmatadas e nós estamos muito preocupadas com toda essa situação porque se vivemos uma sociedade impaciente essa corrida essa corrida na verdade tinha que ser para conter a crise climática essa corrida tinha que ser para contornar o agravante do estado de Minas Gerais do norte de Minas Gerais que passou no mínimo 11 meses de seca então nenhum dinheiro nenhum lobby nenhum lobby de grandes empregos vai poder conter ou reflorestar em tão curto tempo então a nossa luta não é somente para reflorestar quando já falamos de compensação ou de mitigação a nossa luta é principalmente para não desmatar porque 100 anos uma árvore 50 anos a árvore que está sendo derrubada de 50 a 60 anos e queremos aqui destacar também a atuação do nosso mandato colocar disposição fiz a escuta que atenta também a apresentação da UFMG sobre todo o impacto já estou levando a conhecimento também mas gostaria de somar também junto às outras parlamentares estaduais para que possamos também levar o conhecimento do Ministério do Meio Ambiente o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação porque se trata de uma instituição de ensino a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e sobretudo quando nós falamos desse episódio gostaria ainda de estender também tentar uma mobilização sobretudo no processo ali quando a gente pensa também nesse lugar esportivo que é o Mineirão porque por muitas vezes eu tenho dito que embora não nos considera grandes artilheiras embora várias companheiras aqui também é bom de bola nós somos boas zagueiras nós somos boas em defender o território nós somos boas em defender nossas árvores de pé nesse momento não há uma outra alternativa sendo que nós iremos atravessar esse ano assim como o ano passado o norte de Minas lá em Araçuaí bateu a temperatura recorde enfrentamos várias seca nesse momento como que vamos pensar todo o dano do CO2 como que vamos pensar o oxigênio se não tiver a garantia de sombra de árvore então sobretudo na Universidade Federal de Minas Gerais que tem um grande impacto mas também até o centro ali da creche onde as crianças ficam enquanto as mães estudam vão ter grandes impactos também porque nós estamos no momento onde as escolas estaduais companheira Beatriz Serqueira as escolas municipais ano passado tiveram que readequar o calendário e a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais pode sofrer uma gravidade onde vai ter que readequar o seu calendário no processo da grande seca num calor intenso ali já chegando no mês de agosto até novembro nesse momento é importante tomar como medida assim como documentado também pelo Ministério Público Federal uma medida eficaz não tem tempo a perder porque já começaram mesmo sem levar em consideração a indignação de toda a população então coloca aqui mais uma vez o nosso mandato como uma voz somatória porque não temos tempo a perder o que vem ocorrendo é grave nesse momento fazer lobby para um grande evento um evento que sequer tem espaço para a população um evento onde não vai nesse momento acelerar ainda mais o que vemos ocorrendo com as crises climáticas então é importante dizer que agora o aceleramento que nós precisamos é para barrar nesse momento esse crime e nós que somos autora no Congresso Nacional que é o projeto de lei que tipifica crime de ecocídio que já teve a sua aprovação na Comissão de Meio Ambiente se hoje esse projeto já fosse vigente assim como Brumadinho e Mariana seria crime climático esse episódio também poderia ser enquadrado como um crime climático porque derrubar a árvore é um crime climático iremos aqui somar e acompanhar todos os encaminhamentos necessários para a gente tomar esforço muito obrigada muito obrigado a deputada federal Célia Chacriabá pelo seu pronunciamento agradecer também a presença aqui do deputado Betão está aqui fazendo parte também desta comissão e vou passar a palavra agora ao deputado federal Rogério Correia para o seu pronunciamento obrigado presidente Tito Torres um prazer estar novamente aqui na Assembleia Legislativa cumprimentar a deputada Beatriz Sirqueira parabenizá-la pela autoria do requerimento deputada Macaé Betão deputada Bela prazer estar com nossas deputadas e deputados aqui presentes cumprimentar também os vereadores o Wagner o Bruno a Isa e cumprimentando a Fábio cumprimento também o restante dos companheiros e os companheiros que fazem parte da mesa eu vou ser rápido mas eu queria ressaltar quatro pontos que eu acho estranhos nesse procedimento o primeiro deles é a posição contrária de fazer o estocar naquela região do Mineirão da Secretaria de Meio Ambiente então o parecer da Secretaria de Meio Ambiente foi contrário eu não sei o que leva o prefeito a continuar com o projeto sem um estudo mais amplo a partir da deliberação ou melhor do parecer do próprio secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte então era de se esperar que isso fosse um processo mais longo me estranha também o Coman rapidamente aprovar com o parecer contrário da Secretaria de Meio Ambiente então esse é um fato estranho nesse processo e fatos estranhos levam a gente a ter desconfiança do que está por trás desses fatos estranhos o segundo é a pressa que foi feita o Coman aprovou e logo em seguida parece que queria pegar o povo de surpresa vamos rapidamente corta ninguém vai ver só que não tinha jeito de não ver uma árvore atrás da outra tinha uma árvore que parecia até sangrar quando a gente olha na fotografia como é que a população não ia ver é quando a gente diz que a esperteza engole o esperto ele quer fazer as coisas rápido enganar os outros mas não teve jeito criou um fato na cidade um fato hoje que extrapola até Belo Horizonte Minas Gerais e começa a ser uma discussão nacional eu digo porque venho de Brasília e tenho visto que essa discussão não está apenas na cidade de Belo Horizonte mas se isso é algo a ser feito numa capital com todos os problemas que as capitais do país tem então isso virou também um debate nacional eu diria que nesse caso a esperteza engoliu o esperto e o fato criado fez com que se paralisasse pelo menos por hora o processo e é preciso que a gente por isso eu parabenizo a deputada Beatriz organize uma forma de paralisar completamente esse processo a terceira questão Bela que eu acho estranho é porque quando esse processo estava sendo discutido eu procurei formar um juízo de valor sobre isso como deputado federal que tem voto em Belo Horizonte vice-líder do presidente Lula eu chamei uma reunião no meu escritório aqui em Belo Horizonte para fazer um debate pedi a reitora Sandra que pudesse indicar professores que nos dessem inclusive uma palavra sobre isso inclusive a professora Fábia que esteve junto com a Eliane e o Ivan que são pró-reitor de administração para conversar conosco ter uma reunião no gabinete meu aqui em Belo Horizonte chamei também pessoas do movimento social fizemos um debate e no meu entendimento a Universidade Federal de Minas Gerais ela devia ter poder e direito de veto nesse processo tanto que eu pedi a Fábia que nós tivéssemos então uma reunião com a reitora o mais rápido possível ela está em viagem para que a reitora pudesse ela própria ter uma posição que diz tudo eu digo que a Universidade devia ter direito de veto porque tem um estudo tem capacidade de produção científica tecnológica de análise fora que está a beira do processo com o hospital de veterinária e com um monte de pessoas estudantes de toda a cidade de Belo Horizonte que formam opinião também então no meu entendimento qualquer processo desse teria que ter o aval da Universidade Federal de Minas Gerais não tendo não poderia ser feito por isso nós pedimos essa reunião com a reitora ela estava viajando está viajando mas ficou de marcar e eu sugeriria aqui se o Tito e a Beatriz permitirem Bela deputados Betão que nós fôssemos a reitora nós todos parece que ela volta semana que vem até para que a Universidade Federal seja empoderada também desse procedimento queria me permite deixar aí também essa essa proposição e por fim pessoal dizer também que eu vou estar hoje com a ministra Luciana Santos Luciana Santos que foi que é a ministra de Tecnologia e que citou aqui também já a preocupação que tem o ministério em relação a esse tema vou estar levando para a ministra este posicionamento que eu escutei aqui da Universidade Federal de Minas Gerais para que o ministério de Ciência e Tecnologia também possa opinar e quem sabe nos ajudar a paralisar esse processo de tocar que me parece quase um consenso em Belo Horizonte então muito obrigado parabéns Beatriz parabéns deputados de todos muito obrigado aí pela possibilidade de falar com vocês obrigado deputado Rogério Correia presidente sempre sempre presente não somente lá em Brasília mas aqui na Assembleia também sempre muito bem-vindo passar a palavra à deputada Beatriz Serqueiro eu só queria antes do nosso próximo convidado gente fazer um apelo não para quem está aqui nós corremos o risco de ter resultados ou decisões depois que nós não tivermos mais árvores e nós corremos o risco depois que nós ficarmos sem as árvores lá na frente ainda ser impedido a realização desse empreendimento onde a prefeitura quer então a complexidade da situação nos me fez aqui eu estava conversando com a vereadora Isa nós precisamos de respostas que não dependem do parlamento a Câmara Municipal está aqui tem três vereadores aqui tem uma, duas tem quatro deputados cinco deputados estaduais aqui tem dois deputados federais mas neste momento uma decisão para suspender o corte do restante das árvores depende do judiciário então se nós não tivermos uma medida rápida esse final de semana a prefeitura termina de cortar não é não? ou eu estou viajando aqui? é não tem nenhuma decisão que a impeça eu sei que a deputada Bela já já provocou o Ministério Público há um tempo dez, quinze dias eu ajuizei uma ação popular ontem com pedido de eliminar nós corremos o risco se nós não tivermos uma rapidez porque aqui no parlamento a gente não tem uma medida que impeça o corte das árvores vocês entendem? os pareceres técnicos eu li eu estou com dois aqui eu vou falar deles durante a audiência os dois pareceres técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foram contra então foi autorizado algo que tecnicamente foi a posição que não acontecesse o posicionamento da universidade é muito firme muito explícito no seu posicionamento ainda assim nesse momento o que pode salvar as árvores que não foram cortadas ontem é uma decisão judicial ou então os nossos corpos começar a abraçar a árvore passar dias noites é mas vocês imaginam que vergonha a gente precisar dos nossos corpos para impedir o avanço dos cortes porque olha só esse processo é só porque eu sei que tem muita gente acompanhando essa audiência sabe presidente então eu queria deixar esse alerta esse apelo e foi um assunto que teve grande repercussão no estado não só em Belo Horizonte se nós não tivermos ações rápidas judiciais que impeçam nós corremos o risco de perder todas as árvores mas depois que nós ficarmos sem todas elas ainda assim nós vamos continuar lutando contra esse empreendimento naquele local pelos outros impactos corremos o risco de sermos exitosos nessa luta e mesmo exitosos nessa luta nós teremos perdido quase 100 árvores porque quem poderia fazer uma suspensão é o mesmo que temporária decisões liminares cumprem essa função antes de decidir o mérito antes de avaliar o mérito é porque o perigo é tão real que se demorar não precisa mais tomar a decisão então assim é um apelo mesmo porque nesse momento nós corremos o risco de acordar amanhã de manhã com todos os nossos whatsapps inundados de novas imagens de mais árvores que foram cortadas porque a pressa demonstrou a firmeza de se entregar um resultado e a prefeitura pela sua ausência aqui demonstrou que ela não quer diálogo ela não quer participar de nada que ela seja obrigada a responder à sociedade ela se blindou a ausência dela aqui é uma tentativa de blindagem não é como é que nenhum secretário conseguiu aparecer hoje a turma está com tanto serviço que não tem ninguém da prefeitura responsável por nenhuma dessas secretarias que pudesse designar uma tarde a vir à Assembleia Legislativa que é no mesmo mesmo cidade da prefeitura diante de tanta repercussão que aconteceu dos cortes já feitos então é um apelo porque senão a gente pode se demorar tanto que daqui a pouco não precisa nós teremos perdido todas as árvores não é porque nós nós corremos esse risco gente sendo bem bem realista nós corremos esse risco então assim o que pode ser feito por uma decisão rápida está sendo feito mas nesse momento a gente precisa de uma atuação de outros órgãos e do judiciário para que pelo menos proteja as árvores até que a gente consiga aprofundar as discussões até que a gente consiga trazer a prefeitura a um lugar de escuta da sociedade a pensar o que pode ser feito nós precisamos de tempo então a gente fica sem as árvores e corre o risco de não ter o empreendimento no local porque nós vamos continuar lutando então me permita a fala fora de hora mas é um apelo dá tempo porque se não amanhã volta a cortar não volta não agora a tarde volta a cortar enquanto nós estamos aqui corremos risco não corremos isso porque eu sei que está tendo vigilância lá nós não estamos também nós não somos tão não confiamos numa prefeitura que fez o que fez ontem mas a gente corre o risco de perder as nossas árvores para ficar num impacto imediato fora todos os outros que nós lutaremos contra é um apelo presidente como eu sei que tem muita gente acompanhando essa audiência pelos canais da Assembleia então a gente precisa juntar forças para não perder o que nós ainda temos das árvores que não foram cortadas ontem obrigado muito obrigado antes de passar o próximo orador que eu vou chamar o Ailton Rodrigues defensor público passa a palavra a deputada Bela Gonçalves dois segundos mesmo porque a mesa está grande pessoal eu tenho uma outra audiência pública que eu tenho que presidir na comissão de direitos humanos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes mas a gente vai continuar acompanhando aqui essa audiência assim como a gente acompanhou aquela vergonhosa a reunião do Conselho de Meio Ambiente como acompanhamos a audiência do vereador Wagner quem eu parabenizo muito na Câmara Municipal e como vamos estar acompanhando as próximas ações eu concordo com a deputada Beatriz é preciso pressionar a justiça para tomar uma decisão em relação a pedidos liminares que já foram feitos como a ação popular da deputada também queria dizer que o Ministério Público irá receber nosso mandato e eu queria deixar aqui um convite para os demais mandatos se somarem Rogério Bia Macaé Isa Javai mas também Pedralva e também para representações dos movimentos sociais com o Ministério Público para que eles entrem com uma ação civil pública ainda antes de acabar essa semana não é possível que um empreendimento de grande impacto ambiental está sendo tratado como um evento ao arrepio da lei e ninguém faz absolutamente nada e por último só deixar um comentário que eu fiz também na comissão lá na Câmara Municipal de quem é esse empreendimento o empreendedor até agora não botou a cara parece que quem está defendendo a realização do Stock Car é a Prefeitura de Belo Horizonte porque sequer no Conselho foi feita a participação do empreendedor parece que tem um CNPJ que está vinculado mas também não há transparência sobre isso não há sequer um projeto do empreendimento um croqui do empreendimento nada então a ausência de transparência ela é a repilante assim como o corte das árvores e nós vamos seguir em luta amanhã eu informo para vocês o horário para a gente poder estar junto nessa representação lá no Ministério Público e vou lá para outra audiência gente força para nós muito obrigado deputada Bela vou passar a palavra agora ao doutor Ailton Rodrigues Magalhães defensor público do Estado de Minas Gerais coordenador da Defensoria Especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais tem a palavra doutor Ailton Boa tarde Sr. Presidente boa tarde a todos e a todas eu sou defensor público estou coordenador da Defensoria Especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais e uma das nossas áreas de atuação é justamente a defesa do direito à cidade aí incluindo o direito a participação democrática nas esferas de decisão que envolvem o direito à cidade principalmente da parcela mais vulnerável da população e acompanhamento e assistência jurídica nos conflitos coletivos causados pelo impacto de calamidades ambientais e empreendimentos públicos e privados que seria exatamente o caso aqui em questão que é que é um empreendimento privado mas que está em que está ocorrendo também uma efetiva participação do poder público inclusive em atos executórios como o que aconteceu recentemente da remoção de espécies de árvore na região da Pampulha eu peço desculpa por ter chegado atrasado estava com outro compromisso peço desculpa também se eu estiver sendo repetitivo mas eu vou aqui informar que nós da Defensoria recebemos uma notícia de fato com relação a esse empreendimento e formalizamos o pedido de informações ao município de Belo Horizonte entre eles nós incluímos expressamente a informação de que se foram efetivamente estudados outros locais em Belo Horizonte para a realização do evento analisando os riscos socioambientais se houve um estudo de alternativas locacionais para a realização do evento ainda estamos no prazo de resposta e dependendo do que for do que for colocado a gente vai analisar quais as quais as medidas tanto judiciais quanto ex-judiciais a gente vai poder adotar não necessariamente do ponto de vista litigioso mas também nós temos que exortar sempre a possibilidade da autocomposição fora da da esfera judicial eu recebi a notícia de que hoje foi proposta uma ação popular eu acredito que essa ação popular torna o juízo que recebeu a petição do ano o seu prevento então as questões judiciais devem todas ser tratadas nesse juízo agora provavelmente a defensoria pública deve acompanhar ou se habilitar como terceiro interessado no processo a gente ainda está analisando isso mas aí é só reforçar a presença da defensoria pública na defesa dos direitos sociais coletivos relacionado a moradia segurança pública meio ambiente sempre quando isso do ponto de vista da defensoria de direitos humanos do ponto de vista coletivo e reafirmando aqui a nossa disposição em participar do debate muito obrigado muito obrigado ao doutor Ailton Rodrigues pelas suas palavras vou passar a palavra agora para o nosso deputado estadual Betão para que ele possa fazer o seu pronunciamento tem a palavra obrigado presidente foi rápido até eu estou eu estou com uma outra reunião também para tratar de discussões sobre meio ambiente mas eu não poderia deixar pelo menos de falar alguma coisa aqui como professor de geografia que sou e convivo com discussões do meio ambiente a todo momento e sempre convivi que é uma estupidez de tamanho jamais vista quer ter uma corrida de estoque car aqui o empreendedor tem que construir um autódromo é um autódromo lá em Lima Duarte na fronteira com o Juiz de Fora de categoria internacional está tendo corrida lá de estoque car corrida de caminhão corrida de moto me falaram que tem um autódromo aqui em Curvilo foi recém-inaugurado também hein Betim pelo amor de Deus e autódromo gente que eu tomei conhecimento é um empreendimento que vive em constante construção constante mutação agrega valor porque depois do autódromo vem hotel vem arquibancada vem não sei o que então o cara tem a ganhar com isso mas não fazer um um negócio que está sendo feito que me assemelha quando você tem aqueles casarões né que estão em processo de tombamento que o cara consegue uma liminar aí ele vai lá passa o trator rapidinho e derruba para não ter mais problema na discussão então acho que a Bia está correta nesse na fala dela sobre a necessidade né do poder judiciário interferir né para parar já que foram cortadas até agora dez árvores um processo 60 80 árvores para serem cortadas né e evitar né esse verdadeiro ataque ao meio ambiente ainda mais numa cidade né como Belo Horizonte que está tendo um crescimento médio das temperaturas aqui né em Belo Horizonte em função da grande quantidade de asfalto né de material de construção né que precisa cada vez mais de vegetação e não retirar vegetação mesmo que ele venha plantar árvores em outra outras localidades mas isso é um processo longo né quer dizer aquela área ali está concernida a um processo de aumento inclusive de temperatura né as pessoas que frequentam aquela área então eu deixo aqui o meu mandato à disposição para essa luta né principalmente para a população aqui de Belo Horizonte né que que está sofrendo esse problema e vamos para ir para frente que a luta é grande né nesse processo obrigado gente muito obrigado ao deputado Betão vou passar a palavra agora ao Marcos Rigg que é conselheiro do Coman e que teve um voto divergente na votação que teve no Coman então tem a palavra boa tarde deputado estadual Beatriz Cerqueira demais deputados estaduais presentes vereadores demais componentes da mesa empresário público aqui diante dessa audiência pública eu gostaria primeiramente de informar que assim que estive na primeira vez que foi encaminhada a pauta relativa a Stock Car e alguns pareceres naquele momento demoraram a chegar até as nossas mãos eu pedi vistas face a complexidade que entendia que haveria sobre o tema não obstante como advogado que sou e através dos meus conhecimentos também terminando agora uma pós-graduação em ESG sustentabilidade entendi que o meu relatório presidente é público de conhecimento de todos estou até aqui com ele aberto mas para para não cansar todos eu só gostaria de relembrar alguns pontos que nós entendemos que não se trata simplesmente de um evento e sim de um grande empreendimento de alta relevância ambiental sendo que os impactos serão definitivos extremamente relevantes para o meio ambiente não se revestindo mesmo em seus efeitos de caráter meramente eventual mais adiante no meu voto eu disse que haja vista necessidade de construção de circuito de rua autódromo o que torna os efeitos de forma a produzir impactos definitivos no meio ambiente urbano no qual se pretende realizar as obras para que o mesmo ocorra trata-se portanto de empreendimento com repercussão ambiental relevante e notória ao contrário da data máxima venda e entendimento exposto no relatório do iluso conselheiro e colega da OAB o nobre doutor Leonardo Amaral Castro não obstante nós citamos mais de 14 itens de relevante impacto ambiental e demonstrando que não poderia ser tratado de maneira isolada a supressão das árvores sem análise do todo de toda complexidade de todas as questões urbanísticas ambientais que nós entendíamos que poderiam criar óbice ao próprio empreendimento ou até mesmo que se aguardasse que fossem resolvidos para posteriormente suprimir as árvores justamente as árvores como bem dito aqui pela nobre deputada Beatriz Serqueira o risco que se corre em cortar essas árvores antes e posteriormente obtermos uma decisão positiva é muito grande então é o que nós costumamos dizer em direito há aqui notoriamente o perículo em mora razão pela qual essa liminar deve ser apreciado mas voltando aqui ao meu voto eu entendi no meu relatório enviado que legalmente ele o empreendimento em questão deveria ser analisado presidente como de acordo com o artigo 340 e seguintes do código do atual plano diretor de Belo Horizonte se não vejamos o artigo 344 ele permita-me ler aqui ele diz que ou melhor obrigado submetem-se a licenciamento ambiental pelo Coman os empreendimentos que contemplem o exercício das seguintes atividades inciso 10 autódromos hipódromos estados esportivos importante salientar que o tipo a que a lei se faz referência aqui no caput do artigo 344 empreendimentos que contemplem o exercício das atividades de autódromo se trata aqui de exercício sequer seja se o entendimento diverso construção de autódromo o exercício da atividade ela já impactaria até porque independente se circunha de rua autódromo ela vai gerar o mesmo aspecto relevante de impacto para o meio ambiente o nosso entendimento aqui não é contra a Stock Car eu recebi o meu professor prezado Sérgio Sete Câmaras assim como diversos outros movimentos e tudo e o nosso parecer nosso entendimento aqui deve haver licenciamento ambiental de acordo com todo embasamento legal previsto no plano diretor face que existem impactos ambientais relevantes e definitivos nada contra o empreendimento mas que ele seja tratado com o devido com a devida gestão de riscos que se pode correr face por exemplo a questão de combustíveis na lagoa nós já tivemos eventos na lagoa da Pampulha que foi uma festa das cores eu sei porque eu tenho uma colega engenheira ambiental na minha nova pose e ela disse que no dia seguinte a lagoa da Pampulha acordou toda com a cor o espelho d'água diferente contando de peixe morto então essa gestão de riscos é algo que se tratando de sustentabilidade e de um evento porque nós não podemos aqui também esquecer o poder econômico mas nós estamos falando de sustentabilidade que é necessário a união da sociedade civil organizada com o mercado com o empreendimento com vistas ao bem comum para a população e não para que gere impactos negativos razão pela qual entende-se também que no aspecto da governança ela deixou sim de ser transparente uma vez que deveria ter como qualquer projeto ligado à sustentabilidade de impacto todos nós sabemos que se estivessem lá em Brumadinho escutado a comunidade antes tivessem vários outros acidentes ambientais de nítido conhecimento nosso teriam sido evitados grandes catástrofes não obstante sequer foram escutadas as pessoas da Pampulha a comunidade principalmente aqui fico surpreso com o que relatou a professora Fábia Lima quando me disse que o professor agora não recordou Marcelo Marcelo seria um professor envolvido na professor Vec que não houve contrato algum isso realmente me surpreendeu também alguns elementos que foram trazidos à baila nas várias audiências que eu tive relacionado a esse evento para concluir mais um ponto que nós destacamos no nosso relatório foi sobre a questão também de possível convocação do Coman para esse tipo de licenciamento sob pena de não estarmos cumprindo a efetiva competência dele prevista em lei após antes de ir a votação no Coman eu explicando sempre e aqui digo que ajo como presidente da associação dos moradores dos bairros Luxemburgo Coração de Jesus e Vila Paris como cidadão representante do setor popular no conselho do meio ambiente de forma apartidária não tem partido político tem minhas preferências filosóficas sim mas enfim dentro daquilo que me proponho como pessoa pública apartidária da sociedade civil sempre dá escoamento às demandas da população dos nossos bairros sem a polarização atual que não nos leva a nada nesse país a não ser a torcida e que lamentavelmente não atende a demanda social sendo assim ao final antes da votação mais uma vez citando aqui a deputada Beatriz Serqueira pensando no risco de se das árvores serem suprimidas sem análise do licenciamento ambiental naquele momento lá pelas sete e meia da noite eu fiz um requerimento para que fosse convertido em diligência o julgamento nosso naquele momento face às mais de duzentas pessoas que se inscreveram e que ali mais uma vez eu tive meu convencimento alterado não com relação à questão do impacto ambiental que necessitaria de licenciamento ambiental mas verificando que vários requerimentos haviam sido feitos várias convocações inclusive desta casa foram apresentadas e não haviam sido analisadas e como advogado eu pedi licença e disse olha eu entendo que devemos saniar o processo antes de julgá-lo sob pena de nesse corre-corre desesperado nós incidirmos em algumas nulidades e inclusive correr o risco de se perder as árvores e a posteriori ter decisão diversa não obstante também esse requerimento foi indeferido para análise desses requerimentos inclusive pedir para que fosse convertido em em visita técnica também mas de acordo com o regimento e tudo e democraticamente assim podemos dizer foi votado 10 a 2 também para 10 a 2 não essa votação foi 9 a 3 e depois indo para votação final que culminou em 10 a 2 meu relatório está disponível no site do Coman e estamos disponíveis sempre para um diálogo possível para efetivo escoamento das demandas da população sem paixões políticas sem viés algum porque entendemos devem andar sempre juntos a sociedade civil organizada os órgãos públicos os poderes da república bem como o mercado também para que se possa realmente falar em sustentabilidade e principalmente que não falte a governança transparente nesses princípios todos que eu já elenquei aqui obrigado muito obrigado ao Marcos Rigue pelas suas palavras já agradecendo a presença da deputada estadual Ana Paula Siqueira vou passar a palavra agora também que está presente com a gente online a deputada federal Duda Salaberti que também vai participar conosco desta audiência tem a palavra deputada boa tarde me escutam bem sim primeiro muito obrigado pelo espaço pelo convite e parabéns pela audiência pública tão importante para Belo Horizonte para Minas Gerais quero parabenizar todos os parlamentares envolvidos fico feliz em ver parlamentares de diversos partidos e espectros políticos distintos juntos em defesa da sustentabilidade do meio ambiente um abraço especial para as companheiras de luta que estão sempre juntas Beatriz Serqueira Bela Gonçalves fico deputado Rogério Correio também está presente Macaé Varis Dona Paula a Isa dentre tantos outros parlamentares e ativistas que estão em presente como Antônio como ABH Felipe e tantas outras pessoas defendendo também nossa cidade e nosso estado primeiro eu gostaria de dizer que lembrar que ontem exatamente ontem saiu um estudo é um estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e esse estudo mostrou que Belo Horizonte é a pior capital do Brasil nos indicadores temperatura extrema aliado à seca e novembro e dezembro segundo esse estudo Belo Horizonte esteve 4 graus acima do esperado ou seja nós vivemos na pior capital do Brasil segundo dados oficiais no que se refere a temperaturas extremas aliado à seca o que se esperava era justamente a gente estar discutindo nessa audiência pública arborizar aquela região arborizar Belo Horizonte sobretudo naquela região da Pampulha no Mineirão ali que é um calor extremo nós levamos nossos familiares para dar bicicleta ao redor do Mineirão e é um calor absurdo porque não tem uma sombra então já lamento a gente estar discutindo uma coisa sendo que na verdade deveríamos estar debatendo ampliar a arborização naquela região e aí nesse cenário também dizer que o nosso mandato estava acompanhando esse processo da Estúdio TOC-K creio que já foi comentado isso na audiência nós entramos com uma ação no Tribunal de Contas justamente por identificar inúmeras irregularidades no processo da Estúdio TOC-K inúmeras irregularidades então é um absurdo cortar as árvores enquanto nós não temos nem certeza se a Estúdio TOC-K vai acontecer de fato ao redor do Mineirão nesse ponto foi muito bem dito aqui na audiência nós não somos contrários a Estúdio TOC-K é um evento importante do ponto de vista econômico mas nós sabemos que há inúmeros outros lugares na cidade mais adequados para receber a Estúdio TOC-K por isso eu acho muito estranho diante o prefeito está tratando a Estúdio desconsiderando desconsiderando a posição da UFMG desconsiderando estudos científicos e a opinião popular para a Estúdio que vai acontecer ali ao redor do Mineirão inclusive eu desconfio que possa ter alguma coisa por trás dessa escolha tomara que eu esteja errada tomara que eu esteja errada tomara que nós não tenhamos que abrir uma CPI para poder investigar se há corrupção aí por trás envolvendo a Prefeitura tomara que eles não tenham que abrir essa CPI mas eu acho muito estranho ter locais que inclusive querem receber a Estúdio TOC-K o prefeito insistir em realizar a Estúdio TOC-K naquela região ali e para finalizar o que outros companheiros não comentavam eu estive na escola de veterinária conversei com a diretora do hospital veterinário do UFMG e os pesquisadores foram incisivos em dizer que é um absurdo realizar a Estúdio ali ao redor em frente da escola de veterinária mesmo colocando a barreira sonora essa barreira sonora também é muito ruim para os animais ruim dos animais porque vai fazer um bloqueio no ar e vai dificultar e muito a respiração dos animais ali para pessoas com quem conversei então prejudica a saúde também dos animais e para finalizar dizer que nós estamos convidando com os movimentos sociais movimentos de plantio para a gente plantar árvores sábado às nove horas do Mineirão ao redor do Mineirão se eles cortaram 40 nós vamos plantar 400 então que a cidade se mobilize para fazer esse grande plantio simbólico sábado às nove horas da manhã ao redor do Mineirão nós vamos plantar a árvore mesmo porque o cenário ali era para fazer era para a gente já estar discutindo isso como eu disse mas nós não aceitaremos aquele espaço o cimento sobre o pão verde então muito obrigado a todo mundo que está mobilizado nessa audiência queremos é tocar em outro espaço mas não naquele redor muito obrigado pode contar com o nosso mandato desculpa não estar presente fisicamente estou aqui em São Paulo numa agenda discutindo justamente a questão da despoluição da Pampúvia por isso não estou presente aí mas estou muito bem representado pelos companheiros e companheiras que estão fazendo um debate qualificado muito obrigado a deputada federal do Dança Alavete pelo seu pronunciamento passo a palavra agora a deputada estadual Ana Paula Siqueira para o seu pronunciamento e gente boa tarde boa tarde a todos e todas cumprimentar aqui todas as parlamentares e parlamentares aqui na audiência já se passaram algumas e alguns que não puderam continuar aqui cumprimentar o FMG aqui representada Câmara Municipal enfim todos os movimentos em defesa e proteção do meio ambiente das nossas das nossas águas das nossas serras mas sobretudo todos aqueles aqui que tem compromisso com a perspectiva de futuro né gente das pessoas nas cidades ontem eu estive lá pessoalmente encontrei com alguns né Reginaldo lá em frente ao Mineirão me deparando também com aquela tristeza aquele crime cometido pela prefeitura de Belo Horizonte cortando aquelas árvores e aí gente essa não é uma questão que nós vamos conseguir resolver aqui no espaço do legislativo não é um projeto de lei não é uma emenda parlamentar não é uma ação legislativa propriamente dita que vai resolver essa questão mas este aqui Isa é o espaço da gente dar voz para tantas pessoas que a população que a prefeitura de Belo Horizonte ignora porque já foi pedido para que se escutasse mais uma vez a população que se desse uma oportunidade a própria UFMG pediu mais um tempo para apresentar mais alguns estudos em torno do hospital veterinário o Compura apresentou uma discussão enfim o que a prefeitura está fazendo mais uma vez e isso é corriqueiro dessa gestão é não ouvir aqueles que estão envolvidos ou que tem fundamentos específicos para as questões nesse caso a Duda apresenta que esse estudo que eu também tinha trazido para compartilhar com vocês Belo Horizonte se apresenta como a pior capital do Brasil no que diz respeito ao clima temperatura mas nós já fomos gente a primeira capital as pessoas se deslocavam dos mais diversos espaços cidades do Brasil para virem aqui fazerem seus tratamentos porque aqui a gente tinha o melhor ar porque a gente tinha um melhor clima e nós fomos perdendo isso ao longo do tempo sabe por quê? porque o compromisso com a perspectiva de uma sociedade que seja verdadeiramente justa e igualitária ela está ficando para trás porque se abre mão de conservar e de manter árvores como aquelas que foram retiradas lá árvores que já estavam desenvolvidas árvores boas saudáveis em troca de um investimento num evento em algo que vai gerar ali muita riqueza mas que eu posso afirmar para vocês não é para a população muito menos para a população mais simples é dinheiro que vai para o bolso de poucos alguns em detrimento de muitas pessoas então a gente vem aqui para fazer essa defesa foi a mesma que eu fiz ontem falando com as pessoas com as matérias que eu pude dar entrevista a gente precisa ter compromisso de fato com a sustentabilidade e a sustentabilidade nos exige um compromisso com a sustentabilidade econômica nós não estamos aqui fazendo defesa de que Belo Horizonte não deva buscar estratégias para ampliar a arrecadação para ampliar a geração de emprego e renda mas que isso seja feito com a responsabilidade que tem que ter sustentabilidade econômica sustentabilidade social principalmente sustentabilidade ambiental e o compromisso também com a sustentabilidade estética porque aquele espaço vai ficar degradado as árvores vão ser tiradas e nós vamos ter um prejuízo estético ali naquela região então venho aqui para poder reafirmar com vocês todos o meu compromisso a gente se unir fazer todos os esforços necessários a justiça precisa atuar nesse momento porque a matança das árvores está autorizada se ela não for suspensa se não houver uma determinação de suspensão ontem foram 60 e poucas amanhã serão as 100 serão as mais quantas eles quiserem cortar e olha como é que a prefeitura age de forma interesseira segunda-feira passada nós tivemos uma forte chuva aqui em Belo Horizonte houveram quedas de duas árvores centenárias uma no centro da cidade e uma no bairro Santa Amélia e aí essas árvores que caíram causaram uma série de prejuízos lá no Santa Amélia foram cinco postos de energia derrubado risco das pessoas morrerem eletrocutadas as pessoas impedidas de entrar e sair das suas casas essa árvore de Santa Amélia tem vários pedidos para que a prefeitura pudesse atuar é uma árvore antiga mas era uma árvore comprometida sabe o que a prefeitura fez? nada a prefeitura foi lá e disse que não tinha necessidade de suprimir aquela árvore até que ela caiu e a prefeitura teve que gastar mais não sei quantos reais milhões de reais centenas de reais para resolver o problema daquela população então peraí a hora que existe um problema de verdade que precisa atacar não ataca a hora de sair aí cortando árvores que é comprometendo a vida das pessoas é num piscar de olhos e aí gente as estratégias subterfúgias que a prefeitura usa né hoje na nossa audiência aqui nós estamos reclamando estamos aqui sofrendo tristemente com o corte das árvores de ontem agora a prefeitura vai lá colá-las haverá essa oportunidade de restabelecer aquilo que foi destruído ontem não e assim será nas outras que virão então é preciso a gente manter a nossa ação conjunta pedir para todos os órgãos fortalecerem essa luta a justiça precisa atuar no sentido de suspender essa autorização para que se possa conversar se possa discutir Belo Horizonte tem outros lugares eu acho que os aliados a quem o prefeito se achegou nos últimos tempos talvez tenham ali no entorno da cidade administrativa como o Bruno me disse ontem um espaço para abrigar esse empreendimento lá eles já destruíram tudo para construir a cidade administrativa então quem sabe ali no canto eles não arrumam um pedaço e montam essa estrutura lá sem prejudicar o nosso meio ambiente as nossas árvores então eu queria trazer essa também somar esforço com vocês dizer que a gente fica assim muito impressionado mas mais impressionado é com a indisponibilidade da prefeitura de dialogar de ouvir críticas de debruçar sobre elas e pensar uma solução fato disso é não estarem aqui conosco vamos juntos proteger as nossas árvores e cuidar das nossas vidas muito obrigado deputada Ana Paula Sequeira pelas suas falas eu não estou com meu braço esquerdo e direito aqui que é a deputada Beatriz que sempre vai me orientando me orientando na condução aqui sempre atuante mas eu tenho visto aqui a Adriana Araújo coordenadora protetora animal integração integrante da comissão institucional de saúde humana do Conselho Municipal de Saúde eu vou passar a palavra para ela que ela está desde o início aqui participando online também dessa audiência pública então a Adriana tem a palavra o som está bloqueado ainda está fechado o microfone agora liberou e fechou boa tarde isso agora sim tem a palavra agora sim boa tarde a todas e a todos na pessoa da querida deputada Beatriz Serqueira cumprimento a todos os presentes aí virtualmente e presencialmente esclareço que estou aí com vocês estive ontem também nessa madrugada na reunião do compu hoje de manhã só não estou presencialmente porque estou com problemas familiares de saúde quanto com a compreensão de vocês assim que possível estarei aí de corpo e alma considerando os cadáveres das árvores que foram assassinadas como bem disse a empresada deputada Serqueira no início dos trabalhos de hoje eu gostaria de pedir um minuto de silêncio a exemplo do que fazemos com seres vivos nós sob o conceito de uma só saúde ou de saúde única nós sabemos que o meio ambiente ou o ambiente inteiro como o Antônio de Pomar BH nos alerta que precisamos defender também tem vida os animais não humanos são providos da capacidade de sentir sofrer e certamente já estão sendo impactados se me permitem eu gostaria de pedir um minuto de silêncio a exemplo do que fazemos normalmente com seres humanos em respeito a essas vidas que foram ceifadas e que se não agirmos urgentemente as outras também serão podemos? sim podemos a rede mental faremos um minuto de silêncio de silêncio de silêncio de silêncio de silêncio que fornei uma tentativa de silêncio de silêncio de silêncio até o fim Obrigado. Ok, obrigada. Continuando a minha fala, eu venho acompanhando e participando de toda essa construção, destacando que foi na pessoa de Marcelo Dias que toda essa luta começou em fevereiro de 2023 e só soubemos disso tudo no apagar de dezembro de 2023 e iniciamos 2024 com essa luta que segue cada vez mais potente, mas robusta, transcendendo Belo Horizonte e Minas Gerais e já alcança o Brasil com parceiros de vários estados caminhando conosco e celebridades também. Eu vou até a minha fala, a questão dos animais não humanos, uma vez que coordena o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, obviamente não esquecendo dos seres humanos e dos direitos da natureza. Eu iniciei o meu embate nessa luta fazendo a representação ao Ministério Público de Minas Gerais no dia 29 de janeiro a diversas promotorias, a saber, meio ambiente e defesa dos animais, habitação e urbanismo, patrimônio cultural, direitos humanos, proteção ao bem público, patrimônio público, ordem econômica e tributária, direito do consumidor, fundações e alianças intersetoriais, idosos, pessoas com deficiência, saúde, observatório de direitos da democracia. A seguir, fez denúncia também no Ministério Público da União, na Defensoria Pública da União, no Ministério de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, também ao Departamento Nacional de Proteção e Defesa Animal e, por fim, não menos importante, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, creio, tenha resultado já nesse acionamento da excelentíssima ministra, a UFMG. Gostaria de lembrar que nós acabamos de vivenciar uma pandemia e ela, por si só, o próprio nome pandemia, quer dizer proporções planetárias e parece que não aprendemos, ou pelo menos os gestores que estão na Prefeitura e conselheiros do Coman, muito menos os empresários gananciosos que querem, a todo custo, tratorar e goela abaixo e implementar esse empreendimento ecocida. Nos últimos anos, em 2021 e 2022, nós tivemos a volta da raiva, uma das zoonoses mais letais em Minas Gerais. E no ano passado, a gente perdeu quatro crianças, quatro seres humanos no norte de Minas Gerais pela raiva. Em 2021 e 2022, tivemos em Belo Horizonte média de 20 morcegos com essa raiva, com essa zoonose. E, iniciando esse ano de 2024, já temos dois casos pasmem na região da Pampulha. Dois morcegos foram encontrados com raiva. É preciso destacar também que a gente, além da raiva, da pandemia, o Covid, provocados, né, zoonoses, quer dizer doenças que acometem humanos e não humanos. E longe de culpar os animais não humanos por isso. Pelo contrário, são vítimas da nossa ação irresponsável enquanto seres humanos. Então, nós temos a Covid, nós temos a raiva, nós temos a leishmaniose, que Belo Horizonte é referência negativa mundial, dada a grande quantidade. Nós temos a esporotricose, que avança de forma alarmante. Nós estamos com a dengue, nós tivemos casos recentes de febre amarela e maculosa, há uns cinco, seis anos atrás. Então, nós temos motivos de sobra para, muito além dos cifrões que avidamente almejam, pensarmos também nas vidas humanas. Porque o prefeito Motosserra, que ele está batizado para o resto da vida dele, a exemplo do outro que quis matar as capivaras, e o resultado veio nas urnas e certamente virá agora também em 2024, ele daqui a pouco sai. Mas os prejuízos ficarão para a eternidade. Como disse, querida deputada Ana Paula, não terá como a gente colar as árvores. Então, eu falo aqui pelos animais domésticos e se houvesse, peço a eles permissão, licença, para falar por eles. Então, nós temos no Hospital Veterinário da UFMG motivo de sobra pelo que nossa querida Cristina Malmi vem falando enquanto diretora dessa instituição conceituada de renome internacional. Os animais internados no Hospital Veterinário e, como ela disse, por que o tratamento é diferenciado? Porque ela disse, abram aspas, que o Hospital Veterinário da UFMG corresponde ao Hospital João XXIII, Hospital das Clínicas Humanas. Passaríamos uma corrida como essa lá em frente a esses hospitais? Então, por que o tratamento diferenciado? Insistirmos nisso é trazer todo o prejuízo para nós segundo o conceito de uma só saúde. Então, nós temos os animais no Hospital Veterinário, nós temos os animais no Biotério da UFMG, nós temos os animais de vida livre silvestre que vivem na densa mata da UFMG, na estação ecológica, no parque ecológico, no zoológico, que, insisto, estamos no terceiro ou quarto debate, não vi ninguém sair em defesa desses animais e pedir um laudo sobre o impacto que esses animais vão sofrer. Já sabemos todos e todas que os animais não humanos têm uma audição muito mais aguçada e que no zoológico e na estação ecológica há animais ameaçadíssimos de extinção. E aí eu vou me estender lembrando que nós estamos vivenciando a sexta extinção em massa planetária de animais não humanos, a primeira delas provocada pelos humanos. Temos também os animais, cães, gatos e cavalos abandonados pelas ruas que se multiplicam, são abandonados pela falta de uma política pública efetiva e também os animais domésticos que estão nos lares. O que será desses animais? Qual a reação deles? Por eles, falando aqui da sensiência animal e também o impacto que isso trará para nós humanos. Deixa eu me ver aqui na minha fala. Bom, quando eu fiz a representação, a denúncia pedindo proativa providência junto a todos esses órgãos que eu elenquei, eu clamei pelo princípio da precaução. mais o quê? Eu acredito que por hora é isso que eu tenho a dizer. Me coloco à disposição falando pelos animais não humanos, pelos direitos humanos e também pelos direitos da natureza, porque a gente aprendeu muito bem, aliás, muito mal com o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, que quando a gente ignora a nossa grande mãe terra, todos nós somos impactados de uma forma ou de outra mais cedo ou mais tarde. Obrigada pela oportunidade, prosseguimos com os trabalhos que já se mostraram excelentes. Muito obrigado, Adriana Araújo, pelas suas palavras. Vou passar a palavra agora ao vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wagner de Jesus Ferreira. Tenha palavra. Boa tarde a todos e todas. Satisfação revê-los aqui. A gente já está indo uma semana agitada, desde segunda-feira, na audiência pública na Câmara Municipal. Então, eu quero aqui, presidente Torres, em seu nome, cumprimentar todos os deputados e deputadas desta casa, os deputados federais que também estão conosco, online, e aqui, os colegas aqui da mesa, mas também aqui, no nome da Adriene, aqui do Bora Plantar, nossa parceira de lutas, cumprimentar todos os movimentos sociais, coletivos aqui presentes, que, graças a vocês, todas essas árvores não foram ontem, no dia de ontem, suprimidas. Então, meu respeito e meu muito obrigado pela luta de vocês na nossa cidade. Mas, infelizmente, perdemos ontem, tivemos um prejuízo muito grande com as árvores, foram assassinadas no dia de ontem. Então, a gente teve um prejuízo muito grande e a gente não pode deixar esse prejuízo ficar barato. A gente vai ter que continuar cobrando esse prejuízo de alguma forma, se é que dá para conseguir compensar isso de alguma forma. A gente não pode esquecer esse dia de ontem e, seja a prefeitura, seja os empreendedores, ter o dever de, de alguma forma, devolver isso para Belo Horizonte, para os cidadãos e cidadãs da nossa cidade e do planeta como um todo. Pessoal, acho que as falas aqui estão sendo, obviamente, muito importantes, convergindo em vários sentidos, mas eu queria pedir licença para a gente também pensar em medidas para prevenir para frente. Eu conversava aqui com o Bruno Pedral, com o nosso colega vereador, com a vereadora Isa, e foi sugestão de vários de vocês aqui de movimentos, que a prefeitura de Belo Horizonte não pode, de uma hora para a outra, resolver suprimir árvores na cidade sem que a gente tenha conhecimento prévio disso. Não pode a gente ficar fazendo vigília de madrugada dos movimentos sociais para poder proteger as árvores na cidade sem que a gente tenha conhecimento disso. Então, a gente estava conversando aqui com os vereadores, que a gente tem uma frente na Câmara Municipal em defesa das matas, das serras, das águas, para que a gente possa apresentar uma proposta de lei para que a prefeitura possa divulgar em seu site com dias de antecedência qualquer supressão de árvore na cidade, para que a população possa fiscalizar, os movimentos possam acompanhar se realmente aquela supressão é necessária. Então, através dessa frente, a gente vai discutir isso e conseguir apresentar, porque a gente está falando de estocar aqui hoje, mas daqui a pouco é outro empreendimento. Ainda que se mudar de lugar, vai para outro lugar que pode ter a necessidade de supressão de novo, de novas árvores. Então, não é simples. Então, a gente não pode deixar passar essa boiada e também fazer uma alavanca nesse sentido para que a gente possa aqui debater também ideias e propostas que possam nos dar garantia de que realmente a gente vai ter uma cidade cada vez mais sustentável. mas também não fica só nisso. A gente também recebeu propostas aqui de coletivos e a gente está discutindo na nossa frente na Câmara Municipal que qualquer compensação ambiental, que a gente já é um entendimento que elas não compensam, mas usam esses termos, mas qualquer empreendimento que eles também sejam responsabilizados a cuidar desses plantios que são feitos. A gente está falando aqui de estocar, mas todo dia tem supressão de árvores na cidade por causa de algum empreendimento. e essas mudas que são plantadas, ninguém nunca mais volta lá para cuidar delas, senão voltam vocês dos movimentos e os coletivos que estão aqui fazendo manutenção de áreas verdes na cidade. Então, a gente precisa discutir e apresentar propostas nesse sentido, e aí a nossa frente também está discutindo isso na Câmara Municipal, porque a gente tem que olhar para frente também. Então, eu queria deputado Tito Torres e cumprimentar e parabenizar a todos, e a deputada Beatriz Serqueira também, que esteve na audiência na segunda e trouxe esse tema para a Câmara Municipal, porque esse tema possa também percorrer todos os municípios do nosso Estado, porque essas duas questões que eu coloquei aqui podem ser tratadas em todos os municípios do nosso Estado, para que a gente tenha uma BH, uma Minas Gerais cada vez mais aborizada e contem com a gente na Câmara Municipal de Belo Horizonte em todas as lutas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado ao vereador Wagner pelas palavras. Vou ler agora aqui, é só um comunicado do deputado Noraldino Júnior, que é membro desta comissão, mas não pôde estar presente. Ele mandou um ofício. Então, estou lendo as palavras dele. Boa tarde. Abro aspas, professora Beatriz, me dando aula. Abro aspas, Boa tarde. Quero cumprimentar todos da mesa e dizer que, infelizmente, por compromissos previamente agendados, não pude comparecer a essa importante audiência pública. Como membro efetivo desta comissão e defensor do meio ambiente, deixo aqui minhas manifestações sobre o tema que está sendo debatido. Pedimos transparência no processo de licenciamento e, em especial, sobre os impactos contra a fauna silvestre e doméstica local. A biodiversidade local é enorme por causa da mata da UFMG. É inadmissível que essa instituição de ensino não seja ouvida pelos organizadores. A universidade, inclusive, já se manifestou destacando que os impactos do evento serão enormes, afetando não apenas as unidades mais sensíveis, como a área como a área hospitalar, na qual se localiza o hospital veterinário. Os biotérios de criação de animais, a estação ecológica, bem como todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, além dos aspectos relacionados ao acesso, desconforto, impacto ambiental, bem-estar dos animais e deslocamento das pessoas. Ontem, com o lamentável corte de árvores, foi possível ver que não até ver o que até então se temia. Não eram apenas árvores, eram lares. Não podemos voltar atrás e devolver essas árvores antigas e abrigadas ao local, mas podemos evitar que o desastre ambiental, podemos evitar que o desastre ambiental continue a ser construído. Exigimos que o estudo de impacto ambiental se baseie na proteção constitucional da flora e da fauna. Os interesses econômicos não podem prevalecer sob o interesse da vida, pela vida. Estou disposto a fazer coro para a proteção do meio ambiente e dos animais. respondem comigo, deputado estadual Noraldino Júnior. Eu passo agora a palavra à deputada Beatriz Serquilo. Eu me senti inspirada nessa carta do deputado que vossa excelência acabou de ler para lembrar que existem dois pareceres técnicos contrários. Eu não consigo explicar às pessoas como que com dois pareceres técnicos, o 129, não é isso? E depois o parecer técnico 315. Os dois pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente são desfavoráveis ao empreendimento. A parte técnica já existe muito bem fundamentada. o que nós precisamos pensar, eu falava isso na Câmara Municipal, eu quero fazer essa observação, é como é que os nossos conselhos do meio ambiente foram capturados pelo poder econômico. Porque eu também não consigo explicar como que foi uma votação 10 a 2? Isso, 10 a 2. E uma abstenção, ainda teve uma abstenção, com o parecer técnico, demonstrando, o parecer técnico 315, inclusive, faz um balanço importante das intervenções de 2013, cujo resultado das compensações não foram satisfatórios. Está tecnicamente demonstrado, é só ter um tempinho para fazer a leitura completa, e, portanto, não há compensação. É outro discurso, sabe, presidente, que tem sido muito veiculado, a gente compensa. Não foi a coletiva de ontem? Vamos plantar quantas mil árvores? Não compensa. Não compensa. Cortar as árvores não compensa fazer depois, não sei o plantio de quantas. É falsa essa ideia de compensação. Compensação virou o lugar comum dos empreendimentos para justificar a destruição. Eu destruo, mato, mas te compenso. A gente que faz enfrentamento à mineradora, sabe como é que eles fazem isso? Eles destroem, não se importam, porque, na hora que eles serão cobrados, eles vão apresentar uma compensaçãozinha. Então, é o esquema de que o crime está sempre compensando, porque a compensação vai virar e fica mais barato, porque eu já lucrei com a destruição. Então, assim, como que os nossos conselhos foram capturados, que não representam os interesses do meio ambiente, da cidade, da sociedade, e passaram a representar os interesses econômicos do momento, porque hoje é esse, amanhã será outro. eu queria só lembrar dos pareceres técnicos, está tudo aqui. E quero, de novo, lamentar a covardia da Prefeitura de Belo Horizonte com a sua ausência, porque eu dizia a uma repórter ali fora, nós estamos fazendo o que a Prefeitura não fez, que é chamar a sociedade para debater. Está todo mundo aqui trazendo seu posicionamento, os estudos técnicos. Eu queria que tivesse acontecido antes do corte das árvores de ontem, mas a Prefeitura que também, na agilidade de entregar produto para demonstrar, deve ter sido isso, fiquem tranquilos que a gente vai entregar. E fez essa demonstração absurda ontem. Mas a gente está fazendo, presidente, o que a Prefeitura não se dignou a fazer. Como é que um gestor, como é que uma administração pública toca sem ouvir nada nem ninguém? Então, a gente está suprindo uma ausência da Prefeitura que se ausentou, porque é uma tentativa de blindagem, porque ela não conseguiria responder. Eu vi uma listinha, eu fiz, o senhor sabe porque eu estudo, geralmente, para as audiências. Eu vim com a minha listinha de questionamentos para tentar entender, quer dizer, para que a sociedade acompanhasse esse debate. A Prefeitura não aparece, porque é uma tentativa de blindagem, além de um comportamento inaceitável de gestores públicos que não podem se recusar a estar em espaços com a sociedade discutindo as questões da cidade onde as pessoas moram. E o empreendimento, que tinha que estar aqui, que tinha que estar aqui. Por que não fez estudos de outros locais? Por que a gente não olha para os territórios e vê onde é possível? Por que está impondo esse empreendimento? Na minha avaliação, o empreendimento também é responsável, não é a Prefeitura sozinha, também é responsável, que nós poderíamos ter um outro processo, mas estar se escondendo nessa ausência de participar de debates como o que nós estamos fazendo hoje. Desculpa. Não. Muito obrigado, deputada Beatriz. Eu vou... Não vou passar para... Deixa o Bruno falar, gente. Vou passar a palavra agora para a Juliana Minardi, Mitri Matos, representante do Instituto Árvore, representando o movimento da SOS Mata Jardim América. Oi. Boa tarde a todos. Vou deixar minha fala para depois. Vou passar minha fala para o vereador Bruno Pedralva. Pedro Alva. Gente, só uma questão... Acho que ele tem uma notícia boa. Você não pode interromper a palavra para a convidada. Espera aí. Espera aí. Calma aí. Calma aí. Eu acho que o presidente não deveria ter saído nesse momento, mas ele tinha um compromisso, gente. Ele me passou a presidência dos trabalhos porque ele tinha um compromisso. O vereador Bruno Pedralva tem uma notícia importante que eu vou passar a palavra a ele para que ele nos dê a notícia ao vivo, que a gente está ao vivo em muitos lugares nesse momento. Vereador Bruno Pedralva, com a palavra. Companheirada, rapidamente, querida companheira Bia, todas as deputadas e deputados, e principalmente vocês do movimento social, do movimento ambiental da cidade de Belo Horizonte. Acho que todo mundo percebendo essa manobra rasteira da Prefeitura de Belo Horizonte que, na calada, foi cortar as árvores justamente no momento em que o movimento ambiental e social estava numa crescente de mobilização, realizando audiência pública na Câmara, com a posição pública da UFMG contra a realização do evento, a Prefeitura resolveu cortar, passando por cima de nós, tratorando a gente. E a coragem de cada uma e cada um, companheiro, que foi lá abraçar a árvore, sim, não é, gente? Uma salva de palmas para o movimento ambiental que foi lá, junto com a gente, vários parlamentares, nós estivemos lá, abraçamos a árvore, sim, porque é um absurdo cortar a árvore no século XXI para espalhar poluição, para espalhar diesel, para espalhar gasolina, para espalhar poluição sonora, para espalhar doença aqui na cidade de Belo Horizonte. E aí, dialogando com a companheira Bia, mas também com a Bela, nesse mesmo raciocínio, Bia, de que não dava para esperar mais, a gente tinha que exigir uma posição da justiça para impedir aquele crime. Então, junto com o companheiro Pedro Patruso, o nosso mandato, passou a madrugada construindo uma liminar e os nossos advogados e advogadas, superqueridos, queridas, ficaram à madrugada, quatro horas da manhã, entraram na justiça e agora, alguns segundos atrás, vencemos em liminar. A Prefeitura de Belo Horizonte está proibida, proibida de suprimir qualquer árvore no entorno do Mineirão e no conjunto arquitetônico da Pampulha. Viu, gente? Nenhuma árvore a menos! 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 E digo mais, gente, sob pena de multa por 50 mil de cada árvore cortada e o processo continua em julgamento do mérito da questão, mas o fato é, por decisão do Thiago Graziani Gandra, um juiz direito aqui da terceira vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte, Fuad não pode cortar árvore mais. Viva a luta social e ambiental! Muito obrigado! Estocicar no Mineirão, não! Deixa eu, acabou de falar? Eu vim aqui só para te ver! Agora pode falar. Vamos reorganizar os trabalhos agora, que os ânimos mudaram bastante. Do início dessa audiência para este momento. Então, agora, com uma decisão, parabéns aos vereadores. Eu estou aqui com a decisão aos vereadores Bruno e Pedro por essa importante ação e conquista, que foram as duas questões. Então, agora, a gente pode continuar aqui com a certeza de que as árvores não serão cortadas neste momento, porque é sobre isso que nós estamos falando, sobre nós estarmos aqui e a prefeitura querer continuar fazendo o corte das árvores. As decisões liminares, elas cumprem uma função importantíssima de forçar o poder executivo a conversar com a sociedade. Porque a gente correu o risco, como eu falei há um tempo atrás, de a gente fazer todo o debate, de a gente conseguir que não seja realizado naquele local pelo impacto ambiental e ficar sem as árvores, porque a prefeitura está correndo para fazer o corte das árvores. Então, esse comportamento do judiciário de conceder a eliminar, ele é importante para a gente ter fôlego. Então, mais uma vez, parabéns aos nossos queridos vereadores, Bruno e Pedro, e importante decisão conquistada que dá fôlego à luta. Podemos dar sequência? Vereador. Comparada, só complementar aqui rapidinho, é claro que essa é uma conquista nossa coletiva, inclusive a ideia da eliminar, Bia, foi construída, gente, debaixo da sombra de uma das árvores que a gente evitou que fosse cortada. A gente estava lá reunido, esperando, né? Você lembra disso, companheiro Felipe? Esperando para ver se a prefeitura ia tomar outra atitude, né? Ju, conversa vai, conversa vem, vamos entrar com a eliminar. Então, assim, isso é uma conquista nossa coletiva. E, Bia, eu estava dizendo, para encerrar aqui, preparando a fala antes dessa resultado, eu ia dizer o seguinte, que eu tinha a impressão, cá no fundo, que a gente ia vencer e que a gente vai vencer essa batalha. Porque, primeiro, que o povo de Belo Horizonte é um povo que tem uma história de vida, de construção social, ambiental, que não ia permitir uma atrocidade dessa em pleno século XXI, com toda a ciência, com todo o acúmulo que a gente tem em relação à crise ambiental, ao aquecimento global neste momento. Segundo, olha a ampla unidade que nós estamos aqui, companheirada. Bia, nós fazemos de tudo nessa vida política, nessa luta coletiva e social. Nós fazemos greve, não é, Bia? Nós ocupamos terra, não é, gente? Nós ocupamos prédio abandonado, companheira Isa, para fazer a reforma urbana. Nós ocupamos o parlamento com companheiros e companheiros combativos da luta social e ambiental da cidade de Belo Horizonte. Nós ocupamos também o judiciário com essas ações políticas. Imagina se a gente não ia abraçar as árvores lá no entorno, não é, gente? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ia ter coragem, cada um ia escolher uma árvore. Eu duvido que, ainda que nós não tivéssemos vencido, que a prefeitura ia conseguir cortar a árvore aqui em Belo Horizonte. Portanto, viva a nossa luta coletiva e agora vamos para um novo patamar, que é realmente para a gente rediscutir a revitalização da bacia da Pampulha, e plantar as 400 árvores que a companheira Duda está propondo aqui no sábado. Então, viva a luta social e ambiental e vamos que vamos! Obrigada. Gente, então, agora, porque foi na mudança de presidência, deixa eu explicar. O presidente da comissão poderia ficar conosco até o horário que ele ficou. E aí, quando o presidente não pode continuar, ele passa a presidência, em geral, para a autora do requerimento, que, nesse caso, eu também sou membro suplente dessa comissão. É porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Mas só para a gente compreender as alterações aqui. O presidente já tinha me avisado que ele tinha um compromisso agora e ficou até o seu limite. Vamos retomar as falas, porque essa conquista nos dá fôlego, nos fortalece e nos dá a condição de continuar pensando novas ações, tanto no âmbito daqui, dessa audiência, tanto no âmbito das organizações populares e todo mundo junto. Quem que ia falar? Gostou? Eu até me perdi. Eu fiquei empolgada e me perdi. Você não falou, não, não é? Não. Então, vamos devolver agora para a Juliana, que é representante do Instituto Árvore e representante do movimento SOS Mata do Jardim América. Obrigada. Boa tarde a todos os movimentos aqui presentes. Um pouco mais aliviada agora, os nossos movimentos ambientais. Então, cumprimentar todos os amigos aqui dos movimentos ambientais que estão aí na luta. E cumprimentar também a deputada Beatriz pela realização dessa audiência pública, superimportante. Cumprimentar também na pessoa dela todos os vereadores, deputados aqui presentes. E parabenizar o Bruno Pedralva, Pedro Patrus, por essa iniciativa, por essa ação direta, concreta, que teve essa efetividade para, em prol não só das árvores, mas da UFMG, que é a maior universidade do país e que precisa ser respeitada. Toda a comunidade ali do entorno, especialmente também os animais silvestres que moram ali. Muito se fala do hospital veterinário. Ali, de fato, é uma área de um hospital que é uma área hospitalar que também precisa de medidas de silêncio, como todo hospital. Isso é óbvio, já foi falado um milhão de vezes, todo mundo sabe. E tem também os animais silvestres que moram naquela área, que é uma área de conexão verde. A gente tem acompanhado todo esse processo participando das reuniões também do Coman e outras reuniões para fiscalizar também de perto o que está acontecendo. E, de fato, é muito triste e traumático ter visto ontem aquelas árvores ali e todo esse cenário de guerra, vendo árvores sangrando, literalmente, a seiva ali vermelha. E aquele cenário desesperador que a gente presenciou ali e que é muito estranho ver a cidade de Belo Horizonte passando por isso nesse momento, especialmente porque é uma cidade que tem planos de ação climática e faz propaganda disso. Ela propaga ter planos de ação climática e assinou, inclusive, acordos internacionais, como, por exemplo, o Race to Zero e outros acordos, e faz toda uma propaganda de que está ali mitigando efeitos de aquecimento. Porém, na prática, no dia a dia, o que a gente vê é que, de fato, as áreas verdes estão ameaçadas. Nós sabemos das matas que estão ameaçadas, são várias. E, além das áreas verdes ameaçadas, essa questão agora do Mineirão. Sabendo que Belo Horizonte teve o maior aumento de temperatura entre as capitais do Brasil. A região da Pampulha teve o recorde de temperatura em Belo Horizonte. E a gente tem visto na pele o calor que está acontecendo. Quando vamos fazer o trabalho de educação ambiental nas escolas, a gente está lá diretamente ali na nossa região, especialmente na Mata do Jardim América, quando a gente vai nas escolas públicas, na escola Nossa Senhora Aparecida, que é uma escola estadual, nem ventiladora eles têm. Já chegou depoimento de professor que teve que parar a aula por causa do calor, gente. Qual é a educação que nós vamos dar para as crianças nesse nível de aquecimento? A gente tem que pensar na questão da emergência climática por essas catástrofes que estão acontecendo, mas também pela questão da educação, também pela questão da qualidade de vida, e estão querendo acabar com as últimas áreas verdes que existem ainda nessa cidade. A gente está hoje vivendo um cenário de emergência climática, gente. Não é mais mudança climática. Todos os alertas globais já foram ligados, as sirenes estão tocando, e realmente só falta agora, de fato, o poder público entender isso de fato. A gente... É muito ruim, é terrível a gente saber que todo dia que chove a gente tem que sair correndo, correr de um lugar que pode alagar, correr de um lugar que pode derrubar, porque esses eventos climáticos estão, de fato, tirando vidas, vidas humanas e não humanas. estão vidas no geral. Então, a gente precisa, de fato, lutar, e é muito bom a gente ver também que, do outro lado, as pessoas estão mobilizadas, a gente vê as pessoas lutando, a gente vê as comunidades, a comunidade científica, o FMG, as pessoas, os moradores, cada um ali fazendo a sua parte, e isso é muito importante o que está acontecendo. Agora, a prefeitura, quando ela divulga que vai ter compensação, fica parecendo que, de fato, compensa. E a gente está aqui, o César, que eu cumprimento aqui também, fez um vídeo outro dia falando sobre a questão da compensação. A compensação, gente, ela é feita, a pessoa derruba lá, não sei quantas árvores, igual estão querendo fazer lá na Mato Jardim América, 465, para plantar 3.457. Gente, nós vimos o exemplo prático do Mineirão, as árvores que foram derrubadas, mais de 40% morreu. Essas compensações, de fato, elas não compensam. Então, quero engrossar o couro aqui com a Beatriz Serqueira, que fala sobre isso, que compensação, de fato, não compensa. A gente vê no dia a dia, tem compensações que são feitas, que, inclusive, no meio do caminho, eles retiram as mudas, porque calcula errado, porque coloca muda diferente. Então, é um atropelo. Tem um site, eu convido vocês a pesquisarem também, a gente, no Instituto Árvore, fez essa pesquisa, no portal da prefeitura, tem um portal lá que você calcula e você consegue acessar todos os empreendimentos de grande impacto em Belo Horizonte. E todos esses empreendimentos, quais são as compensações que foram feitas? Nós fizemos um levantamento que, dos dez mais empreendimentos ali que fizeram essas compensações, muitos deles têm empreendimento de quatro, cinco anos, que até hoje não compensou, o que é que compensou assim? Não fez o plantio que era obrigatório por lei ter feito. Então, nós sabemos que isso, de fato, não compensa. Se compensasse, nós não estaríamos vivendo em uma emergência climática. Não compensa. E as árvores e os animais, a gente não está falando só de uma árvore isolada. Toda árvore, ela faz parte e compõe um ecossistema. Mesmo que sejam as árvores da Avenida da Pampuca, elas fazem parte de um ecossistema que tem a ver com o lugar de conexão verde, que é uma área especial que está ali. Então, a gente tem que começar a ter maturidade e entender que não são ambientalistas doidos que estão lá correndo atrás das árvores. São as pessoas exigindo o direito delas da vida. Não só delas, mas como o direito do outro. O direito das árvores de existirem. A natureza também tem direitos. E queria aproveitar aqui também a oportunidade para provocar também os nossos vereadores que estão aqui presentes, Wagner, Isa e Bruno, para fazer também um requerimento de informações, porque a prefeitura, no ano passado, através do PLAC, que é o Plano de Ação Climática, no começo do ano, propagava que iria plantar mais ou menos 35, 30 mil árvores no ano passado em Belo Horizonte. Então, nós queremos saber, prefeitura, plantou essas 30 e poucas mil árvores que eram para ter sido plantadas? Ou só faz o plantio emergencial quando a mídia está pressionando para fazer? E aí, eu quero sugerir essas perguntas. Em 2023, quantas árvores, quantas mudas foram plantadas? Porque aí a gente não está falando de árvore, a árvore só vira árvore depois de 10 anos, mais ou menos, que ela vai ser árvore mesmo. Depois, ela é um gravetinho que vai ali, um bebê, evoluindo aos poucos, vai ver, quem sabe ela sobrevive, muitas vezes sabemos que não. Então, quantas árvores, queremos saber aqui da prefeitura, quantas árvores foram suprimidas pela prefeitura? Quantas árvores foram suprimidas atendendo solicitação de empreendimentos? Quantas dessas supressões de empreendimentos, quantos plantios entram na medida de compensação? Porque a gente vê muitas vezes que a prefeitura fala vamos fazer plantio. Desses plantios são mudas de compensação que colocam lá os voluntários para fazer o trabalho dela, que era para estar fazendo, era para ela estar fazendo, e aí colocam os voluntários para fazer. Então, quais dessas aí que são de compensação? E como é feito hoje o acompanhamento desses plantios? a gente vê muito nós voluntários tendo que fazer esse trabalho. Agora, como é feito de fato? A gente quer um portal da transparência para poder ter acesso a isso. Porque a gente sabe... Porque a gente sabe que pela lei hoje é seis meses de acompanhamento, só que uma árvore não consegue sobreviver sozinha com seis meses de acompanhamento. Ela precisa no mínimo cinco anos ali para poder fazer a limpeza, para poder conseguir ver se vai conseguir sobreviver. E mais uma pergunta. Ela conseguiu cumprir essa meta que ela se propôs? Então, a gente quer saber se isso está acontecendo, mas, de toda forma, mesmo falando que compensa e que vai fazer mil mudas, a gente não concorda, porque cada ser tem o direito de viver. Cada árvore, a gente já não está mais no momento de cortar. Não era mais para a gente estar fazendo corrida para corrida. A gente tem que fazer corrida para prevenir e tentar sobreviver um pouco mais diante dessa emergência climática. Obrigada. Pessoal, nós vamos ouvir agora nossa querida vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Bia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar mesmo todas as pessoas que conseguiram ontem estar fisicamente na defesa das árvores ao redor do Mineirão. Parabéns e obrigada. E obrigada. Porque, se hoje a gente tem uma liminar para que as 63 não sejam cortadas, é porque teve resistência das pessoas, porque teve resistência popular. E eu agradeço a vocês por isso. Porque a gente poderia chegar nessa audiência hoje com as 63 cortadas. Infelizmente, infelizmente, nós tivemos abaixo de 17 árvores. porque nós temos uma prefeitura que nunca foi assim a prefeitura dos nossos sonhos, mas agora, em 2024, ela resolveu tratorar tudo, qualquer política pública. Hoje de manhã, eu estava na visita ao centro de referência LGBT, porque a prefeitura resolveu tirar o adesivo da porta do centro de referência LGBT para não ter identificação com a população LGBT. Sem ouvir o apelo de ninguém. E agora, nós estamos aqui porque a prefeitura resolveu cortar as árvores, ignorando todos os apelos que a gente fez. Ignorando que a gente fez uma representação no Ministério Público dizendo que se trata de um grande empreendimento que tem impacto permanente, porque cortar árvore é impacto permanente, porque vai ter retirada de quebra-mola, porque vai ter impacto também para as pessoas que estão transitando ali. E ela ignorou essa representação. Ela ignorou a audiência pública que a gente fez na segunda-feira lá na Câmara Municipal. Ela ignorou que a querida professora Fábia, por quem eu tenho muito respeito e muita admiração, estava nessa audiência e falou que a UFMG estava fazendo estudos porque estava muito preocupada com como isso ia atingir os animais que estão num hospital, que é um hospital veterinário, mas também os outros animais que habitam a UFMG, mas também a comunidade da UFMG, que por si só poderia ser uma cidade. Então, ela ignorou todo mundo e resolveu, para atender os interesses econômicos de alguns, resolveu ir lá, passar o trator por cima de todo mundo e cortar as árvores. Essa é a prefeitura de Belo Horizonte. É com essa prefeitura que nós estamos lidando. E aí vem para o jornal hoje de manhã dizer que vai compensar. Nós vamos compensar plantando 600 mudas. Eu fui lá, hoje estou andando com a escolta, eu estava hoje com os guardas municipais, a gente foi lá, hoje lá no Mineral, e a gente passou e falou assim, a prefeitura falou que vai compensar. Eu falei assim, olha o tamanho do toco de árvore que ficou aqui. Olha o tamanho da árvore que a prefeitura cortou. Uma árvore grande. Vai compensar plantar uma muda? Uma muda? Gente, não faz nem sentido. Sabe, pegam argumentos que não fazem sentido para convencer a população de que a gente precisa cortar a árvore para carro passar. E quantas árvores mais nós vamos ver cortar para carro passar? Quanto tempo nós estamos vivendo isso? E agora a gente continua vendo a mesma coisa acontecer, porque em nome de um empreendimento vale a pena cortar as árvores e depois vai vir dizer que está preocupada, que tem ações ambientais. Vai tirar foto dos IPs bonitos de Belo Horizonte. Vai falar, olha como é Belo Horizonte é lindo. Mas e os IPs você cortou? Então, assim, eu quero te parabenizar também, Bia, por essa audiência. Cheguei aqui, falei com você, e falei que bom que a gente tem essa audiência hoje, porque depois de tantas horas de resistência, acho que a gente precisava ter esse momento de se encontrar e de falar da importância que tem essa resistência, porque isso nos dá força. Porque isso dá força para quem, de fato, está cuidando da nossa cidade, está cuidando das árvores da nossa cidade, que são os movimentos sociais e que são as pessoas que estão se organizando para isso. Porque se depender de quem tem a caneta na mão, porque nós, no Legislativo, nós não temos caneta, nós temos instrumentos, como audiência pública para a gente pressionar, requerimentos para a gente pressionar, mas quem tem a caneta é o poder executivo. E quem tem o poder na mão está querendo destruir o meio ambiente, está querendo destruir as árvores, está querendo destruir a nossa cidade. Então, que bom, parabéns também à ação do Bruno e do Pedro, porque que bom que a gente teve uma ação do Judiciário. A gente estava falando aqui agora, enquanto a gente está aqui conversando, a Prefeitura pode ir lá cortar as árvores, gente. Será que a Justiça não entendeu isso ainda? Que nós estamos aqui fazendo um clamor, falando, pelo amor de Deus, nós precisamos proteger as árvores e que bom que agora a gente teve esse movimento, esse movimento de garantir que a gente não discutisse quando o leite já tivesse derramado, que a gente não discutisse quando as 63 árvores já tivessem sido cortadas. Então, é isso, acho que essa audiência aqui, acho que muita coisa já foi dito por todo mundo e eu queria mesmo usar esse meu momento de fala para agradecer a cada ativista que tem olhado para Belo Horizonte e dito eu não vou entregar a minha cidade. Nós não vamos entregar a nossa cidade. Nós não vamos entregar a nossa cidade para aqueles que estão tão preocupados com o dinheiro no seu bolso. E aí, quando a gente começar, quando começar a faltar de fato o ar mais do que já está faltando, as pessoas vão lembrar dos loucos que estavam aqui dando a vida para defender as árvores e que nós vamos ter orgulho, como a gente tem orgulho, como eu tenho orgulho da ação de cada um de vocês aqui. Podem sempre contar comigo. Obrigada. Obrigada, Isa. Gratidão pela sua presença, pela sua luta. Estava lendo aqui, vereadora, eu ia falar deputada, mas é em 2026. Vereadora, eu estava lendo aqui exatamente a decisão conquistada na ação popular do Bruno e do Pedro, na ação popular. Eu quero ler um trechinho. No caso dos autos, da análise da documentação colacionada ao presente instrumento, verifico que não restam indini de dúvidas, ao menos neste momento processual, as diversas irregularidades apontadas pela parte autora do ato administrativo que autorizou as intervenções na região da Pampulha. O que estamos fazendo aqui não é uma mera questão de opinião. A prefeitura comeceu irregularidades, comeceu ilegalidades, e é por isso, talvez, que ela tenha se ausentado desse debate, pelo medo de ter que explicar à sociedade as irregularidades cometidas. Então, faz parte da decisão conquistada agora há pouco, decisão importantíssima que dá um fôlego necessário para toda a luta. Vamos ouvir agora. A gente já está com as inscrições, as pessoas que estão aqui que querem falar. Então, se tem alguém que quer falar e não preencheu o papel da inscrição, vamos preencher, que nós vamos passar daqui a pouquinho a todas as pessoas. Eu sou conhecida como uma deputada que faz longas audiências, é uma fama que eu tenho na casa, não sei se ela é boa ou não, mas, nesse caso, a gente está suprindo uma deficiência enorme da administração municipal quando não realizou o debate. Então, aqui a gente vai fazer o debate bom, pleno. Eu estou sentindo um grande alívio com essa decisão conquistada pelo Bruno e pelo Pedro, como se nós tivéssemos mais fôlego para poder discutir o assunto. Então, vamos fazer um bom debate com conteúdo, trazendo todas as informações, porque isso vai nos ajudar em movimentações futuras, nos somando a todas as lutas que estão sendo feitas. Então, quem quiser fazer uso da palavra, não está inscrito, se inscreva. Nós vamos agora ouvir... Pode escrever. A gente pode ouvir o Antônio Cândido, que é do coletivo do Plantio Pomar BH? Pode. Pode? Então, é com você a palavra para você trazer sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos. Agradeço a você, Beatriz Serqueira, de abrir esse espaço para a gente. A gente estava num sufoco muito grande. Ontem, eu estava num sufoco dentro de casa, eu estava tranquilo dentro de casa, criou aquele sufoco, chegou a imagem, já fui para o Mineirão. Eu vou fazer o meu aqui, a minha fala bem rápida aqui para os outros companheiros terem a oportunidade de falar também. Primeiro, a gente quer agradecer todos os companheiros que participaram dessa mobilização no Mineirão. teve a turma que fez a vigília lá durante a noite toda. Eu ia fazer um pedido para levar a lanche, para o pessoal não vai precisar mais, pode pedir o pessoal para desmanchar as barracas, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Uma batalha foi vencida, mas a guerra continua e a guerra vai ser muito árdua. A gente tem que ir com tudo para cima também. Mesmo acontecendo essa vitória que foi proporcionada pelo vereador Pedral, pelo Pedro Patrus, a gente tem que fazer um abraço nas árvores domingo. A gente não pode perder essa mobilização. Domingo, a gente vai fazer um abraço em todas as árvores do entorno do Mineirão. Nós vamos fazer um evento muito bonito lá e o plantio também das árvores que a Duda está chamando e convidando todo mundo para poder ir. A gente tem que fazer isso porque senão parece que a gente está acomodado. Se o pessoal vê que a gente está acomodado, a máquina do mal trabalha muito rápido. Eles recuaram um pouco, mas eles vão voltar com tudo. Eu quero o repúdio para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Quem deve ter colocado ele é o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que colocou o Ciro Pereira. Então, a gente tem que ver uma maneira de tirar o Ciro Pereira da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. A fala dele é um absurdo. Como que é uma pessoa que está representando? O meio ambiente, eu nem gosto de falar. o ambiente, a natureza, ele pega e faz um discurso a favor da prova da Stock Car. Muito estranho, não é? Outra coisa que a gente repudia é o Coman, 10 votos contra 2. A gente agradece o nosso companheiro Marcos Higge, que foi coerente, que sempre é coerente, e votou pelo que precisa ser feito, defender a natureza. se existe uma comissão, se existe um conselho de meio ambiente, tem que defender a natureza. Então, a gente tem que lembrar disso, cobrar desse povo e estar na luta muito forte contra isso. Plantio de 688 árvores de compensação, que o secretário de meio ambiente falou ontem, juntamente com o da Sudecap. Eles pensam que árvore é placa de trânsito, por isso que foram lá e sentaram a serra ontem nas árvores da Pampulha, do Mineirão. Então, a gente tem que cobrar muito desses conselheiros, desse secretário e desse castilho também na rede social dele. A gente tem que marcar esse pessoal o tempo todo até ele desaparecer, espolverizado do cargo público. A coletiva do que eles deram ontem foi muito ridícula. A gente estava vendo aquilo. A hora que eu cheguei em casa, duas horas da manhã que eu consegui acompanhar a rede social e tudo, aquilo ali foi uma coisa fora do comum. O Ministério Público esteve lá também hoje de manhã e falaram que não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Isso a gente não sabe, mas eu fui e falei, você é de qual setor, fiscalização, as duas pessoas que estiveram juntamente com a polícia de meio ambiente lá. Nós passamos nas 17 árvores, uma por uma, mostrando as espécies, eles falaram que iriam tomar providências, pediram documentos, pediram o que a gente tinha na hora, a gente foi munindo eles. E para não prorrogar aqui, deixar os companheiros falar que a Vitória aqui já amenizou um pouco, eu não vou ter necessidade de falar muito. Agradecer a todos que se mobilizaram, ficaram ali no entorno do Mineirão, fizeram vigília, aos parlamentares que estão em defesa também da nossa natureza. Eu deixo minha contribuição aqui e o espaço para a galera falar também. muito obrigado. E vamos lutar e vamos ficar vigilantes, lutar contra isso e para não acontecer essa atrocidade em Belo Horizonte. Estoque car no Mineirão? Não. Não. Estoque car no Mineirão? 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 Não. Não. Crime Ambiental? Não. Crime Ambiental? Não. Essa é a pergunta que eu faria à prefeitura. Essa é a pergunta que eu faria à prefeitura se ela estivesse vindo. Que estudos ela fez? Que outras possibilidades? Por que o estoque car no Mineirão? Mas como a prefeitura faltou, talvez ela não quisesse responder essa pergunta. Vamos ouvir o Marcelo? O Marcelo Guilherme? Cadê o Marcelo? Aqui. Alô? Está aqui. Por favor, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agradecer a participação e a presença de todas e todos. Principalmente todas que ontem, enquanto começaram a cortar as árvores e começaram a fechar a via, aí eu olhei a cena, eram umas dez mulheres que estavam tentando parar a rua e tinha um homem só. Enfim, agradecer e falar para nós, homens, que estamos precisando evoluir a nossa mentalidade. Está difícil. Está mesmo. Pessoal, eu estou nessa briga desde março, na verdade, desde fevereiro, quando eu vi a notícia. A ideia de fazer uma corrida do Mineirão ali, da Stock Car, é tão absurda e é de uma ignorância tão grande que eu pensei que ia ser rápido. Tipo, eu vou soltar isso na imprensa, semana que vem acabou. aí saiu a primeira notícia, vamos fazer uma corrida de Stock Car no Mineirão, mandei na imprensa, conversei com a minha pós-graduação rapidamente e fiquei procurando, durante algum tempo, na internet, a busca, Stock Car em BH causa polêmica. Ficava procurando isso. e sumiu o tema da internet. Até voltar o tema em setembro, já com a entrevista de um dos organizadores, que tem uma empresa que está responsável pela corrida, e ele colocando que conversou com todo mundo e tudo mais. Aí, eu acho que os detalhes dessa briga, os momentos de alegria, desespero, desesperança, e até chegar no momento que a gente está chegando, tem muitos detalhes aí legais para a gente contar depois, inclusive detalhes bonitos mesmo. Por exemplo, uma das pessoas que estava cortando a árvore ontem foi um ex-aluno meu, do primeiro grau, o Marcos Vinicius de Assis, foi um aluno meu do Tabajaro Pedroso, que eu dei aula para ele, ensinei a importância do meio ambiente, e ele contando, como uma pessoa pobre da periferia, é um trabalhador da periferia, que é uma gente muito inteligente, que eu valorizo muito, e que realmente paga imposto nesse país, não é empresário, ele fala, tipo, eu tenho que trabalhar e tal, eu, não, dá uma enrolada aí, atrasa um pouquinho, porque é isso, pessoal, essas pessoas, esses pequenos momentos do acaso, que deixam a coisa interessante. Agora, eu sou doutorano em ecologia da UFMG, já tenho mestrado em ecologia e fisiologia pela UFMG, e acompanhando todo esse movimento que teve da Stock Car no Mineirão, eu percebi o mesmo modus operandi que as empresas fazem para corromper pequenas populações, populações pobres, populações do interior, e passar grandes empreendimentos por cima da população e da vontade popular. Eles fizeram os mesmos movimentos, só faltou um, que é, quando tem audiência pública, eles lotarem audiência pública com pessoas com interesses na empresa para fazer mais barulho com funcionários. Mas, fora isso, porque, inclusive, eu acho que o movimento deles viu que não ia dar para fazer isso nas audiências públicas, o movimento deles foi fugir das audiências públicas e não ter as audiências públicas. Mas o movimento foi o mesmo. E um dos pontos que eu achei mais, chega a ser cômico desse movimento, de uma falta de conhecimento absurda desses empreendedores que pensam que estão lidando com pessoas que só pensam em dinheiro, usar o nome de um professor da UFMG para respaldar o empreendimento e o papel da imprensa de não ir atrás desse professor. Eu não sou repórter, eu vou ter que ensinar repórter a trabalhar. Eu fui atrás do professor saber como é essa barreira acústica. E eu não vou falar por ele as coisas que ele falou. Mas, enfim, ele deixa claro, a gente tem que conversar sobre isso, fazer uma discussão à universidade sobre isso. E colocou todas as limitações, me deu uma aula ali de acústica, e eu conversando com ele. E foi excelente essa conversa. Eu acho que um outro momento engraçado, eu diria, porque a gente quer saber com quem a gente está lidando numa controvérsia sociotécnica dessa, que é o termo correto das aulas que eu tive na antropologia. a gente quer saber com quem eu estou lidando. Será que é uma pessoa que tem uma... Não vou dizer o termo, porque ela tem muito poder. Mas, digamos, mandei um e-mail antes para a Confederação Brasileira de Automobilismo, para todos os responsáveis, inclusive para quem estava organizando. Falei, não vai ter essa corrida, porque... E não vai ter, não vai ter corrida lá, que é impossível que tenha. A gente vai continuar na luta, mas é impossível que haja uma corrida ali. Eu acho que os organizadores estão nessa fase da aceitação do fracasso, da aceitação da incompetência em conduzir esse assunto. Mas eu mandei um e-mail falando de todos os problemas e ainda coloquei no final assim, seria interessante vocês aparecerem publicamente nesse momento falando que houve estudos e querem realizar a corrida em um outro local. Mandei. É porque a gente... Eu coloquei o caminho, a fuga para eles. Fujam por aqui. Fujam bonito e não se sugem. E eles não fizeram. Porque... E outra, funcionários da prefeitura não caiam nessa de querer comprar a bandeira de empreendedor. Isso é uma canoa furada e, como funcionários públicos, a gente tem uma responsabilidade com os cidadãos da cidade, não com empreendedores. Então, deixar isso bem atento para todos os funcionários da prefeitura. E parabéns ao parecer contrário à corrida que os funcionários da prefeitura emitiram. Enfim, então, teve esses momentos. Depois a gente senta e escreve. Mas é importante também a gente avançar na pauta, sabe? Porque esse pessoal teve essa segurança de querer ignorar a maior universidade federal do Brasil e ignorar a população de Belo Horizonte, porque eles estão muito confortáveis no ponto que eles estão. Eles têm um conforto absurdo. É impressionante como é que a imprensa replicava a fala deles letra por letra. E, às vezes, funcionários da prefeitura replicando letra por letra. Esse pessoal está muito confortável. E é sinal que a gente também não está se mobilizando corretamente para tirar esse conforto dessas pessoas. Então, alguns pontos que a gente tem que avançar nas discussões. Um é o papel da Minas Arena. Isso tem que ser discutido. Porque a Minas Arena está transformando a Pampulha em algo que ela não foi. Quando construíram o Mineirão, lá tem um estádio. Mas, quando o estádio foi construído em uma terra que era da UFMG, inclusive, as pessoas iam ver jogo de futebol de terno. A Pampulha é da época que os torcedores iam de terno para o estádio. Não é local de ter shows em áreas externas. Eu venho gritando sobre esses shows em áreas externas desde que eles lançaram a ideia, lá em 2012, 2013, na congregação do ICB, na época conduzida pelo reitor falecido, Tomás Haroldo. Eu lembro, colando um cartazinho no ICB. Olha onde eles querem fazer shows, do lado da universidade. Então, a gente tem que rever esse papel da Minas Arena. Outro ponto que a gente tem que destacar é para o empresariado mineiro usar, e mundial, usar com o maior carinho a expressão ISG. Só de ser uma expressão em inglês, seja qual causa for, eu já fico um pouco ressabiado no bom mineirês, porque é sinal que é algo que vem de fora, trazendo soluções. Eu sou doutorano em ecologia, estou estudando como é que os povos indígenas se relacionam com a distribuição do meio ambiente, da diversidade do Brasil, e o que o pensamento ocidental fez no mundo, principalmente depois da Revolução Industrial, é absurdo. E eles estão querendo achar a solução dos problemas também. Quando eu escuto o ISG, o G, eu não penso em governance, eu penso em greenwashing. E aí vem o outro ponto. Então, empresários, toda vez que vocês falarem em ESG, e uma outra empresa não cumprir, puxem a orelha dessa outra empresa, porque está indo contra o próprio trabalho sério de algumas empresas com meio ambiente. Quanto uma empresa fala, eu vou fazer compensação ambiental, e não faz, está falando mal da sua empresa, que age de maneira séria. Quanto um empreendedor, dono de uma empresa relacionada ao automobilismo, fala de ISG, e pensa que é dar ingresso para estudante de escola pública ver corrida, estourar o ouvido na corrida, isso é, o social não é. O social é fazer uma audiência pública e saber se o empreendimento é interessante. Então, eu acho bastante importante a gente procurar até outros termos, termos indígenas, para a gente repensar o nosso planeta. E parar de querer importar ideias, porque aqui no Brasil nós temos excelentes ideias. E um ponto nisso, eu sou ninguém no mundo, ninguém vai votar em mim, eu posso falar assim, antes eu era, não somos contra o estoque de carro, eu sou contra o estoque de carro agora. Porque a gente pensa em automobilismo sustentável, automobilismo verde, sendo que o pessoal tem um motor V10, soltando foguinho do escapamento, agora é V12, é foguinho do escapamento 2024, eu sou ciclista nessa cidade, enquanto eu estou passando os carros de engarrafamento, eu paro brincando com os ciclistas, eu, cadê o carro voador? Porque não tem e nem vai ter. Então, está na hora de a gente pensar nessa sustentabilidade e nessas promessas que a gente vê em relação à sustentabilidade. Por que Belo Horizonte é a cidade que mais aqueceu? Eu acho que a história da nossa cidade é a história do carro destruindo as áreas verdes, Afonso Pena é um caso desse, e da especulação imobiliária acabando com a cidade, construindo, por exemplo, o Buriti, estampando o vento da nossa cidade. Então, vamos deixar essa pauta ambiental com maior seriedade, vamos melhorar o nível da nossa conversa. E automobilismo sustentável, até fórmula elétrica não é sustentável, e outro, automobilismo nem é esporte. O fato de um filho de um grande empresário ser também um piloto em uma das principais categorias é uma coincidência muito grande para a gente achar que isso é esporte. Automobilismo é hobby de rico para gastar dinheiro. Esporte é ciclismo, é futebol, é natação. Caso a Prefeitura de Belo Horizonte queira fazer eventos esportivos mundiais, a gente pode pensar, vamos puxar o Mundial de Ciclismo aqui? Vocês reclamam dos morros? Ciclismo, sim, mostra a cidade. Imagina a final do Mundial de Ciclismo e o pessoal subindo na Praça do Papa. Isso é esporte. Nunca existirá carro verde. Carro não é a solução, pessoal. Então, vamos avançar a pauta. E a gente está aqui discutindo em 2024 corridinha de carrinho com foguinho do lado de um hospital. Que coisa primitiva. Não, primitiva não, que em homenagem ao professor André Pruss, os primitivos eram extremamente inteligentes. Muito. Lascar pedra é dificílimo. Fiz aulas com o André Pruss, é realmente muito difícil. e não acaba com o mundo. Enfim. Outra questão, a gente tem que avançar também na discussão da Serra do Curral, como é que estão acabando com a Serra do Curral. Toda essa questão do... E eu acho que essa discussão, essa, aspas, perda de tempo que a gente teve discutindo estoque car, vai servir, na verdade, para todo o movimento ambientalista de Belo Horizonte unir forças. Porque agora a gente, nós estamos conhecendo, conheci muita gente aqui que abraça essa causa. E vamos ir para frente para a gente ter uma cidade realmente melhor e não a cidade que mais aqueceu, a capital que mais aqueceu. Ou a capital que comprar um apartamento de dois quartos está custando um milhão. Um milhão apartamentinho de dois quartos, pessoal. A capital da especulação imobiliária, a capital do racismo ambiental, onde faltam árvores na periferia. Eu trabalho na região de Venda Nova. Faltam árvores em Venda Nova, faltam áreas verdes em Venda Nova. Então, vamos aproveitar esse momento para avançarmos a pauta e não ficarmos aqui discutindo carrinho no século XXI, em 2024. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu vou chamar agora para dar a sua contribuição ao debate o Felipe Correia, que é representante do coletivo A é Lixo, integrante do movimento Stock Carno Mineirão. Não. Não. Obrigado, deputada. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado, Pedro Alves e Pedro, pela mágica que fizeram, pelo alívio, pensar que agora, pelo menos, o pessoal não vai ter que passar a noite lá na vigília, por enquanto. Mas, pelo menos, talvez, essa noite, acho que eles estão liberados, o pessoal da vigília. E agradecer muito, 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 muito todo mundo que se mobilizou de algum jeito, sabe? Marcelo, eu queria te parabenizar e pedir os vereadores aí, eu queria fazer uma sugestão. Marcelo, a Adriane e a Kelly. Vocês têm que ir para as mulheres que estavam lá, as outras também, mas esses três que eu estou falando, o Marcelo foi o 01, cara. Ele escreveu um texto falando, apertem os cintos, o piloto sumiu. E tampe os seus ouvidos. Marcelo é o 01 dessa história toda, galera. Marcelo é o 01. A Kelly e a Adriane foram lá bravamente. Eu só lembro do pessoal comentando no grupo comigo, Felipe, essas mulheres vão ser presas. Me falaram isso, a Armênia. E eu queria começar a pedir uma salva de palmas para esse povo, porque eles merecem. Se ontem só foram 20 árvores, que é o número oficial da prefeitura, esse povo merece todo o nosso apoio. Primeiro, pessoal, tem que começar a minha fala pegando o meu chapéu. Porque teve um certo cara, que eu não vou falar o nome, para evitar certos problemas, que ele falou, numa certa entrevista, onde ele foi extremamente agressivo, com uma meia dúzia de três ou quatro, que são muito barulhentos na internet, que ia ter estoque cara em BHC, e que quem não quisesse, pegasse o seu chapéu e fosse para casa. Eu peguei o meu chapéu e vim participar da Superquinta, que teve... Eu nunca imaginei que o termo Superquinta fosse tão verdadeiro. Começou com uma vigília. Começou no dia anterior com o Fuad dando um tiro no próprio pé ao matar aquelas 20 árvores. Acho que aquilo ali foi um tiro de escopeta no pé, porque aquilo despertou o que tem de melhor no Belo Horizontino. Aí tivemos a vigília. Da vigília, fomos para a audiência do Compur, que, diferente do Coman, foi maravilhosa. Inclusive, lá no Compur, para quem não acompanhou, o Conselho Municipal de Política Urbana, foi feito um movimento para que se convoque ao licenciamento urbanístico. Esse empreendimento de impacto não é evento. Este empreendimento de impacto da atividade de autódromo no entorno do Mineirão, que é estoque e carca em Tubá como evento, fosse convocado ao licenciamento urbanístico, porque o plano diretor assim o permite. E, pasmem, assim como no Coman, o Compur teve recorde de participação popular, galera. Cidadania ativa na veia. Recorde de participação popular. Cheguei a ver 180 pessoas. Nunca isso aconteceu no Compur, assim como nunca aconteceu na reunião do Coman. Aí tivemos o Compur. Agora estamos aqui, que eu achei que era só uma audiência pública, que, como bem disseram as deputadas, aqui não se consegue resolver. O pessoal me perguntava, e aí, Felipe, lá na audiência vai votar e vai suspender? Eu falei, não, pessoal. Lá é um espaço político para a gente pressionar. Mas suspendeu. Não imaginávamos e foi suspenso. Está suspenso, galera, o corte de árvores. Então, olha só. Alguns pontos que são importantes. Henrique Castilho, e esse ponto eu digo ao FMG, que eu acho que vocês deveriam pensar algo a ser feito em face de Henrique Castilho e outros que estão por aí propagando o nome da UFMG como se houvesse um acordo. Inclusive, na reunião do Comães, foi dito, para convencer conselheiros, foi falado claramente dos acordos com a UFMG, dos contratos, do não sei o quê, falaram um monte de coisas. Eu não sei exatamente quais os termos, se eu errei os termos, me perdoem, não me processem por isso, mas foram falados claramente em nome da UFMG, como se a UFMG estivesse concordando com tudo isso. O representante da prefeitura que lá hoje esteve falou. Recomendo que vejam, já pedi a gravação, vão ver, me fizeram, pessoal, eu fui pedir a gravação do Comã, me fizeram ter que fazer uma lei de acesso à informação, e até hoje não me mandaram a gravação. Mas beleza. Minas Arena, pessoal, 40% das mudas que eles plantaram para compensar foram mortas. Ou seja, e as que não morreram, eles estão tentando matar, já mataram algumas. Várias dessas que eles autorizaram a supressão estão atingindo os 10 anos, chegando na maturidade agora, do plantio lá da Minas Arena, quando eles transformaram a esplanada nesse deserto verde. Eu estou com a careca queimada, pessoal. Até a Juliana falou, Filipe, careca queimada, mostra ela. Porque foi ontem, eu não estava preparado para ir lá, ficar o dia inteiro, de 11 horas da manhã, até sei lá que horas. A Adriana me ligou, eu estava no oftalmologista, fazendo exame de vista, saí de lá com a pupila desse tamanho, não aguentando ter sol, o Armênio me emprestou um óculos para conseguir ficar lá. E tem um ponto, pessoal, que eu reparei, e é importante que a gente pergunte ao Stock Car. O local que eles mais querem cortar árvores é ali onde eles começaram o corte de árvores. E não é numa curva, não é num local, é no passeio. e atrás tem uns que eles vão pôr as arquibancadas. E eu imaginei, olhando assim hoje, eu pensei, eu acho que essas árvores estão atrapalhando a vista do pessoal. Será que eles cortaram, eles querem cortar as árvores para permitir que os camarotes vejam melhor o carrinho soltar fogo? Pessoal, para concluir, que já até me pediram, Belo Horizonte teve uma grande revolta popular quando às quase quatro da manhã de primeiro de abril concederam a licença prévia de instalação para aquela mineradora que quer destruir a Serra do Curral. Só que até hoje ela não entrou. Até hoje ela não está na Serra do Curral. Graças a uma grande revolta popular, cidadania de ativa, onde todo mundo começou a falar disso em todo o que é lugar. Nós vamos parar no jornal hoje, eu lembro muito bem disso. E agora, pessoal, eles deram para nós uma nova Serra do Curral, que chama-se Stock Car no Mineirão. Não. Ninguém é contra a Stock Car. Somos contra a Stock Car no Mineirão. Eu conversei com um especialista em projeto automobilístico. Ele falou, Filipe, aquela pista ali é extremamente perigosa, não tem todas as chiquenes determinadas pela FIA, não tem área de escape, não tem todas as áreas de escape, é uma pista travada, do ponto de vista automobilístico, é ruim, é uma pista perigosa para as arquibancadas, em especial aquelas que estão em frente ao posto de gasolina, que não existe nenhuma outra pista de Stock Car no mundo que passe na frente de um posto de gasolina. Se ocorre um acidente e o carro capota e passa por cima do alambrado e cai no posto de gasolina, por algum motivo que seja, pode ter uma grande explosão. Então, pessoal, e ele diz, Filipe, o melhor lugar para se fazer uma pista de automobilismo em Belo Horizonte é no aeroporto da Pampulha. Lá tem uma retroposta gigantesca, são 60 metros de largura. Então, pessoal, alternativas locacionais. Cadê a prefeitura? Isso é básico do licenciamento ambiental. E queria dizer uma coisa para finalizar, que não são ambientalistas que estão aqui. Muitas vezes eles adoram usar o termo ambientalista para tentar no menor prezar. Eu sou engenheiro ambiental, com muito orgulho, com mestrado em sustentabilidade. Mas quem está lutando contra a Stock Car no Mineirão são belo-horizontinos de todos os tipos. Estudantes, professores, moradores de rua e por aí vai. Então, pessoal, eu queria agradecer muito e pedir que os vereadores concedam um título, qualquer que seja, para esses três, quatro com a Armênia que eles merecem. Vamos ouvir agora, gente, o Humberto Gomes, que é membro do Arboriza BH. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, deputada Beatriz. Eu vou fazer uma fala bem breve, devido a... Acho que eu sou o último inscrito nessa primeira leva, e eu gostaria de trazer alguns elementos novos. Vou ser bem breve, mas vou trazer alguns elementos novos. Eu sou doutor em sustentabilidade, em direito ambiental, sou advogado há 25 anos e sou membro com muito orgulho do Bora Plantar e do Arboriza BH. Primeira coisa, pessoal, desses elementos novos que eu me propus a trazer. Estamos falando de legislação ambiental, de normas municipais, mas tem uma coisa superior a isso tudo, que é o Código Civil. Então, o Código Civil brasileiro, que é uma norma federal, que está acima da resolução do Coman, por exemplo, traz em seu artigo 1.277 os direitos de vizinhança. Então, toda propriedade deve garantir a vizinhança saúde, segurança e sossego. São três S. Com as teses jurídicas, a gente acrescenta um quarto S, que é a sustentabilidade. Então, já foi dito muito bem pelos colegas, daí eu vou ratificar aqui, a presença da vizinhança UFMG. E a UFMG participar do processo vai trazer o Ministério Público Federal, vai trazer uma competência federal, então dá um balanço, dá um equilíbrio maior para essa história. Outro ponto, os cotistas, os sócios do Clube Céu, que vão ser bem afetados também ali, eu acho que é uma comunidade de estudantes, que é importante eles serem ouvidos também nessa saúde, segurança e sossego que o Código Civil exige, além de normas municipais. Falando em vizinhança, outro elemento novo, a questão do muro, não só em termos de ruídos, mas em termos de estética. Foi dito aqui, que muro é esse que vai ser feito? Esteticamente falando, estamos falando da Pampulica, um patrimônio histórico, mundial, cultural, mundial. Que muro é esse? Cadê o desenho do muro? Onde está no processo licitatório da prefeitura com essa empresa? Que podemos, inclusive, discutir a inexigibilidade também. Ok, uma empresa só, que faz a Stock Car, mas é interessante verificar essa inexigibilidade também nesse processo licitatório. E a questão estética do muro. Cadê o muro? Cadê o desenho do muro? Quantos metros ele tem? Qual a largura desse muro? Onde é que ele vai ficar? Visualmente falando, porque a questão dos ruídos, biológica, a questão ecológica, biológica dos animais, já foram dito aqui pelos novos colegas. É outra questão, falando ainda dentro da vizinhança que o Código Civil exige. Há uma ação civil pública juizada pelo Ministério Público com relação ao barulho do Mineirão. Então, cadê o Ministério Público nesse processo, já que ele é o autor de uma ação que trata justamente de barulho no Mineirão. Há uma ação civil pública em trâmite. Ela não foi julgada. Não há o trânsito em julgado. Então, o Ministério Público tem que participar disso também. Não só por interesse, como fiscal da lei, etc., mas por ser autor dessa ação civil pública que trata de problemas do Mineirão. Em segundo ponto, outra novidade que eu gostaria de trazer para acrescentar aos elementos aí, mesmo porque eliminar é muito importante, parabéns e muito obrigado, mas como o próprio nome dizem é um eliminar, a luta continua, tem recurso, o Tribunal de Justiça tem uma multa que o empreendedor tem muito dinheiro, a gente tem que tomar cuidado com isso, que a sustentabilidade como o princípio máximo de direito. Então, há tese jurídica hoje que entende a sustentabilidade como o princípio máximo de direito, como já foi a dignidade humana atrás. Então, hoje, o princípio máximo de direito, de sociedade, de ecologia chama-se sustentabilidade, ou seja, a proteção ecológica está acima dos demais interesses. Então, ela não está em jogo entre os interesses de empresa, de prefeitura, de vizinhança, que são muito importantes, que são muito importantes também, mas acima disso tudo está a sustentabilidade. E, no caso, em tela, representada pelas árvores. Então, o que se discuta em Stock Car, que a gente fale do muro igual eu falei, da UFMG, mas acima disso tudo está a sustentabilidade como princípio, como metanorma representada pelas árvores, que não podem ser cortadas. independente da discussão abaixo. Então, isso é muito importante, até para avançar na pauta, como o colega Marcelo disse. Então, o avançar da pauta é a sustentabilidade como a metanorma, como um princípio. Então, que a gente fortaleça os movimentos ecológicos, estamos juntos, Arboriza BH, Bora Plantar, Pomar, SOS, Instituto Árvore, Brigada 1. Então, estamos todos juntos nessa luta, que a semente foi plantada. Em nome da Adriana, eu parabenizo e agradeço, a todas e todos. Pachamama é uma mulher guerreira como você, como a deputada Beatriz. Vou ser bem breve por ser o último a falar aqui. A vida, gente, a gente sabe, valendo aspas aqui, a vida aperta a frouxa, esquenta muito agora, sem árvores esquenta mais ainda, esfria, inquieta e depois desenquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado. Parabéns. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, a gente foi constituindo essa mesa na urgência da necessidade das discussões. E, principalmente, vou repetir, em que pese a gente nunca pode menosprezar o inimigo quando nós o estamos enfrentando, esse grande poder econômico, mas, de fato, uma ação tão rápida como a de ontem, de iniciar o corte, ela trouxe uma urgência nas discussões de hoje. Então, só quero dizer que a mesa, como está composta, é essa mesa formal e somos todos nós que estamos aqui. Então, tem várias pessoas que também se inscreveram, vou chamar cada uma, para que também tragam sua contribuição ao debate, para que nós sigamos aí. Quando a gente faz uma luta no judiciário, e eu comemoro sempre cada vitória que a gente tem no judiciário, porque o poder econômico também opera no judiciário. Então, a gente opera com muita força. Então, nós precisamos constituir mais forças nessas nossas ações com esse fôlego importante que nós tivemos com a decisão eliminada na ação popular do Pedro e do Bruno. Está ficando bom isso, Pedro e Bruno. Então, eu queria ter registrado enquanto estava aqui, mas boa parte da nossa audiência. A Luísa Dulce estava conosco, queria registrar a presença dela conosco. E quero, então, chamar as pessoas que foram inscritas. Eu pediria à gentileza se as pessoas pudessem falar em cinco minutos. Para quê? Para que todo mundo que está inscrito fale e que a gente escute com a mesma atenção da primeira à última pessoa. Porque, às vezes, um colega fala em um tempo muito maior do que o outro, aí a gente vai dedicar um tempo aos primeiros e depois a gente vai se dispersar nas últimas falas. E como eu acho que esse processo é muito rico, que nós estamos fazendo aqui da escuta, da discussão, de uma luta que tem ainda um caminho significativo pela frente, é importante que todas as pessoas inscritas tenham a mesma atenção da gente na escuta. Eu vou chamar... Ali tem um reloginho. Fica sempre um reloginho ali para a auto-organização das pessoas. que tem uma buzininha que eu não gosto de colocar. Me lembra recreio da escola, aquela hora de ir para a sala? Eu não gosto da buzina. Até porque a gente adorava o recreio, então não era o momento que a gente queria continuar no recreio. Eu sou do tempo que a gente fala recreio, gente. Eu sou professora do tempo que a gente fala recreio. Então, aí tem a auto-organização das pessoas, às vezes, uma plaquinha bem discreta que eu coloco. Mas vamos ouvir, então. O primeiro inscrito é o Robson Silva, que é do Sindicato dos Correios. Depois nós vamos ouvir a Juliana, que é vice-presidenta do Conselho Regional de Biologia da Quarta Região. Fique à vontade. Você pode escolher ali, você pode escolher aquele microfone. Eu sugiro aqui, porque fica parte da mesa, junto aqui, fica melhor posicionado. Bom, primeiro... Boa tarde a todos os telespectadores que nos ouvem, a todos que compõem a mesa, na pessoa da companheira Beatriz Serqueira. Saudar todas e todos aqui. Primeira coisa é parabenizar, Beatriz, você pela chamada da audiência, porque eu entendo que a audiência é um motor de pressão para que a gente possa conseguir ampliar a voz da denúncia e conseguir chegar a algum ponto que a gente quer chegar, nesse caso, à interrupção que foi dada ao corte das árvores. Segundo, parabenizar o Pedralva e o Pedro Patruz pela ação maravilhosa. Dizer que a ação rápida tranquiliza um pouco a gente. Hoje, na hora de sair lá do Mineirão, a gente estava tentando decidir quem que ia ficar e quem que ia sair, porque o medo nosso era de vir para a audiência e a prefeitura começar de, novamente, recomeçar a cortar as árvores. Então, parabenizar por essa ação que tranquilizou a gente um pouco. Nós sabemos como é que é eliminar, então, a gente tem que fazer, eu li atentamente a eliminar, ela só se pronuncia sobre o corte das árvores. Então, tem a questão da remoção dos semáforos, toda a ambientação da pista. Então, nós temos que continuar a mobilização. Nós precisamos continuar a mobilização, senão eles vão fazer intervenções de outros tipos sem atacar, eliminar. Então, muito importante para a gente isso. E também trazer aqui o crime praticado pela prefeitura. A falta da prefeitura nessa audiência ela é uma declaração de culpa, porque o que ela fez, mesmo com as decisões, os pareceres contrários de aplicar o corte das árvores, é um crime que ela está cometendo. Assim como ela cometeu um crime de LGBTQFobia ao retirar as cores lá do centro de referência. A prefeitura cometeu dois crimes institucionais, nós estamos falando da institucionalidade da prefeitura, nessas últimas duas semanas. E isso precisa ser investigado. E, por fim, eu sou parte do movimento sindical e eu tive a oportunidade de estar junto com os movimentos ambientalistas e acho que essa pressa de organizar um movimento ela traz uma unidade importante para a gente. É a hora de a gente dialogar, movimento sindical, movimento popular, movimento ambientalista, porque o único meio de a gente salvar as nossas vidas contra o ataque capitalista que só visa os lucros, porque é disso que nós estamos tratando ali na Stock Car, é o lucro contra as vidas atacadas. E hoje nós trouxemos e os corpos atacados estão aqui na porta da Assembleia Legislativa, nós trouxemos parte dos corpos dilacerados das árvores, dos seres vivos que atacaram no dia de ontem, estão aqui expostos para ver o crime que a prefeitura perpetrou no dia de ontem e dizer que nós não vamos dar nem um minuto de sossego para o prefeito Fuad ao cometer esses crimes e nós vamos cobrar cada detalhe dessa prefeitura. Vamos à luta, à unidade nessa luta para a gente derrotar esse empreendimento que quer acabar com a vida ali na região da Pempulha. Muito obrigado, Beatriz. Saudações da Pempulha. Obrigada a você. Vamos ouvir agora a Juliana, que é a vice-presidenta do Conselho Regional de Biologia da Quarta Região. Cadê a Juliana? Pode ter ido ali. Então, vamos ouvir a Keliane, que é representante da Associação dos Moradores dos bairros de São Luís e São José. Keliane? Você. Qual a palavra? Boa tarde a todos. Gente, é muita emoção, não é? Felipe, você falou, agora eu vou falar também, eu queria agradecer o seu empenho, tá? Eu acho que a luta é coletiva, nós não estaríamos ganhando essa batalha se não fosse por cada um que está aqui. Bom, eu sou diretora do Meio Ambiente, Infraestrutura, Trânsito e Segurança da Associação Procívitas do bairro São Luís e São José. E eu queria agradecer, inclusive, por esse momento, porque uma luta que era do bairro São Luís e São José, do bairro Bandeirantes, do bairro Ruro Preto, hoje está sendo uma luta de Belo Horizonte. E por que eu estou falando isso? Quando o Mineirão foi reformado, começou a vir os eventos ali e nós sofremos muito com a poluição sonora. E a poluição sonora, ela tem culpados. Hoje, a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem aprovado algumas leis que têm beneficiado esses empreendedores. Então, hoje, a cidade tem sofrido com esses eventos que estão sendo realizados de forma arbitrária. E falaram aqui do Minas Arena. Nós fomos ao CEINFRA, e aqui eu deixo um apelo para essa casa, para que fiscalizem o contrato do Minas Arena. O Minas Arena, hoje, é alvo do Ministério Público por ações de infrações e autuações, em detrimento de anuência, conivência, da Prefeitura de Belo Horizonte por falta de fiscalização e por colocar panos quentes em cima do que está acontecendo lá, de crime ambiental, porque poluição sonora é crime ambiental. Pessoas estão adoecendo ali no entorno do Mineirão. a universidade também tem sofrido, as pessoas trabalham sob pressão, sob ruídos, muito acima do permitido na nossa lei municipal. Então, fica aqui o meu apelo, porque hoje, aqui, nessa audiência, a gente precisa sanar... Oi? Desculpa. precisa sanar o problema da falta de limite desses empreendedores que estão ocorrendo dentro do município e também na questão do contato do CEINFRA com o Minas Arena. Então, a falta de limites, hoje estamos aqui por falta de limites, os empreendedores estão avançando, avançando em cima da população. O poder econômico, ele não tem limites. Então, hoje, eu queria, assim, hoje é um desabafo de moradora que sofre por poluição sonora. Então, eu acho que nada é por acaso. Nós conversamos com o CEINFRA para que ele fiscalize esse contrato, porque ele, o GESCO Minas Arena, ele é da parceria público-privada com o Estado. Então, o CEINFRA tem essa autonomia para fiscalizar esse contrato. E a prefeitura também, não é, gente? A prefeitura precisa olhar essas autuações, porque teve uma audiência pública em que o seu Antônio Fleury, o secretário de Política Urbana, falou que o Minas Arena estaria já interditado por autuações, infrações, por poluição sonora. Então, onde está a penalidade para esse pessoal? Não tem justiça? Então, assim, tem hoje uma ação correndo na justiça, uma ação civil pública, mas, por conta de diálogo que a comunidade criou, isso virou embate, por quê? Não há urgência. Nossa liminar não foi aceita, porque não há urgência. A gente esperou, a gente ficou conversando com a boa fé de que algo poderia ser realizado de forma consensual, não foi, e hoje eles pegam esse argumento para continuar praticando o crime ambiental, poluição sonora. Então, hoje aqui é um desabafo, então, o que a gente precisa hoje é unir a população de Belo Horizonte, dar um freio nesses empreendedores que vêm aqui abusar da nossa população, e hoje é isso, gente. Eu acho que essa luta só está começando. e muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco também. Vamos ouvir a diretora do Hospital Veterinário da UFMG, a Cristina? Boa tarde. É uma emoção também para mim agradecer muito a oportunidade e essa audiência à deputada Beatriz, a todos os vereadores e deputados que aqui estão. Essa liminar obtida agora há pouco nos traz uma... é um alívio, realmente. foi recebida com tanta alegria por todos aqui, e, como o Antônio falou, a gente está ganhando essa batalha, mas a gente tem que se fortalecer e continuar. Então, agradecer muito essa oportunidade e tudo o que está acontecendo aqui nesse momento, a todos os deputados e vereadores que aqui estão honrando, nos honrando, e honrando a população de Belo Horizonte. O Marcelo historiou bem, aí ele fez um histórico breve aí do início desse assunto, dessa pauta do Stock Car. Eu, como diretora do Hospital Veterinário, não tinha conhecimento, eu fui surpreendida com essa notícia, que até então não se falava quase nada a respeito em final de dezembro, início de janeiro, e, através de algumas informações dentro da unidade, dentro da minha unidade, eu sou professora da escola de veterinária, meu nome é Cristina Malmi, eu sou professora e sou a atual diretora do hospital. E, quando eu comecei a tomar conhecimento da Stock Car, foi, na sequência, o Marcelo que começou a me mandar informação, vídeos e outras pessoas aqui, amigos aqui, que lutam pelos animais e pelo meio ambiente, comecei a ter notícia e eu fiquei muito preocupada e alarmada com a situação do hospital veterinário e, juntamente, o hospital veterinário muito alarmada com a questão da supressão de árvores. No primeiro momento, eu sou uma defensora do ambiente, dos animais, eu acho que a gente somos todos uma coisa só. E eu lembro que, há uns anos atrás, quando começou essa compensação de árvores ali no Mineirão, porque eu sou moradora ali de São José, eu lembro que, quando aquelas árvores que foram ali plantadas como compensação, já foi falado muito em compensação aqui, que isso é uma questão já bastante debatida, mas, enfim, quando eles fizeram, plantaram as mudas, eram ainda pequenas arvorezinhas, eu lembro que eu, meu marido, passando pelo Mineirão, começamos, no final de semana, amarrar todas essas mudas que estavam caídas. Então, a gente começou a amarrar as mudas nas estacas, rodando ali e fazendo isso. Eu acho que ali tem muitos moradores que estão ali na região, cuidando da região, tomando essas atitudes individualmente, porque amam aquela região e querem ver as árvores e o ambiente sadio. Então, para não me alongar muito, como diretora do hospital, eu fiquei extremamente preocupada e comecei a falar isso na nossa comunidade interna e falar, gente, a gente tem que começar a se movimentar, porque o nosso hospital veterinário está na porta da Stock Car. Temos uma faixa lá na porta do hospital veterinário, a gente fez uma faixa e colocamos o hospital veterinário da UFMG é contra corrida de estoque e carne em torno do Mineirão. A gente não quer mitigar impactos, tem dado várias entrevistas, a gente não quer mitigar impactos ou danos, que são danos permanentes naquela região toda. Ali é uma área hospitalar, o nosso hospital, ele é um hospital referência no atendimento de animais, pequenos e grandes animais, e eu tenho perguntado qual a diferença entre o nosso hospital e um hospital das clínicas. O hospital veterinário, ele é um órgão complementar à universidade, igualmente ao hospital das clínicas, que também. Eu quero ver uma corrida de Stock Car na porta do hospital das clínicas, na região ali hospitalar. Ali é uma região hospitalar, uma região residencial, uma área residencial, uma área que tem muitas, inclusive, clínicas e casas de repouso. A gente sofre realmente muito como morador da região, como já foi falado aqui várias vezes, e o hospital, o nosso hospital veterinário está na porta. A entrada daquele hospital, hoje, foi possível ver entrada de caminhão para insumos hospitalares, entrada de caminhão para oxigênio, que dá o suporte para os nossos pacientes, entrada de cavalos de manhã, de tarde, de noite, porque o nosso hospital atende 24 horas por dia animais que chegam em situação emergencial. Temos ali uma escola de veterinária que tem os alunos, os funcionários, todos os servidores que entram por ali. Vai interditar um hospital veterinário, vai dificultar a entrada de pacientes, de professores, de servidores, de alunos. Gente, aquele local não é adequado para uma corrida de estoque car. Ruído extremo que vai prejudicar os nossos pacientes, os biotérios que ali nós temos, no ICB, ali na escola de farmácia, na própria veterinária, nossos pacientes internados, animais que ficam em piquetes, a céu aberto, que ficam ali. Como vai? Não existe projeto para controle de ruído. Isso não existe. Então, nós não somos favoráveis a mitigar, a tentar ver, contornar o problema. Somos favoráveis, sim ao estoque car em outra região. Não na região da Pampulho, com todos esses impactos, esses danos que serão irreversíveis. Queria agradecer muito, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão nos dando toda essa oportunidade, aos vereadores e deputados e deputadas e vereadoras, que estão honrando a posição de vocês e essa casa nos acolhendo aqui para essa discussão que é tão importante. Agradecemos muito. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. Convidar a Érica Cristina, da UFMG. Érica está aqui. Depois da Érica, a Adriane. Boa tarde. Érica, me permita, só antes que você comece a falar, a presidência prorroga os trabalhos. Eu preciso fazer isso para a gente poder continuar a audiência. Os trabalhos estão prorrogados dessa audiência. Por favor, com a palavra. Boa tarde. O meu nome é Érica Cristina do Número de Paulo. Eu faço parte do curso de letras. Também sou formada em ciências contábeis e economia pela UFMG. Aí eu vou ler para vocês para andar mais rápido e ficar mais objetivo também. Em nome do diretório acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais, venho por meio desta carta expressar a nossa posição em relação ao evento Stock Car e a proposta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte sobre o local da realização. O local atualmente proposto apresenta desafios significativos, incluindo investimentos elevados e impactos ambientais consideráveis. A área sugerida é próxima ao Hospital Veterinário da UFMG, o que prejudicaria não apenas o atendimento aos animais, mas também afetaria as aulas e a circulação dos alunos. Propomos com base em análise que o antigo aeroporto Carlos Prats ou o atual aeroporto da Pampulhas seria uma opção mais viável e benéfica para todos os envolvidos. Estes locais já dispõem de uma infraestrutura pronta herdada do antigo aeroporto, incluindo pistas adequadas, pátios terminais e sistemas de iluminação. Além disso, a utilização desse espaço proporcionaria uma economia significativa de tempo e dinheiro, considerando que o evento está programado para agosto. E adaptar o aeroporto Carlos Prats ou da Pampulha requer menos esforço logístico do que a alternativa proposta que seria em torno da UFMG. Destacamos que as árvores centenárias e raras na área sugerida que o evento atual são de valor inestimável para a fauna e a flora local e sua preservação é crucial. Em contrapartida, os aeroportos mencionados anteriormente oferecem uma oportunidade de revitalização permanente com a possibilidade de sediar não apenas eventos de automobilismo como a Stock Car, mas também eventos futuros como possíveis corridas de Fórmula 1, shows e exposições. Para adequar esses aeroportos às necessidades específicas, propomos as seguintes adaptações. Piso e estrutura de boxe, aproveitar as pistas existentes e adaptar os espaços para as equipes garantindo todas as condições necessárias. Torre de controle, reativar ou modernizar a torre de controle para gerenciar as operações durante os eventos. Arquibancadas e acessos. Implementar áreas para o público com fácil acesso garantido à visibilidade e à segurança. Infraestrutura e iluminação. Adequar e reforçar sistemas de iluminação, incluindo a iluminação necessária para corridas noturnas se aplicável. Estacionamento e infraestrutura de hospedagem. Organizar áreas de estacionamento se possível facilitar opções de hospedagens próximas. acreditamos que essa proposta beneficiará não apenas os organizadores do evento, mas também a comunidade acadêmica, os moradores locais e os amantes do automobilismo, proporcionando um espaço adequado e sustentável para a realização dos eventos. Agradecemos a atenção dispensada e estamos à disposição para discutir detalhes e colaborar com o sucesso do evento. Desculpe eu estar lendo muito assim, porque eu sou deficiente visual. aí eu tenho que colocar muito na cara assim. Mas eu gostaria de agradecer a todos. Nós não somos contra o evento Estoque Car, mas lá na UFMG não dá. Obrigada. E cá no Mineirão? Não! Não! Estoque Car no Mineirão? Não! Nós vamos ouvir agora a Adriane. Rodrigues, cadê a Adriane? Está aqui? Adriane! Por favor, Adriane. Da Associação Bora Plantar. Depois da Adriane a gente vai ouvir a Maria Luísa. Está aí a Maria Luísa? Maria Luísa? Não? Eu vou tentar não chorar, tá? Vamos embora. Eu vivi ontem um dos dias mais emocionantes e intensos da minha vida. Eu não consegui canalizar até agora. Eu e Kelly, né, Kelly? Bom, ontem era o encontro do nosso GTzinho, a gente ia fazer umas faixas para poder trazer para cá hoje, pintar. Fui para a casa da Kelly e aí a gente deu uma volta, estava tudo tranquilo, porque a gente está fazendo essa vigília no Mineirão já faz alguns dias. E aí voltamos, começamos a pintar as faixas, aí deu uma coisa assim, falei assim, o Kelly, vamos lá ver as árvores? Entrando no carro dela e demos a volta. E já deparamos com dois caminhões da prefeitura, já cortando as árvores e os coitados dos funcionários sofreram, pegando tocos de todo o tamanho, jogando o caminhão rapidinho. É a prova do crime. Era a atitude criminosa mesmo. Aí eu cheguei perto do moço, falei com ele assim, moço, seu coração não dói, não? É muito triste o que você está fazendo. Aí ele falou assim, moça, dói, mas se eu não fizer isso, meu filho não tem comida na mesa. Eu falei com ele, então tá, você muda de emprego, então, e, por gentileza, cadê seu superior? Tem alguém aqui que representa vocês? aí ele falou assim, não, os chefões estão todos aí, é só dar a volta, eles estão lá embaixo. E a Kelly fazendo foto e filmando da maneira que ela conseguia, aí a gente deu a volta, paramos lá, estavam lá três carros brancos e umas pessoas de tudo de roupa branca, entre elas uma mulher. Eu cheguei perto dela e falei com ela assim, moça, meus sentimentos pela tragédia criminosa que vocês estão cometendo aqui, se a justiça não chegar para vocês, não, não cobrar de vocês, não, a Mãe Terra vai cobrar. E eu quero, por gentileza, que me apresentem a OS de supressão, tem a ordem de serviço, cadê ela? Eles ficaram calados olhando para mim, eu falei, não vão apresentar não, cadê o documento de vocês? Cadê a OS? Essa é a ordem de serviço que autoriza o assassinato das árvores. Eles entraram no carro e fugiram. E aí eu fui mandando áudio para o pessoal nos grupos que a gente tem, dos ambientalistas, ambientalistas, ligam para o Felipe, ligam para todo mundo. E a gente conseguiu reunir lá aquelas pessoas, as mulheres, as guerreiras, e a gente conseguiu fazer o movimento e impedir o assassinato de novas árvores. Então, assim, foi algo surreal na nossa vida, nos marcou muito. E eu queria dizer aqui que o que ocorreu ontem, o dia de ontem, ele não foi em vão. Esse engordo todo, ele não foi em vão. É para que lutas futuras aconteçam em torno de uma cidade que é nossa, melhores qualidades de vida, o conceito de sustentabilidade, tudo isso que já foi dito aqui. E a população unida, a sociedade unida, a gente pode muito e não sabe usar o poder que tem. Então, além das pautas ambientais, existem outras que precisam ser travadas e a sociedade precisa se unir. o mundo precisa mudar em quanto antes, o quanto é tempo. A gente tem pessoas na posição de poder que estão nos envergonhando, não nos representam. Na reunião do Coman, nós fomos praticamente rechaçados, inclusive no chat, ofendidos. E nenhum secretário, presidente do Coman, seja lá o que for, conselheiro, nos defendeu. e os ambientalistas, todo mundo é ambientalista, todo mundo tem que defender o planeta onde mora, é a nossa casa. Então, essa questão, todo mundo é ambientalista, todo mundo que luta pelo bem comum é ambientalista. A gente tem uma formação aqui, outra, eu sou técnica em meio ambiente, mas, para além disso, é a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa. A lista de agradecimentos é extensa. A Beatriz, é gigante a lista, a gente tem muito o que agradecer, inclusive a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que nos deu apoio. Mas a gente também queria reiterar aqui, agradecer o diretório acadêmico do curso de Ciências Biológicas, da Faculdade de Letras e da Escola de Belas Artes, que são os estudantes que estão fazendo a vigília, começaram ontem, a turminha, e a vigília tem que continuar. Pessoal, nós estamos lidando com, não vou dizer peixe grande, não, vou dizer monstros grandes. Então, a gente precisa continuar o nosso ativismo, a vigília precisa continuar. É um respiro a liminar, a gente agradece, a gente reconhece, só que a luta apenas começou. Para exprimir essa sensação de revolta, de indignação, eu fiz uma frase, eu gosto de criar frases. Tem muito humano por aí, envergonhando o pó desta mãe terra que acolheu ali os pés. A vida não dá borracha para ninguém, é livro de uma escrita só. obrigada a todos vocês. Nós que te agradecemos. Nós que te agradecemos muito. A Sofia Amaral está aqui conosco. A Cátia Lopes. Cátia, por favor. Depois da Cátia, é a Raquel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu não tenho muita intimidade com o microfone, já fico um pouco nervosa. Vou tentar ler aqui, porque é um pouco extenso. Bom, eu fiquei sabendo da forma como estava acontecendo o Stock Car, dia 7 de janeiro, quando a Cátia me mandou o ofício do Marcelo pedindo ajuda. Imediatamente liguei para ele para entender o que estava acontecendo. Eu fiquei muito decepcionada com ele mesmo, em que bolha que eu estava vivendo, que eu não tinha entendido aquilo. Porque eu morava em São Paulo e lá tem um local adequado para corridas. Então, eu sabia que ia ter corrida, mas eu achei que tinha um local decente de corrida, quando o Marcelo me alertou. No outro dia, eu e a Eliana Malta tínhamos uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente. vamos falar de equídeos. Sinceramente, não lembrou a palavra que aquele secretário disse, porque eu estava tão Stock Car, Stock Car, Stock Car na minha cabeça, que só nessa ata, depois que eu comecei a memorizar. E, no final da reunião, eu perguntei para ele, no final da nossa pauta, e Stock Car? Não, vai estar tudo bem? Eu falei, e as árvores? E os animais? Vão ser compensados? Eu falei, não, vai ter mortes? Porque, se for ter mortes, eu não barganho mortes. Vocês estão aqui defendendo cadeiras. Eu defendo vidas. Quando eu saí de lá, eu imediatamente coloquei minhas colegas loucas. Todo ativismo, todas as pessoas simpatizantes, aqueles que são simpatizantes aos políticos da causa. Liguei para São Paulo, liguei para o Nordeste. Eu acionei 50 ONGs, preciso de vocês. Os animais, a fauna, a flora, o meio ambiente, as árvores de Belo Horizonte estão em risco por muito dinheiro. A gente não tem dinheiro, a gente só tem garra e amor. E a gente não tem medo. algumas pessoas não deram importância, até muito próximas. E, por favor, gente, quando alguém pedir socorro por uma causa, seja qual for, e que estiver salvando qualquer tipo de vida, escute, a gente poderia ter salvado aquelas árvores ontem. E fora aquelas árvores, eu tenho vídeos que, infelizmente, eu não consegui falar aqui ontem, porque eu estava cuidando de cachorros que foram atropelados, porque o poder público não cuida, porque a prefeitura é falha. E eu não consegui chegar a tempo, eu tinha marcado de chegar a meio dia, e eu só cheguei... Aliás, eu não cheguei nesse planado, eu vim direto para a prefeitura. E eu estava com vídeos, aí eu não consegui falar aqui. Eu gostaria muito que vocês, depois, fossem na minha página, ver os vídeos. Tanto do Ecológico, do Parque Ecológico da UFMG, tem um vídeo maravilhoso de uma ave que está em extinção mundial. E os que eu tenho de um macaquinho numa casa a uns 120 metros de onde vai ser, aonde não vai ser, onde eles queriam fazer a pista. E, para quem não sabe, eles agiram de tanta má fé que, no dia 1º de dezembro, onde tudo estava entrando em férias, praticamente, para quem não sabe os nomes, o município de Belo Horizonte, prefeitura, a empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, Belo Tour, Speed 7, participações limitada, e DM, corporate limitada, foram os que assinaram termos de contrato para fazer a Stock Car aqui em Belo Horizonte. A Vicar, vocês conferirem o calendário nacional delas, tem uma observação dentro de Belo Horizonte, porque eles não fazem fora de autódromo. Eles estão manchando uma empresa, eles estão manchando os patrocinadores, eles estão manchando uma corrida que é conceituada internacionalmente. Eles não merecem fazer essa corrida dentro de Belo Horizonte. Aliás, eles não merecem ter o direito de fazer essa corrida depois do que eles fizeram ontem. E aos vereadores, e até aos deputados, que eu acho que fiscalização é para todos, eu gostaria que vocês dessem uma atenção à prefeitura, ao atendimento deles com os animais, principalmente na falta do plano de manejo. Para cortar as árvores, eles têm um contrato do manejo da vegetação. Para cortar as árvores, hoje eu filmei uma casa de marimbondo numa árvore e eles não iam saber, eles iam cortar, matar e pronto. Nós temos 1.500 árvores que fazem dali um dormitório, 138 espécies e uma extinção mundial, fora as centenas de outros animais de diversas espécies. A prefeitura precisa melhorar e muito no respeito com os animais, inclusive no lugar de atrapalhar um biotério onde se tem vacina que tanto cobrado de covid, tem estudo lá, tem vacina de dengue e tem vacina de tratamento de leishmaniose, que no lugar deles estarem na rua tratando os cachorros que inclusive muitos indo em casa, também em casas particulares, recolhendo os cachorros para eutanasiar, vai apoiar as pesquisas, vai acelerar os tratamentos de leishmaniose onde o Belo Horizonte vergonhosamente é conhecida como acidente endêmica e os animais que saem daqui todos têm que fazer um teste. Aconteceu isso em Mariana. Nós resgatamos 60 animais lá e ia para São Paulo. Veio um veterinário correndo para cá, um grupo para cá para testar cada animal que estiver saindo daqui. E, para finalizar, eu não poderia deixar de falar do zoológico. Eu sou conhecida como a doida do zoo e me orgulho muito por isso. Há três anos, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu recebi diversas denúncias e eu acho que eles não gostam muito de mim quando eu vou nas visitas técnicas. Praticamente, eu participei de quase todas as visitas técnicas com os vereadores. Foi muito triste participar com o presidente da Comissão de Proteção Animal quando ele foi só olhar restaurante e banheiros. Ele não olhou uma vida que estava ali dentro. Inclusive, eu sou bloqueada no Instagram dele por causa disso. Quando ele foi falar da licitação, eu perguntei para ele qual foi o animal que ele estava preocupado. em dezembro, no mesmo tempo que eles estavam assinando esse contrato monstruoso, o tratador do borboletário estava de férias. Eles tinham recebido um elogio que o borboletário era um dos lugares mais bonitos. Aí, eles estão enlouquecidos, vamos produzir mais. Eles perderam o controle populacional. Aí, teve tantos acasalamentos que duas mil largatas morreram porque eles não tinham a folha correta para alimentá-los. Então, eles não conseguem cuidar do que é deles. Eles não têm quem tem o aeroporto da Pampulha, um plano de manejo para não ter acidente aviário. A prefeitura, eu gostaria que ela nos apresentasse esse plano de manejo e ela nos apresentasse todos os documentos que eu e o Felipe passamos aos conselheiros do Coman para nos responder. Obrigada, pessoal. Nós que te agradecemos. Eu quero chamar a Raquel. Está aqui. Por favor, Raquel. Depois, a Raquel Armênia. Pessoal, tudo bem? Aqui o microfone, está bom? Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a oportunidade e a oportunidade de participar dessa luta que foi não só uma luta dos políticos, mas também uma luta da sociedade civil, das organizações e também parabenizar os estudantes que realmente ficaram lá a noite inteira. Eu acho que vocês ainda deviam mandar o lanche para eles. Agradecer muito a professora Cristina porque a gente sabe que nem todo professor vai para a frente de batalha e dá as caras. Isso foi muito, muito bonito. E, claro, mil agradecimentos a todos e todas e foi maravilhoso e vai continuar sendo. Mas eu não quero falar hoje como bióloga, comestrado, doutoranda, estudante veterinário. Não. Eu quero falar agora como cidadão. Porque eu até escrevi, quando eu escrevi isso aqui eu ainda estava naquela pilha de antes de sair a liminar. Então, assim, eu acho que o semblante de todo mundo até mudou. A gente está podendo respirar um pouco mais e escolher um pouco as palavras. Mas eu escolhi, mas eu preciso fazer algumas denúncias. Então, assim, todo mundo já sabe. Ninguém precisa ter estudo para saber que o que está acontecendo é um absurdo. Todo mundo aqui já comentou. A gente tem vários pareceres de pessoas que estudaram. Mas qualquer cidadão com bom senso ele sabe que não faz sentido matar a árvore. e não faz sentido expor animais e humanos a essa poluição sonora. Então, mas eu quero trazer para a gente refletir a questão antidemocrática e negacionista dessa gestão que nós estamos vivendo. Isso é muito sério. Então, eles estão atropelando a população e as leis e a gente precisa fazer algo sobre isso. São muitas coisas para lutar. Realmente, é difícil. são muitos temas. Mas seria bom a gente estar atento a isso também. E a gente está aqui o tempo todo dando parecer, falando, repetindo, às vezes, as coisas, mas pisando em ovos. Porque a gente sabe muito bem, e alguém falou hoje, quem é o CNPJ de Sete Cabeças que está por trás de toda essa situação. Então, ele está abastecendo a prefeitura e esse combustível de milhões está ajudando a tratorar a nossa cidade e as pessoas. E, ontem, a gente teve um fato que podem considerar pequeno, mas, para mim, foi algo grande, me deixou muito, muito preocupada, que, durante a manifestação lá na Avenida Coronel Oscar Pascual, tinha um garoto que estava passando de carro em alta velocidade e, em um determinado momento, ele fez menção de jogar o carro em cima de alguns manifestantes. A polícia estava lá, a polícia interceptou, foi tudo muito bem feito, a gente se sentiu, de certa forma, protegido naquele momento, mas, sabendo que a vigília precisa continuar e que a gente vai continuar com as manifestações, eu estou preocupada com a segurança física das pessoas, a integridade dessas pessoas. E eu gostaria que a gente pudesse fazer algum movimento e pedir mais ajuda para que, em momento algum, as pessoas estivessem lá sem a guarda civil ou sem a polícia, porque, realmente, eu tenho medo dessas pessoas, elas são inconsequentes, todos esses monstros de sete cabeças são. Então, também queria, diante dessa dimensão enorme que essa Stock Car tomou, a gente precisa entender melhor qual é o papel da prefeitura e do CNPJ. E, quando chega a envolver política e muito dinheiro, uma CPI se faz sempre necessária. Então, gostaria de deixar aí essa ideia da gente tentar realmente investigar e descobrir. E é isso, vamos continuar agregando pessoas, porque, realmente, a felicidade hoje é muito grande, mas a gente tem que continuar lutando e vai ter que ter gente lá plantada ao redor daquelas árvores. Mas agradeço muito a tudo e a todos, foi realmente um dia memorável. Obrigada, gente. Obrigada. Armênia. depois da Armênia e o André Diniz. Armênia. Depois o André Diniz. O André está aqui? André Diniz está aqui, gente? Boa tarde. É uma emoção muito grande estar aqui participando. dessa audiência e, mais emocionante ainda, depois que recebemos a liminar, as últimas 24 horas foram muito tensas. E eu quero falar só três coisas aqui. A primeira. Fuad, cadê você? Nós estamos aqui para te ver e te ouvir. Por que você não veio? foar de noma, o senhor é um covarde. Segundo, a questão das árvores ontem é, assim, uma coisa que o coração sangra. Eu li uma reportagem outro dia que o senhor prefeito Fuad Noman está planejando ilhas de resfriamento no centro da cidade. A primeira ilha vai ser na Carijós com Paraná. Vocês sabem o que é essa ilha? é uma árvore, um banquinho e uma água para beber. Para quem estiver no centro e estiver sentindo muito calor, dá uma refrescada ali. Agora, é muito estranho o prefeito planejar ilha de resfriamento no centro e querer cortar 63 árvores na Pampulha. Só não cortou as 63 porque nós chegamos lá. Então, prefeito Fuad, o senhor não veio, o senhor não mandou um representante. Isso é uma demonstração clara do seu desprezo pela população de Belo Horizonte. E isso, a história, não vai esquecer, tá, senhor Fuad? Segunda coisa, eu não poderia deixar de falar da Keilane e da Adriane, que graças a Deus realmente foi uma coisa de Deus que elas estavam por perto e sentiram no coração de ir lá ver as árvores. E elas chegaram, já tinham 17, 18, não sei o número exato, no chão. Mas se não fosse essa inspiração delas, as 73 estariam no chão a essa hora. Então, eu quero pedir vocês uma salva de palmas para a Adriane e para a Keila. E, em último, agradecer, como o Marcelo Dias falou, nós ganhamos uma batalha pequenininha, que é eliminar, mas a guerra vai ser árdua, mas nós vamos ganhar. E eu gostaria que nós, que estamos nessa luta, que, a partir de ontem, tudo, todo acontecimento tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo de ontem é que, desde ontem, nós conhecemos pessoas incríveis que a gente não conhecia ainda e que lutam pelas mesmas causas que a gente luta. Então, eu queria pedir que, depois que nós ganharmos essa guerra, porque nós vamos ganhar, a Stock Car não vai ser no Mineirão. Que a gente faça uma festa para comemorar e que sejamos amigos nas próximas lutas. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. O André está aqui, gente? A Solange? Por favor, Solange. Depois da Solange vai ser o Vitor. Gente, não vamos embora, não, porque eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Mas, como boa professora primária que eu sou, a gente dá a boa notícia no final para a gente ficar todo mundo junto. Solange, depois o Vitor. Qual o seu nome? pode ser um pouco mais? Assim. Aqui. Era muita gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de salvarmos vidas. Eu vou começar sugerindo um desejo. o meu desejo hoje era colocar o Fuad 12 horas assentado em cima de um tronco de uma daquelas árvores de 6 da manhã às 18 horas da tarde sem protetor solar, sem direito à água, sem direito à comida. Porque o que ele fez, porque foi ele, não é outro. Merece, é exatamente isso. E, voltando para o Fuad, o que é que ele acontece, gente? Para ele, eu tinha hoje um vestido, mas, debaixo do meu vestido, tinha um short, porque eu ia subir na árvore que eles tentassem cortar. Porque eu me lembro, na época da ditadura, de árvores que foram salvas por esse ato. me lembrei disso e vesti uma bermuda debaixo do meu vestidinho básico e fui para lá para trepar no pau. E queria ver quem derrubava, queria ver quem iria derrubar aquela árvore comigo em cima dela. E aí, eu falo para vocês, gente, dia 6 de março, tem um evento de lançamento da Stock Car lá na Mangabeiras. Que tal levarmos esses troncos para lá e deixar claro para a Stock Car que a gente não quer esse evento? Para eles verem a consequência, porque Stock Car predatória já é real, já são 20 árvores assassinadas. Então, não tem o que discutir com eles. e a gente está em BH 2030, nós temos 17 ODS para serem cumpridas, que nenhuma vai ser cumprida. A gente está com a BH mega quente, parece-me que é a capital mais quente do país, em questão do aquecimento. E o que eles dão para a gente? Supressão de árvores. Aí o Fouad fala em compensação. A prefeitura compensa como? Ela vai lá e planta. E eu pergunto para vocês, plantar árvore? Eu planto. Agora eu quero ver se ele vai lá dar manutenção. E eu quero saber se ele sabe o que é dar manutenção. Porque quando você dá uma manutenção a uma árvore, não é um ano, não são dois. Até ela chegar naquele ponto, se ele plantasse mil árvores por uma, não era compensação. isso chama lero, lero do nosso país, especialmente da nossa cidade, do nosso estado e etc. E aí, gente, eu vou perguntar uma coisa que eu sempre pergunto nesse nosso estado. As coisas são legais, mas elas são morais? Porque isso é imoral. Isso é completamente imoral. E vamos perguntar mais para o Fouad. ele cumpre com a obrigação dele? Qual que é a obrigação da Prefeitura da Saúde, Educação, Segurança? Isso aí ele está dando? Quanto por cento dos nossos postos de saúde estão com as equipes completas? A nossa educação estava em greve essa semana? Estava em greve essa semana e ele não deu o aumento que o pessoal pediu. Então, ele é cheio de lero-lero. Então, prefeito, cumpra com a sua obrigação. E lembre-se, nenhuma árvore a menos. E nós não damos ré nem para pegar impulso. Para a gente é para a frente. Por quê? Temos que lutar. Eu sou ativista e militante, luto por políticas públicas e na última vinda à Assembleia eu descobri que eu dei um emprego para uma mulher. Agora, a equipe do nosso governador, gente, tem uma policial na segurança dele, feminina, e isso foi por minha causa. E eu falo para vocês, a gente tem que continuar a luta. Fiz uma intervenção com o FUAD em outubro e eu queria muito ir no lançamento da campanha dele, mas eu descobri que eu cheguei atrasada, que foi segunda, porque era hora de a gente lotar aquilo lá e fazer bastante fuzuê para ele, porque é isso que ele merece. Peço a todos, continuem na luta e, se precisar, me chama. Os métodos não são lá muito ortodoxos, eu reconheço, mas são eficientes. Muito obrigada. Obrigada, nós que te agradecemos. Vitor, depois o Kevin. Kevin, está aí, gente? Kevin e depois o Sebastião. Pode vir para a frente que ele economiza no transporte. Você consegue? Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, eu faço parte da assessoria do vereador Bruno Pedralva. Eu queria trazer uma questão que normalmente é pouco falada por nós. A gente pega muito a causa ambiental, eu não vou falar porque tem pessoas aqui muito mais qualificadas que eu para falar e já foi falado muitas vezes, mas eu queria trazer a questão do uso e ocupação do solo, especialmente aqui porque hoje nós temos três vereadores e tem também os representantes do judiciário para a gente debater essa questão. Segundo o próprio relatório da Secretaria de Meio Ambiente, o zoneamento da região onde está sendo pensado esse empreendimento é uma AGUC, é uma área de grandes equipamentos de uso coletivo. E isso não comporta que seja feito um empreendimento econômico que cause impactos. por isso eles falaram que é um evento e passaram essa licença para fazer um evento. Um evento é uma coisa com um tempo determinado, tudo que não causa impacto, mais simples, que não se trata de um evento mais simples, como eles colocam. Eles estão driblando o plano diretor e o zoneamento usa a ocupação do solo do município. É um absurdo, isso é um absurdo ter passado. Aí eu trouxe uma portaria portaria da SMPU 14 de 2024, Secretaria Municipal de Política Urbana. Ela é de 8 de fevereiro desse ano. Aí eu vou ler só um pouquinho dela aqui. Determina a paralisação de obras e serviços em lugador público no período que menciona. Aí no artigo 1º ela fala assim. Fica vedada no período necessário a preparação e realização da prova do Stock Car em Belo Horizonte compreendido de 1º de maio de 2024 até 30 de junho de 2029 a execução de obras e serviços em lugador público que atingem de qualquer forma a pista de rolamento e tal nas vias aonde seria a corrida. Então um evento de 1º de maio a 30 de junho de 2029 um evento com um tempo determinado de 5 anos para acabar um evento que vai causar os decibéis de 110 decibéis. Eu já conversei com o pessoal e isso é muita coisa. A legislação municipal ela prevê em determinados horários o máximo 80. 70 ou 80. E 110 é muita coisa. O pessoal já falou que é meio absurdo isso. Então assim, para nós aqui cidadãos comuns a gente pode entrar lá na plataforma da prefeitura de serviços e tentar fazer um evento não é tão difícil não é tão fácil às vezes você consegue fazer um evento preenche lá as coisas mas se você colocar lá que você vai fechar a rua por 5 anos você vai usar 110 decibéis vai fazer um paredão de 110 decibéis e que vai tirar um quebra-mola da sua rua porque vai atrapalhar o palco você vai tomar bomba no licenciamento do seu evento não vai passar. Como que isso passou como licenciamento de evento como isso foi licenciado? Eu acho que a gente tem que tentar não sei se tem como a gente tem que tentar caçar essa licença de evento e eles têm que passar como empreendimento para passar como empreendimento não vai poder ser lá na Pampulha que lá é uma AGUC aí você vai para uma AGE que é uma área de grandes equipamentos econômicos tem aí procure os organizadores que procurem qual vai ser o lugar certo não pode ser assim cinco pessoas escolhem vai ser aqui aleatoriamente e aí arrepio da lei a lei tem que ser para todo mundo porque fica parecendo que para milionário a lei não existe só para nós cidadão comum é isso muito bem obrigada nós vamos ouvir o Kevin cadê o Kevin depois o Sebastião boa tarde senhoras e senhores eu sei que todo mundo está cansado então eu prometo ser o mais breve possível eu sou estudante da UFMG estava lá nos movimentos ajudando da maneira que eu pude e eu queria sobretudo dizer que eu saúdo os meus colegas da UFMG que não puderam estar aqui hoje Kevin fala mais pertinho do microfone claro obrigada todo mundo me ouvindo perfeito eu queria dizer que eu saúdo os meus colegas da UFMG que não puderam estar aqui agora porque eles estão descansando afinal eles passaram a noite acampando vigiando as árvores lá no acampamento né e embora eu não pude participar com eles lá depois eu cheguei e eu vi o quanto eles estavam cansados então eu saúdo eles sabe e eu queria dizer também que eu tenho orgulho de estudar em uma universidade que se posiciona a respeito desse tipo de barbárie sabe e sobretudo também tenho orgulho de ser dos sex afinal eu estudo matemática que eles também se posicionaram a respeito emitiram a nota oficial eu fiquei muito feliz com isso me sentir representado e a universidade é um lugar onde eu me sinto seguro eu me sinto realmente representado sabe isso para mim é muito importante e além de estudar na UFMG eu moro na região da Pampulha porque na verdade eu sou morador da moradia universitária da UFMG e como todo morador da moradia universitária da UFMG eu não sou natural de BH eu vim de outra cidade e o que eu queria dizer como uma pessoa que é vinda de fora é que o que a gente tem aqui em termos ambientais é um verdadeiro patrimônio que tem que ser protegido porque isso não é normal eu sei que para quem sempre cresceu nessa cidade super arborizada super bonita pode parecer que isso é natural que isso é o normal mas não é isso não é a regra isso é a exceção da exceção outras cidades não são assim inclusive cidades do interior eu venho de uma cidade menor bem menor do que BH minha cidade tem 100 mil habitantes e lá a única região que é realmente arborizada com árvores gigantescas que é realmente bonita é a praça principal da cidade todo o resto é cimento Itaúna aqui pertinho eu eu não sou especialista em na questão ambiental nem nada do tipo nem climática mas eu acredito que essa simples diferença de arborização já faz muita diferença no clima lá na minha cidade é muito quente enquanto aqui em BH eu me surpreendi com o clima mais ameno que eu encontrei aqui porque o recorde de temperatura foi 38 vírgula alguma coisa 38 graus mais ou menos na minha cidade já passou de 40 várias vezes eu acredito que a questão da arborização possa sim fazer uma diferença nisso sabe então como a pessoa vindo de fora eu falo para vocês a gente tem um verdadeiro patrimônio que tem que ser cuidado tem que ser protegido tá eu também queria levantar uma última questão aqui que é o seguinte quando a gente fala em luta de classes muito se fala das contradições né que surgem entre a classe trabalhadora e a classe burguesa e geralmente essas contradições são tratadas em termos de aquele que detém os meios de produção e aquele que não os detém aquele que possui os meios para produzir e aqueles que só tem a sua força de trabalho para vender mas o que fica escancarado com essa situação que a gente presenciou desde ontem é que a luta de classes não se reduz só a isso a luta de classes tem a ver com o fato de que todos os interesses da burguesia são antagônicos aos interesses da classe trabalhadora irremediavelmente antagônicos então a gente tem sim que ter uma postura radical a gente tem sim que ter uma postura muitas vezes intransigente porque através dessa intransigência a nossa classe ganha quando a gente não é intransigente o suficiente se a gente tivesse ido embora ontem ter deixado para a prefeitura a gente não teria mais as árvores da pampulha então é isso mobilização popular o poder é nosso é a gente que tem que fazer a diferença a gente não tem que esperar que os políticos façam as coisas para a gente porque eles também só tem força quando a gente está junto com eles a gente precisa ecoar as vozes dos políticos que nos representam muitas vezes a gente espera o contrário a gente quer eleger alguém e a gente quer que ele nos represente mas essa relação o contrário também ocorre a gente também tem que ecoar as vozes dos políticos que nos representam e assim a gente vai vencendo na luta aí é isso gente vamos continuar nos mobilizando porque a gente venceu uma batalha mas a gente tem uma guerra o inimigo é muito claro o inimigo é o grande capital muito obrigada Sebastião depois do Sebastião a Sofia cadê a Sofia a Sofia boa tarde a todas as guerreiras e todos os guerreiros aqui presentes nós somos guerreiros e um bom guerreiro não foge à luta nunca vai fugir à luta e nunca vai deixar o seu colega amecer do sofrimento da morte e da angústia ontem eu encontrei um ouvido amigo ouvido do Marcelo porque eu estava muito angustiado Marcelo eu ocupei acho que uma boa parte do tempo dele mas ele conseguiu com o seu jeito tranquilo reduzir essa minha angústia de ver essas árvores cortadas dilaceradas vidas de pássaros que se perderam aí também por causa de ninhos que caíram formigas e eu até queria lembrar aqui que a Keliane ela é uma pessoa assim do futuro eu quero parabenizar a Keliane porque um dia antes do corte das árvores nós fomos para lá colocar faixas pedindo socorro olha eu sou uma árvore se eu chegar com a motosserra aqui eu não vou sair correndo daqui porque eu não consigo andar já imaginou se uma árvore tivesse essa capacidade vem um cara com a motosserra lá ela puxa as raízes dela e sai correndo que legal a gente ia ter uma vida uma disputa aí com os vegetais com o verde então assim e essa disputa não existe porque na verdade eu aprendi um termo quando era criança que é ecologia é o estudo dos seres vivos animais e vegetais e o meio ambiente e aí eu lembrei uma música de Sai Guarabira acho que a Keliane já até ouviu essa música que é a seguinte lá de 1900 em Guaraná de Rolha que fala o seguinte em silêncio os bichos falam em silêncio os bichos falam só os seres mais profundos ouvem ouvem o cantar dos passarinhos como tranquiliza o quintal como tranquiliza a minha alma então assim esse processo todo que gerou uma angústia eu quero agradecer também é meu amigo é meu irmão Bruno Pedralva eu tenho ele como irmão nós somos cabocão nós somos da roça comecei a trabalhar 11 anos no carro da enxada não tenho vergonha de falar plantei mandei muita mercadoria para o Ceasa tinha prazer em mandar o orgânico sem agrotóxico sabe mandava assim pimentão chuchu tinha o prazer de encontrar com as abelhas com as cobras transitar com esses animais então eu aprendi a respeitar a natureza de uma forma assim muito boa essa relação nossa com os seres vivos e eu queria alertar porque esse evento em si ele abre outros questionamentos Marcelo vai concordar comigo a questão do calor vamos pensar no etanol vou fugir um pouco do escopo aqui e vou tentar mostrar aqui um pouquinho do conhecimento de química que eu tenho o etanol quando ele é queimado ele é transformado em aldeído lá no lá em cima ele é transformado em aldeído e esse aldeído ele volta ele sai da forma gasosa volta para a forma líquida ele atua no nosso sistema nervoso como uma substância o aceto aldeído como uma substância capaz de reduzir a nossa capacidade de reter as informações que é a memória de curto prazo memória de longo prazo eu não sei se eu falo de médio prazo eu sou suspeito porque a Beatriz eu acho que é psicóloga também ela tem os conhecimentos da psicologia então assim não vou aprofundar muito isso não então essa é outra questão que a gente tem que está pensando do ponto de vista dos combustíveis que são empregados dessas fontes de energia e isso vai trazer assim não danos irreparáveis para as pessoas que combustível é esse que eu estou usando então esse evento ele traz alguns outros questionamentos importantes e aí eu lembrei de um fato dessa administração porque o poder público acima de tudo ele tem que facilitar o acesso das pessoas à informação ao meio material ao profissional é esse o trabalho do legislativo do executivo do judiciário é facilitar o acesso às pessoas o acesso à saúde o acesso ao meio a saúde do meio ambiente então eu falo o seguinte essa política de reduzir acesso está demonstrada em frente ao mercado central construíram um morrinho plantaram uma graminha lá colocaram um lírio dia de chuva forma uma poça d'água eu saindo fui comprar umas castanhas saindo do mercado central uma poça d'água uma senhora de 50 anos atravessando com uma moleca é moleca que chama esse sapato e aí assim eu tive o reflexo de ela estar atravessando e ela voltar para não molhar o sapato e um ônibus vem um ônibus cortando o outro eu tinha a impressão que essa mulher ia ser atropelada aí eu puxei ela pelo braço eu puxei ela molhou o sapato dela ela molhou o sapato dela mas eu fiquei feliz ela brigou depois comigo mas meu braço está doendo eu falei se o seu braço está doendo ainda bem que isso não foi atropelado porque ia doer muito mais e eu nem sei se a senhora ia viver então assim eu fiquei com a minha consciência tranquila eu também tomei um susto eu assustei depois eu fui tomar água no boteco lá eu tenho vontade de tomar uma cerveja eu estou proibido pelo médico ficar bebendo demais mas assim eu fiquei muito feliz agora como que constrói um barranco daquele onde passam várias pessoas é dificultar o acesso das pessoas a um lugar que é extremamente frequentado é isso gente obrigado pelo momento da fala obrigado guerreiras e guerreiros e estamos na luta estamos juntos e é uma mobilização ela tem que acontecer vencemos uma batalha mas a guerra ainda continua obrigado obrigada Sofia por favor deputada Bia muito obrigada pelo espaço eu fui chamada antes mas precisei dar uma saídinha então fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui no final dessa audiência prometo ser muito breve apenas para reiterar tudo aquilo que já foi colocado nessa audiência pública e me apresentar meu nome é Sofia Amaral sou conselheira de juventude aqui em Belo Horizonte moradora da Regional Pampulha ali pertinho do Mineirão e também estudante da UFMG enquanto pesquisadora eu sou da área das ciências humanas da área das ciências sociais eu fico muito preocupada com os impactos que a UFMG que as pesquisas de anos de pesquisadores comprometidos com a ciência do Brasil comprometidos com a ciência universitária vão ter nas suas pesquisas que podem ser danificadas ou inclusive arruinadas mesmo destruídas perdidas exatamente por causa da realização desse empreendimento que não é um evento e eu acho isso extremamente importante isso foi colocado diversas vezes aqui nessa audiência pública e mais do que nunca é importante que nós lutemos para que as árvores fiquem muito felizes com a notícia da liminar judicial que suspendeu o corte das árvores e que é uma questão extremamente importante porque o microclima da região ali da Pampulha é um dos microclimas mais prejudicados pela falta de arborização que a gente tem ali na regional aliás que falta ter ali naquela regional e que a gente precisa lutar por mais arborização e que a gente precisa seguir em luta seguir em mobilização para que as pesquisas não sejam danificadas prejudicadas para que a ciência universitária para que os animais sejam bem cuidados ali dentro daquele espaço da UFMG que eu tenho muito orgulho de pertencer assim como meu colega Kevin faço coro às palavras dele que colocou esse posicionamento enquanto estudante da universidade que é fundamental a gente lutar para que a estoca não seja realizada naquele perímetro que eu acho que é um grande consenso aqui dessa audiência pública fundamental essa discussão para a cidade de Belo Horizonte e para que a gente possa realizar esse estoca a gente não mas os seus organizadores possam realizar esse empreendimento na devida regra da lei passando pelo devido processo legal de solicitação que esse empreendimento seja realizado nas normas tanto jurídicas organizadas como empreendimento e não como um evento que é o que está sendo feito até o presente momento a gente vai seguir em luta a gente vai seguir em vigília os estudantes da UFMG vão seguir em vigília para que nenhuma árvore seja suprimida para que nenhuma ameaça aconteça aconteça ao nosso patrimônio que é o patrimônio da ciência universitária da ciência brasileira e também do patrimônio da nossa cidade que são aquelas árvores que é aquele território que é aquele estádio que eu sei que faz parte da vida de tantos e tantas que até hoje estudam ali naquele espaço frequentam os jogos os shows e diversos outros e fazem parte daquela comunidade da Regional Pampulha ali de diversas formas então enquanto com o Juve a gente vai soltar inclusive se é que já não foi soltada uma nota o Conselho Municipal de Juventude uma nota em repúdio a realização do evento naquela área mas que esse evento ele possa ser organizado de outra forma em outras condições sem prejudicar sem danificar a nossa cidade e as demais e as demais instituições e demandas que a gente tem aqui na nossa na nossa cidade de Belo Horizonte é isso muito obrigada obrigada Bia pelo espaço nós que te agradecemos pessoal vocês me permitam fazer os últimos registros o Conselho Regional de Biologia Quarta Região estava conosco a vice-presidenta não pôde permanecer mas pediu que eu fizesse o registro o Conselho Regional de Biologia Quarta Região vem a público esclarecer que está acompanhando de perto as discussões e deliberações sobre a realização do evento automobilístico na região do entorno do Estádio Mineral em Belo Horizonte inclusive o Conselho inclusive esteve presente na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente Coman na última semana que autorizou a supressão de árvores na área para viabilizar a realização da corrida o Conselho contudo não teve direito a voto por ocupar uma cadeira de suplência no órgão cabe destacar ainda que a solicitação apresentada pelo representante do Conselho para que o processo fosse baixado em diligência o que garantiria mais tempo para que a proposta fosse debatida também foi negada pelos conselheiros titulares do Conselho Municipal de Meio Ambiente foi negado pelos conselheiros titulares do Conselho Municipal do Meio Ambiente o Conselho Regional de Biologia salienta que não se opõe à realização de eventos que estimulem o turismo movimento em economia local contudo compreende que os diversos impactos ambientais apontados em parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente inviabilizam que o evento seja realizado na região escolhida para além da intervenção em espécimes arbóreos o estudo elencou questões como risco de contaminação de óleos para a área da Lagoa da Pampulha e riscos a fauna doméstica animais do hospital veterinário da UFMG e silvestre que habita fragmentos da mata nas proximidades o conselho segue acompanhando as discussões sobre o estudo e não se furtará a agir pelas esferas administrativas e judicial cabíveis para que prevaleça o bom senso de realocação do evento em espaço adequado essa é a posição do conselho regional de biologia quarta região durante a realização da audiência nós temos um chat que possibilita a participação das pessoas de onde quer que elas estejam então eu vou registrar as participações a Isabela de Belo Horizonte gostaria de reforçar o convite a manifestação que faremos no domingo com concentração às oito horas na frente da escola de veterinária da UFMG o Diogo de Betim com a devida licença expõe o quão lamentável é esta prática predatória em total desrespeito com a natureza e cidadãos belo-horizontinos prefeitura de Belo Horizonte e o conselho municipal do meio ambiente deveriam envergonhar-se de deliberar algo teratológico somente para atender uma ocasião efêmera esperamos nós os cidadãos de BH total apoio desta casa para intervir e deliberar em prol do meio ambiente Andréia de Belo Horizonte todo licenciamento ambiental precisa de alternativa locacional que comprove a impossibilidade de se realizar em outro local a não ser quando se trata de utilidade pública o que não é o caso existe esse estudo de alternativas locacionais o Walter de Belo Horizonte absurdo empreendimento sem consultar a UFMG e ainda usar seu nome induzindo a sociedade a pensar falsamente que estaria de acordo má fé que chama parabenizo ainda a atuação da promotora que está atenta a este caso absurdo Lucas de Belo Horizonte Lucas fez várias participações eu vou ler todas gostaria de saber como será realizado o monitoramento dos impactos da fauna animais vertebrados invertebrados e a distribuição de doenças perante a supressão vegetal alguns animais vão migrar para áreas da UFMG e para os bairros sendo que recentemente foram encontrados dois morcegos positivos para a raiva na região tem alguma expectativa de previsão de monitoramento quanto às consequências aos animais do Lucas também de BH quanto às consequências aos animais mantidos na UFMG e no hospital veterinário e considerando que perante a lei estadual 22.231 de 2016 considera-se maus tratos qualquer impacto que promova distúrbio psicológico e comportamental em animais quem será diretamente associado a essas alterações quanto aos estudos e pesquisas desenvolvidos desenvolvidos na UFMG principalmente aqueles que utilizam animais do biotério como será mediado o impacto de toda a movimentação e ruídos nos resultados alterados perante animais com modificações fisiológicas haverá alguma forma de avaliar esse impacto que é de extrema importância para a saúde coletiva e como será o impacto da supressão nos casos de dengue estamos falando do aumento da ilha de calor naquela localidade modificando diretamente o tempo extrínseco dos ovos e larvas existe algum plano para monitoramento destes casos? a Ilânia de Belo Horizonte além do prejuízo ao tratamento dos animais internados no hospital é preciso olhar pelos animais nativos que habitam a mata próxima ao minerão e os animais comunitários que se abrigam e vivem próximo ao local e mata a do Davi de Belo Horizonte infelizmente o povo de Belo Horizonte possui memória curta lembram que em novembro de 2023 tivemos recorde de calor em BH sensação térmica de mais 40 graus o foado e os vereadores estão acabando com Belo Horizonte bem na nossa frente para chegar em outubro votarem reelegerem todo mundo de novo já deu todo dia é uma notícia ruim vinda da prefeitura de Belo Horizonte foram as contribuições no chat durante a audiência vale lembrar que aqui nesta comissão eu apresentei ontem já foi aprovado um requerimento de visita técnica ao local da supressão então a gente tem pela comissão de meio ambiente mais uma ação a gente pode pensar em que isso ajuda toda visita técnica do poder legislativo estadual gera um documento um relatório técnico e não foram poucas as vezes que relatórios técnicos de comissões dessa casa foram importantes em outros processos eu cito um exemplo que rapidamente me veio à memória na questão da mineração na Serra do Curral que foi uma decisão da Justiça Federal que impediu a continuidade não foi? eu pela comissão de administração pública realizei três visitas técnicas que geraram robustos relatórios e tive a oportunidade de entregar nas mãos de todos os desembargadores que julgaram essa ação na Justiça Federal os documentos técnicos comprovando que ali não era o lugar para se autorizar a mineração da tamiza então é uma contribuição importante significativa que nós podemos construir dentro do parlamento eu costumo dizer que o parlamento a revolução não virá pelo parlamento mas nós precisamos ocupá-lo com as nossas vozes com as nossas necessidades utilizando esses instrumentos que possam se somar à luta que tem sido feita pela sociedade como bem demonstrado também já assumi o compromisso e conversei com a Fábia da UFMG que nós faremos exatamente esse mesmo instrumento de visita técnica pela comissão de educação no caso para os impactos na UFMG porque lá é o lugar mais adequado não o lugar mais adequado mas somando em mais uma comissão porque vai lá discutir as questões e os impactos relacionados à universidade já estamos combinando uma data para que isso possa acontecer então além de pedidos de esclarecimentos aqui na comissão de meio ambiente é requerimento de minha autoria também o pedido de informações à prefeitura nós fizemos isso e aprovado esse requerimento antes do início dos cortes então são formas que objetivamente nós podemos contribuir eu falei que eu tinha uma boa notícia porque agora às 17 horas e às 17 horas e 25 minutos eu tive também uma decisão da ação popular que nós ajuizamos ontem com o pedido de liminar então eu queria dizer que a gente tem duas liminares agora se é que pode se explicar assim eu estava tentando eu estava tentando gente como eu vou explicar isso como eu vou explicar isso nós ajuizamos a ação popular ontem a nossa ação popular foi protocolada ontem ainda ontem nós fizemos contato com o gabinete do juiz responsável que ficou responsável pela nossa ação popular e fizemos contato com o gabinete do juiz hoje também pela manhã e às 17 horas e 25 minutos conforme consta no documento eu recebi aqui intimação medida urgente deferida então a gente tem duas decisões liminares para a suspensão do corte eu quero lembrar também gente que a suspensão dos cortes é uma parte importante da briga mas a gente tem uma briga muito maior quero lamentar a ausência da prefeitura da prefeitura a prefeitura na minha avaliação não tinha o direito de se omitir e se ausentar dessa audiência pública porque nós estamos falando de uma administração pública que presta informações à sociedade eu não posso escolher para quem eu presto informações sendo o executivo municipal quero lamentar mas eu também quero lamentar a ausência do responsável pelo empreendimento que também foi convidado e eu vou dizer o quanto a Estocar está perdendo porque ela está ficando associada a um debate ruim e negativo por essa tentativa de imposição de realizar um empreendimento onde não cabe o empreendimento então aquilo que nós poderíamos ver bem que bacana estamos sediando esse empreendimento gerou emprego enfim rapidamente a repercussão que aí não é só entre nós esse é um assunto que furou todas as bolhas a Estocar está sendo agregada a uma avaliação negativa porque ela está sendo responsabilizada pelas árvores que já foram assassinadas ontem não é não? não sei se estou falando errado a palavra assassinadas mas eu queria usar algo que desse a dimensão do que foi a Estocar está responsável pelo que aconteceu ontem está responsável pelo que pode acontecer e está responsável por colocar em risco tantas questões ambientais naquela região então eu sugeriria se alguém me perguntasse se ninguém me perguntou mas se alguém me perguntasse eu sugeriria rever esta posição porque Belo Horizonte está muito atenta ao que está acontecendo a rápida mobilização ontem a disposição das pessoas com seus corpos que impediram porque a gente poderia estar realizando essa audiência sem árvore mais lá nós poderíamos estar realizando essa audiência e ter comemorado duas decisões liminares sem o que fazer com essas decisões porque eu não teria mais árvore não é? então ela está sendo cada é uma situação que ela está sendo associada cada vez mais a algo nós não queremos a Estocar no Mineirão então escutem a sociedade escutem dá tempo dá tempo de rever escutem porque essa audiência feita aqui as pessoas que com seus corpos impediram que acontecesse a tragédia ainda maior do que aconteceu ontem demonstra a disposição de que essas pessoas e tantas outras que não estão aqui não vão desistir de lutar contra a Estocar no Mineirão esse é o recado dessa audiência aqui a gente teve deputado federal deputado estadual vereadores sociedade civil muito bem organizada Universidade Federal de Minas Gerais várias discussões técnicas e posicionamentos políticos porque ter posição política não é um problema a gente não pode falar contra a política porque é falar contra a política que a gente está vendo os nossos conselhos sendo ocupados por poder econômico não é? porque aí as pessoas a gente vai falando contra a gente não fala-se contra a política e aí enquanto se fala contra a política o poder econômico está ocupando a política e decidindo a favor deles vale a pena a gente refletir essas composições de conselhos municipais do meio ambiente porque no conselho estadual do meio ambiente a gente enfrenta a mesma coisa o conselho estadual do meio ambiente aprovou a liberação da mineração na Serra do Curral aprovou a expansão da mineração lá em Congonhas com tudo dizendo que não era para ter aquela expansão aprova a expansão lá em Conceição do Mato Dentro e todo mundo numa violação de direitos numa violação da destruição do nosso meio ambiente aprovou a ampliação da Samarco depois do crime que ela cometeu na região tudo isso é o meio ambiente aprovando então a gente precisa em outra oportunidade debater esses conselhos que a gente tem que se reorganizar que esses conselhos tem se constituído lamentavelmente em conselhos de ataque ao meio ambiente que na prática tem se colocado pessoal quero agradecer muito a amplíssima mobilização são feitas sim e eu queria agradecer a vocês que foi uma vergonha da família nós hoje não temos um resumo geral a igual municipal da causa animal e no geral eles podem exercer na paixão para cá mas eles não sabem que é uma causa eles não sabem que é uma causa que é um resumo que é um resumo que é um resumo que é um resumo especial porque eu tenho que me dava aqui dentro a aula que é a sua presença que é um resumo que foi muito bom nesse caso que eu me chamo de vocês eu me chamo de expressão lá de vocês e de seu apoio porque eu estou aqui até tarde preparando todos os documentos que eles foram mandados por vocês e o mundo está fazendo apesar da sua presença de cabelo e que está dando a nossa aula eu vou deixar um trabalho de cidadão que é um resumo 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 muito obrigado obrigada então pessoal agradecer essa importante necessária mobilização contem com os mandatos que tiveram e outros que não tiveram que fazem parte dessa luta às vezes as pessoas estão em outras frentes de batalha a gente está enfrentando muitas batalhas que precisam ser feitas ao mesmo tempo às vezes a gente não consegue estar em todas elas ao mesmo tempo enquanto eu presidi aqui a deputada Bela presidi uma outra audiência em que eu era coautora do requerimento então a gente vai se dividindo e ela queria estar aqui porque é uma pauta também que ela faz com muita força mas acontece às vezes a gente tem que se dividir não citei esse exemplo de nós duas mas tem mais parlamentares com que a gente possa contar nessa luta eu posso reafirmar por mim contem com a força de uma professora primária na luta para que não tenha estocar no mineral está bem? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas nós fizemos o que a prefeitura teve medo de fazer a prefeitura teve medo de povo e não fez nenhum debate nós fizemos um excelente debate quase seis horas de audiência pública e só quero dizer a vocês que quantos mais debates forem necessários nós faremos faremos essas próximas visitas técnicas orar e vigiar nas decisões judiciais porque eu já vi muita decisão boa importante para nós cair pela madrugada orar e vigiar é o que eu sempre digo na política orar e vigiar e trabalhar também tem essa parte orar e vigiar e trabalhar então fiquemos atentos e vamos cuidar de todos esses aspectos da nossa luta está bem? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado 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 Obrigada.